CAPÍTULO 4 AÇÕES ORDINÁRIAS Surtos ocasionais de duas doenças extremamente contagiosas, o medo e a ganância, sempre hão de ocorrer na comunidade dos investidores. O momento dessas epidemias é imprevisível. E elas produzirão aberrações de mercado igualmente imprevisíveis, tanto no que diz respeito à duração quanto à gravidade. Por isso nunca tentamos antecipar o começo nem o fim de qualquer uma das duas. Nosso objetivo é mais modesto e apenas tentamos ter medo quando as outras pessoas se mostram gananciosas, e somos gananciosos somente quando as outras pessoas estão com medo. Neste momento em que estou escrevendo, não se vê muito medo em Wall Street. O que prevalece é a euforia e por que seria diferente? O que poderia ser mais estimulante do que participar de um mercado em alta, no qual as recompensas para os proprietários das empresas se tornam gloriosamente desvinculadas do arrastado desempenho dessas companhias? No entanto, infelizmente, as ações não conseguem ter um desempenho superior ao das empresas para sempre. Aliás, por causa dos custos pesados de transação e de gestão de investimentos que enfrentam, é inevitável que, considerando um horizonte de longo prazo, os acionistas como um todo tenham resultados inferiores aos das empresas que possuem. Se as empresas americanas, em conjunto, têm ganhos de cerca de 12% sobre participações acionárias ao ano, os ganhos dos investidores são significativamente menores. Mercados em alta podem ofuscar as leis matemáticas, mas não conseguem revogá-las. 1986 Superação de custos por indexação Para Berkshire e outros proprietários de ações de empresas americanas, tem sido fácil prosperar ao longo dos anos. Entre 31 de dezembro de 1899 e 31 de dezembro de 1999, para dar um exemplo efetivo de longo prazo, o índice Dow Jones subiu de 65,73 para 11.497,12. Adivinhe qual é a taxa de crescimento anual necessária para gerar esse resultado? A resposta surpreendente está no fim deste ensaio. Esse aumento enorme se deve a uma razão simples, e ao longo do século, as empresas americanas tiveram um desempenho extraordinário, e os investidores surfaram nessa onda de prosperidade. E elas continuam indo bem. Mas agora os acionistas, por uma série de lesões autoinfligidas, estão reduzindo de maneira significativa os retornos que vão obter com seus investimentos. A explicação de como isso ocorre começa com uma verdade fundamental, em exceto alguns casos sem importância, como falências, em que parte das perdas da empresa são assumidas pelos credores. O máximo que o conjunto dos proprietários consegue obter, de hoje até o dia do juízo final, é exatamente o valor que as próprias companhias obtiveram. Também é verdade que, ao comprar e vender com inteligência ou sorte, talvez o investidor fique com uma fatia maior do bolo, às custas do investidor B. E, sim, todos os investidores se sentem mais ricos quando as ações disparam. No entanto, um proprietário só pode sair do negócio se conseguir alguém para ficar em seu lugar. Quando um investidor vende na alta, outro precisa comprar na alta. Para os proprietários como um todo, simplesmente não existe nenhuma mágica e nenhuma chuva de dinheiro vinda do espaço sideral para possibilitar que extraiam riqueza das empresas além daquela criada por elas mesmas. De fato, o ganho dos proprietários precisa ser menor do que o das suas empresas por causa dos custos friccionais. E este é o meu argumento, e agora esses custos alcançaram valores que farão com que os acionistas ganhem bem menos do que a média histórica. Para entender como esse número foi inflado, imagine por um instante que todas as empresas americanas pertencem, e sempre irão pertencer, a uma única família. Vamos chamá-la de família fortuna. Após o pagamento de impostos sobre dividendos, os fortuna ficam mais ricos para cada geração em termos do lucro agregado obtido por suas companhias. Hoje, esse montante é de cerca de 700 bilhões de dólares anuais. A família, é claro, gasta parte desses dólares e capitaliza a quantia que sobra em benefício próprio. Na casa dos fortuna, todos enriquecem no mesmo ritmo e tudo é harmonioso. Mas agora vamos supor que alguns ajudantes com boa lábia se aproximem da família e convençam cada um de seus integrantes a tentar ser mais esperto do que os outros parentes ao fechar com eles operações de compra e venda de certas participações. Os ajudantes, por uma comissão, sem dúvida, fazem a gentileza de cuidar dessas transações. Os fortuna ainda são donos de todas as empresas americanas. Essas negociações só reorganizam quem possui o que. Assim, o ganho anual de riqueza da família diminui e se iguala aos ganhos das empresas americanas menos as comissões pagas. Quanto mais os membros da família negociam, mais suas fatias do bolo diminuem, enquanto as duas ajudantes aumentam. Esse fato não passa despercebido por esses ajudantes corretores e eles precisam que haja atividade e, de várias maneiras, buscam incentivá-la. Depois de um tempo, a maioria dos integrantes da família percebe que não está se saindo muito bem nesse novo jogo, uma espécie de vou derrotar o meu irmão. Aí entra uma nova leva de ajudantes. Esses recém-chegados explicam a cada membro do clã Fortuna que, sozinho, ele nunca será mais esperto do que o restante da família. Sugerem então o seguinte remédio, contrate um gestor, é, nós mesmos, para garantir um serviço executado de maneira profissional. Esses ajudantes gestores continuam a empregar os ajudantes corretores para as negociações, talvez os gestores até intensifiquem essa atividade de modo a permitir que os corretores prosperem ainda mais. No geral, agora uma fatia maior do bolo vai para as duas classes de ajudantes. A família fica cada vez mais frustrada. Todos os seus integrantes passaram a contratar profissionais. Ainda assim, as finanças do grupo como um todo pioraram. Qual seria a solução? Arranjar mais ajuda, é evidente. E ela chega pelas mãos de planejadores financeiros e consultores institucionais, que intervêm para aconselhar os Fortuna na seleção dos ajudantes gestores. Atordoada, a família agradece a ajuda. A essa altura, os parentes já sabem que não conseguem escolher as melhores ações nem quem melhora as selecione. Por quê? Alguém poderia perguntar, teriam a expectativa de saber escolher o melhor consultor para eles? Mas essa questão não ocorre aos Fortuna e, com certeza, os ajudantes consultores não vão levantá-la. Os Fortuna, que agora sustentam três classes de ajudantes caros, descobrem que os resultados pioraram e entram em desespero. Mas, quando estavam prestes a perder a esperança, eis que surge um quarto grupo, vamos chamá-los de hiper-ajudantes. Essa gente simpática explica aos Fortuna que a causa desses resultados insatisfatórios é que os ajudantes em ação, corretores, gestores, consultores, não estão motivados o suficiente, além de só agirem no automático. O que vocês poderiam esperar de um bando de zumbis, indagam os novos ajudantes. Esses últimos recém-chegados oferecem uma solução simples, de tirar o fôlego e paguei mais dinheiro a eles. Cheios de autoconfiança, os hiper-ajudantes afirmam que cada integrante da família deve desembolsar enormes pagamentos pontuais, além de comissões fixas, a serem depositadas com rigor, com o objetivo de enfim deixar os parentes para trás. Os mais observadores percebem que alguns dos hiper-ajudantes são, na verdade, apenas ajudantes gestores de uniforme novo, no qual está costurado um nome sexy como Head Funds ou Private Equity. Entretanto, os novos ajudantes garantem aos Fortuna que essa mudança de vestimento é de extrema importância por conferir poderes mágicos semelhantes aos adquiridos pelo pacato Clark Kent quando ele veste seu uniforme de super-homem. Mais tranquila após a explicação, a família resolve pagar mais. E é a este ponto que chegamos hoje, e agora uma parte recorde dos ganhos que iriam na sua totalidade para os proprietários, se todos eles só ficassem sentados numa cadeira de balanço, vai para um exército inchado de ajudantes. Um fenômeno particularmente dispendioso é a pandemia recente de acordos de lucro, por meio dos quais os ajudantes recebem grandes porções dos ganhos quando são inteligentes ou têm sorte e deixam todas as perdas para os membros da família, e ainda as altas comissões fixas, quando são burros ou azarados, ou, em algumas ocasiões, desonestos. Após um número suficiente de arranjos como esse, se der cara, o ajudante fica com grande parte dos ganhos, se der coroa, os Fortuna perdem e pagam caro por esse privilégio. Talvez seja mais adequado chamar a família de infortúnio. Na realidade, hoje essa família tem custos friccionais de todos os tipos que, às vezes, chegam a 20% do lucro das empresas americanas. Ou seja, o fardo de pagar ajudantes pode fazer com que os investidores americanos, como um todo, só tenham ganhos de cerca de 80% do que obteriam se ficassem parados e não dessem ouvidos a ninguém. Muito tempo atrás, Sarisaki Newton nos legou três leis do movimento, que foram obra de um gênio. Mas os talentos de Sarisaki não abrangiam os investimentos. Ele perdeu um bom dinheiro na bolha do mar do Sui, mais tarde, explicou isso da seguinte maneira, consigo calcular o deslocamento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Se não tivesse ficado traumatizado com essa perda, Sarisaki poderia muito bem ter descoberto a quarta lei do movimento, para os investidores como um todo, os retornos diminuem à medida que o movimento aumenta. Aqui está a resposta à pergunta feita no início deste ensaio. Para ser bem específico, o índice Dow Jones aumentou de 65,73 para 11.497,12 no século XX, o que equivale a um ganho de 5,3% composto anualmente. Os investidores também teriam recebido dividendos, é claro. Para alcançar a mesma taxa de ganho no século XXI, o Dow Jones terá que chegar, até 31 de dezembro de 2099, a Prepare-se, a exatos 2.011.011,23. Mas estou disposto a me contentar com 2 milhões, já se passaram 6 anos deste século, e o Dow não teve nenhum ganho. Após escrever o ensaio anterior, ofereci publicamente 500 mil dólares em uma aposta, e nenhum profissional de investimento conseguiria selecionar um conjunto de pelo menos 5 hedge funds e meios de investimento altamente populares, cujas tarifas são altas, que, durante um longo período, superariam o desempenho de um fundo de índice de gestão passiva do S&P 500, que cobre taxas meramente simbólicas. Sugeri uma aposta de 10 anos e nomeei um fundo de baixo custo do Vanguard S&P como meu candidato. 2005. Eis o placar final da aposta. O ganho final de 2008 a 2017 do fundo de índice do S&P foi de 125,8%, para um ganho médio anual de 8,5%. Os valores comparativos para cada um dos fundos de fundos foram, respectivamente, em 21,7% e 2,0%, 42,3% e 3,6%, 87,7% e 6,5%, 2,8% e 0,3% e 27,0% e 2,4%. Fiz essa aposta por dois motivos, em um, para alavancar minha despesa em uma soma desproporcionalmente maior, a qual, se o resultado fosse o que eu esperava, seria distribuída no início de 2018 para a Gelsink, de Omaha, e a 2, para divulgar a certeza de que minha escolha era um investimento de custo quase zero em um fundo de índice de gestão passiva do S&P 500, teria, com o tempo, resultados melhores do que os alcançados pela maioria dos profissionais de investimento, por mais prestígio e incentivo que esses ajudantes tivessem. Abordar essa questão é de extrema importância. Investidores americanos pagam quantias exorbitantes aos consultores todos os anos, e muitas vezes, incorrem em vários níveis de custos indiretos. Como um todo, esses investidores obtêm o que o dinheiro deles vale. Ainda como um todo, eles recebem de fato algo pelas despesas que têm? A Proteja Partners, que fez a aposta comigo, escolheu cinco fundos de fundos, esperando que superassem o S&P 500. Não foi uma amostragem pequena. Esses cinco fundos de fundos, por sua vez, detinham participações em mais de 200 hedge funds. A Proteja é uma firma de consultoria que conhece profundamente. O Wall Street selecionou cinco especialistas em investimentos que, por sua vez, contrataram várias centenas de outros especialistas em investimentos, sendo que cada um administrou seu próprio hedge fund. Essas pessoas reunidas formaram uma equipe de elite, operando com cérebros, adrenalina e confiança. Os gestores dos cinco fundos de fundos contavam com uma vantagem extra, em podiam, e de fato fizeram isso, reorganizar as carteiras de hedge funds ao longo de 10 anos, ao investirem em novas estrelas, enquanto saíam de suas posições em fundos cujos gestores haviam perdido a mão. Todos os agentes do lado da Proteja receberam altos incentivos, tanto os gestores de fundos de fundos quanto os gestores de hedge funds selecionados por eles compartilharam quantias consideráveis em ganhos, mesmo os obtidos apenas pela tendência comum de alta do mercado. Em cada período decenal, desde que assumimos o controle da Berkshire, os anos com ganhos pelo S&P 500 excederam os de perdas em 100%. Esses incentivos para o desempenho, devemos enfatizar, foram a cereja do bolo, que era enorme e saboroso, e mesmo que os fundos perdessem dinheiro dos investidores durante a década, os gestores poderiam enriquecer bastante. Isso ocorreria porque as tarifas fixas, com uma média de espantosos 2,5%, ou algo assim, eram pagas todos os anos pelos investidores dos fundos de fundos. Parte desse valor ficava com os gestores dos 5 fundos de fundos, enquanto o saldo ia para os mais de 200 gestores dos hedge funds relacionados. Quero enfatizar que não houve nada de anormal no comportamento do mercado de ações ao longo desse período de 10 anos. Se uma pesquisa com especialistas em investimentos tivesse sido feita no fim de 2007 para prever os retornos das ações ordinárias de longo prazo, é provável que as estimativas ficassem, na média, próximas aos 8,5% efetivamente entregues pelo S&P 500. Ganhar dinheiro naquele ambiente deveria ter sido fácil. De fato, os ajudantes de Wall Street receberam somas assombrosas. Embora esse grupo tenha prosperado, para muitos de seus investidores aquela foi uma década perdida. O desempenho vem, o desempenho vai. As tarifas nunca diminuem. Essa aposta exemplifica outra lição importante e, embora os mercados em geral sejam racionais, eles fazem loucuras de vez em quando. Aproveitar as oportunidades oferecidas nesses momentos não requer uma grande inteligência, um diploma em economia ou familiaridade com os jargões de Wall Street, como Alfa e Beta. O que os investidores precisam, na verdade, é da capacidade de ignorar o medo ou entusiasmo da multidão e de focar em alguns fundamentos simples. Estar disposto a parecer pouco criativo durante um longo período ou ao mesmo tolo também é essencial. Tenho certeza de que, em quase todos os casos, os gestores de ambos os níveis eram pessoas honestas e inteligentes. Mas os resultados para seus investidores foram desanimadores, aliás, bastante desanimadores. E, infelizmente, as tarifas fixas cobradas por todos os fundos e fundos de fundos envolvidos, nas quais não tinham qualquer justificativa com base no desempenho, eram tão altas que os gestores receberam recompensas de grande vulto durante os nove anos que se passaram. Como talvez dissesse Gordon Jacko em Nas Gratificações Nunca Dormem. Provavelmente, os gestores dos hedge funds ligados à nossa aposta receberam pagamentos um pouco abaixo do padrão vigente, de 2,20, o que significa uma taxa fixa anual de 2%, a qual deve ser paga mesmo quando as perdas são enormes, e 20% do lucro sem recuperação ou caso anos bons sejam seguidos de outros ruins. Com esse arranjo assimétrico, a capacidade de um operador de hedge fund de apenas acumular ativos sob sua gestão tornou muitos deles extraordinariamente ricos, mesmo quando seus investimentos tiveram um desempenho ruim. E ainda não terminamos de falar das gratificações. Não se esqueça, é preciso alimentar também os gestores de fundos de fundos. Eles receberam uma quantia extra que, de forma habitual, era fixada em 1% dos ativos. Então, apesar do péssimo histórico geral dos 5 fundos de fundos, alguns tiveram bons anos e cobraram taxas de performance. Por isso estimo que, ao longo de 9 anos, cerca de 60% socorro. De todos os ganhos obtidos pelos 5 fundos de fundos acabaram desviados para os dois níveis de gerência. Essa foi a recompensa indevida que receberam por realizar algo muito aquém do que as centenas de sócios limitados deles poderiam ter alcançado por conta própria, sem esforço e praticamente sem custo. Existem, é claro, alguns indivíduos qualificados que têm uma grande probabilidade de superar o S&P após longos períodos. Mas, desde o começo da minha vida, só identifiquei uns 10 profissionais que considerei capazes de realizar essa façanha. Sem dúvida, existem muitas centenas de pessoas, quem sabe, milhares, que não tive a oportunidade de conhecer com habilidades comparáveis às desses 10 que mencionei. Afinal, não se trata de uma tarefa impossível. O problema é que a grande maioria dos gestores que tentam superar o desempenho do S&P vai fracassar. Também é muito alta a probabilidade de a pessoa que solicita seus recursos não ser a exceção que vai se sair bem. Bill Huan, um ser humano maravilhoso, em quem identifiquei com boa dose de certeza, 60 anos atrás, a capacidade de obter retornos de investimentos superiores a longo prazo, soube expressar isso muito bem e na gestão de investimentos, existe uma progressão dos inovadores para os imitadores, e daí, para o enxame de incompetentes. Para complicar ainda mais a busca do raro gestor que faz jus à alta remuneração embolsada, temos o fato de alguns profissionais de investimento, assim como certos amadores, terem sorte durante períodos curtos. Se mil gestores fizerem uma previsão de mercado no início de determinado ano, é muito provável que pelo menos um deles acerte por nove anos consecutivos. Claro, mil macacos teriam a mesma probabilidade de gerar um profeta aparentemente sábio. Mas ainda assim haveria uma diferença, o macaco sortudo não teria uma fila de gente à sua procura para lhe confiar seus investimentos. Por fim, existem três realidades conectadas que fazem com que o sucesso do investimento gere um fracasso. Em primeiro lugar, um bom histórico atrai em pouco tempo uma enxurrada de dinheiro. Em segundo, grandes quantias acabam funcionando como uma âncora que paralisa o desempenho do investimento, o que é fácil realizar com milhões vira uma batalha com bilhões a é de chorar. Em terceiro, a maioria dos gestores, no entanto, vai buscar dinheiro novo mediante uma equação pessoal, ou seja, quanto mais fundos eles administram, maiores são as comissões. Para concluir, enquanto trilhões de dólares ficam sob a administração do povo de Wall Street que cobra tarifas altas, em geral são os gestores que colhem lucros exorbitantes, não os clientes. Tanto os grandes quanto os pequenos investidores devem se ater aos fundos de índice de baixo custo. Com o passar dos anos, muitas vezes me pediram conselhos sobre investimentos, e conforme eu respondia, aprendi bastante sobre o comportamento humano. Minha recomendação habitual tem sido um fundo de índice do S&P 500 de baixo custo. De modo geral, meus amigos que têm somente posses modestas seguiram a minha sugestão, devo dar esse crédito a eles. Contudo, acredito que nenhum dos indivíduos extremamente ricos, fundos de pensão ou instituições a quem dei esse mesmo conselho seguiu minhas recomendações. Agradeceram gentilmente e partiram para ouvir o canto da sereia de um gestor que cobra caro ou, no caso de muitas instituições, foram procurar outra espécie de perajudante chamada consultor. Só que esse profissional enfrenta um problema. Você consegue imaginar um consultor de investimentos que diz aos clientes, ano após ano, para continuarem depositando em um fundo de índice que réplica o S&P 500? Isso seria suicídio profissional. No entanto, tarifas altas são despejadas nas mãos dessas hiperajudantes quando eles recomendam pequenas mudanças gerenciais mais ou menos a cada ano. Com frequência, esse conselho vem na forma de um palavreado esotérico para explicar por que estilos de investimento da moda ou tendências econômicas correntes tornam tal mudança apropriada. Os ricos estão acostumados a acreditar que a vida lhes destina tudo o que há de melhor em termos de alimentação, escolaridade, entretenimento, moradia, cirurgia plástica, ingressos para jogos esportivos, entre outras coisas. Acham que o dinheiro deles deveria comprar algo superior ao que está acessível às massas. Em muitos aspectos da vida, de fato, a riqueza conquista produtos ou serviços de primeira linha. Por esse motivo, as elites financeiras, indivíduos ricos, fundos de pensão, dotações para universidades, etc., têm grande dificuldade em adotar com placidez um produto ou serviço financeiro que também esteja disponível para quem investe apenas alguns milhares de dólares. Essa relutância dos ricos costuma prevalecer, embora esteja claro que o produto em questão é, com base na expectativa, a melhor escolha. Minha estimativa, muito aproximada, reconheço, é que a busca da elite de uma consultoria de investimento de maior qualidade levou a um desperdício total de mais de 100 bilhões de dólares na última década. Pense nisto, e mesmo uma tarifa de 1% sobre alguns trilhões de dólares vai gerar uma bolada. É claro que nem todo investidor que colocou dinheiro em hedge funds há 10 anos ficou para trás em relação ao retorno do ESP 500. Mas acredito que meu cálculo do déficit agregado seja conservador. Grande parte do prejuízo financeiro atingiu os fundos de pensão dos funcionários públicos. É lamentável que muitos deles não tenham recursos suficientes, em parte porque sofreram um golpe duplo em baixo desempenho dos investimentos acompanhado de tarifas elevadas. Como resultado, os ativos desses fundos tiveram déficits que, durante décadas, precisarão ser compensados pelos contribuintes locais. O comportamento humano não vai mudar. Indivíduos ricos, fundos de pensão, dotações e similares vão continuar a achar que merecem algo a mais em termos de recomendação de investimento. Os consultores que jogarem de modo inteligente com essa expectativa vão enriquecer muito. Este ano, talvez a poção mágica esteja nos hedge funds, no próximo, pode ser outra coisa. O resultado provável desse desfile de promessas pode ser resumido em um ditado, quando uma pessoa com dinheiro encontra outra com experiência, quem tinha experiência termina com o dinheiro e quem tinha dinheiro ganha experiência. Muito tempo atrás, meu cunhado Homer Rogers trabalhava como agente de vendas de produtores de carne em Omaha. Perguntei a ele como tinha convencido fazendeiros e pequenos produtores a contratá-lo para intermediar a venda de porcos e gado para compradores das quatro grandes empresas de empacotamento de carne, a Swift, Kudai, Wilson e Armour. Afinal, os porcos eram apenas porcos, enquanto os compradores eram especialistas que sabiam até o último centavo quanto valia cada animal. Como então? Perguntei a Homer. Um agente de vendas conseguiria obter um resultado melhor do que os demais? Homer me lançou um olhar de pena e falou, em Warren, a questão não é como vender, é como falar no assunto. O que deu certo nas fazendas continua dando certo em Wall Street. 2016. Atração de acionistas de qualidade. Em alguns meses, é provável que as ações da Berkshire sejam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, a Nise. Essa operação se tornaria possível graças a uma nova regra de listagem definida pelo Conselho de Diretores da Bolsa, que solicitou sua aprovação à SEC à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Se essa aprovação ocorrer, esperamos pedir um registro. Acreditamos que ele será concedido. Até o momento, a Bolsa de Valores exige que as empresas recém-listadas tenham, no mínimo, dois mil acionistas, cada um deles com pelo menos cem ações. O objetivo dessa regra é assegurar que as empresas listadas na Nise desfrutem da participação do investidor amplo que contribui para a organização do mercado. O padrão de cem ações corresponde à unidade de negociação, ao lote padrão, para todas as ações ordinárias listadas hoje. Como em 1988 a Berkshire tinha relativamente poucas ações em circulação, ou 1.146.642, a empresa não contava com o número de detentores do mínimo de cem ações exigido pela Bolsa. No entanto, uma participação de dez ações da Berkshire representa um compromisso de investimento significativo. Na verdade, o valor de dez ações da nossa empresa é maior do que o de cem ações de qualquer papel listado na Nise. A Bolsa, portanto, está disposta a permitir que as ações da Berkshire sejam negociadas em lotes padrão de dez ações. A regra proposta pela Nise simplesmente fazenda com que o mínimo de 2.000 acionistas deixe de se basear em detentores de pelo menos 100 ações e passe a ser mensurado por detentores de pelo menos um lote padrão. A Berkshire atende com facilidade a esse requisito. Charlie e eu estamos satisfeitos com a perspectiva de listagem em Bolsa de Valores, pois acreditamos que essa mudança beneficiará nossos acionistas. Temos dois critérios para avaliar qual é o melhor mercado para as ações da Berkshire. Primeiro, esperamos que as ações sejam negociadas de modo regular por um preço racional em relação ao valor intrínseco do negócio. Se isso acontece, cada acionista obtém um resultado de investimento próximo ao dos negócios da Berkshire durante o período de propriedade. Esse desfecho está longe de ser automático. Muitas ações oscilam entre níveis extremos de falta e de excesso de valorização. Quando isso acontece, os proprietários são recompensados ou penalizados de uma maneira totalmente diferente do desempenho da empresa durante aquele período de propriedade. Queremos evitar resultados inconstantes como esses. Nosso objetivo é fazer com que nossos sócios acionistas lucrem com as conquistas da empresa, não graças ao comportamento tolo dos coproprietários. Preços racionais consistentes são resultado da existência de proprietários racionais, tanto os atuais quanto os futuros. Todas as nossas políticas e comunicações são pensadas para atrair o proprietário de longo prazo orientado para os negócios e para filtrar possíveis compradores cujo foco seja de curto prazo e voltado para o mercado. Até o momento, fomos bem-sucedidos nessa tentativa. As ações da Berkshire têm sido vendidas, de maneira frequente e incomum, em uma faixa estreita, próxima ao valor intrínseco do negócio. Não acreditamos que a listagem nanise melhore nem diminua as perspectivas da Berkshire, de vender de maneira sistemática por um preço apropriado. A qualidade dos nossos acionistas produzirá um bom resultado em qualquer mercado. No entanto, acreditamos que a listagem em bolsa reduzirá os custos de transação para os acionistas da Berkshire e isso é importante. Embora nosso objetivo seja atrair acionistas que permaneçam por muito tempo, também queremos minimizar os custos gerados pela entrada e saída deles. A longo prazo, as recompensas agregadas, sem contar os impostos, para nossos proprietários serão iguais aos ganhos de negócios obtidos pela empresa, descontando os custos de transação determinados pelo mercado, ou seja, as comissões cobradas pelos corretores mais os spreads líquidos alcançados pelos formadores de mercado. No geral, acreditamos que esses custos de transação serão reduzidos de maneira considerável pela listagem nanise. Os custos de transação são bem pesados para ações muito negociadas, correspondendo, não raro, a pelo menos 10% do lucro de uma empresa de capital aberto. Com efeito, esses custos representam um imposto robusto para os proprietários, embora se baseiem em decisões individuais de promover uma dança das cadeiras e sejam pagos à comunidade financeira, não a Washington. Nossas políticas e sua atitude de investimento reduziram esse imposto para os proprietários da Berkshire ao que acreditamos ser o nível mais baixo entre as grandes empresas de capital aberto. Quando formos listados nanise, esses custos para nossos proprietários devem diminuir ainda mais, pois o spread do formador de mercado será reduzido. Um último comentário em Tenha Certeza de que não buscamos a listagem nanise com o objetivo de obter uma avaliação mais alta das ações da Berkshire. Elas devem ser vendidas nanise, e esperamos que o sejam, por preços próximos aos que seriam determinados pelo mercado de balcão, em circunstâncias econômicas semelhantes. A listagem na Bolsa de Valores de Nova Iorque não deve induzir você a comprar ou vender, e é apenas para reduzir seus custos, caso decida fazer uma dessas coisas. 1988 As ações da Berkshire foram listadas nanise em 29 de novembro de 1988. Vou esclarecer um ponto não abordado na carta anterior, e embora o nosso lote padrão para negociação nanise seja de 10 ações, é possível comprar ou vender qualquer número de ações a partir de 1. Conforme a carta anterior explica, nosso objetivo principal com a listagem era reduzir os custos de transação, e acreditamos que ele vem sendo alcançado. Geralmente, o spread entre o lance e o preço pedido nanise tem estado bem abaixo do spread que prevalecia no mercado de balcão. A Henderson Brothers, Inc., especialista nas nossas ações, é a mais antiga firma especializada ainda em atuação na Bolsa. O criador da empresa, William Thomas Henderson, comprou o assento dele por 500 dólares em 8 de setembro de 1861. Há pouco tempo, os assentos estavam sendo vendidos por cerca de 625 mil dólares. Entre as 54 firmas que atuam como especialistas, a HBI ocupa o segundo lugar em número de ações designadas, com 83. Ficamos contentes quando a Berkshire foi alocada para a HBI, e o desempenho da firma tem nos agradado muito. O presidente de Maguari gerencia pessoalmente as negociações da Berkshire, e não poderíamos estar em melhores mãos. Em dois aspectos, existe a probabilidade de que nossos objetivos sejam um tanto diferentes das metas da maioria das empresas listadas. Primeiro, não pretendemos maximizar o preço de negociação das ações da Berkshire. Em vez disso, queremos que elas sejam negociadas em uma faixa limitada, bem próxima do valor intrínseco do negócio, o qual esperamos que aumente a uma taxa razoável, ou, melhor ainda, além do razoável. Em segundo lugar, desejamos que haja pouquíssima atividade de negociação. Se administrássemos uma empresa de capital fechado com alguns sócios passivos, ficaríamos decepcionados caso eles, e os seus substitutos, quisessem a todo momento deixar a parceria. Na gestão de uma empresa de capital aberto, o sentimento é o mesmo. Nosso objetivo é atrair proprietários de longo prazo que, na hora da compra, não tenham um cronograma ou um preço-alvo de venda, mas planejem permanecer conosco por prazo indeterminado. Não entendemos o executivo-chefe que almeja muita atividade em relação às ações, pois isso só pode ser alcançado se a toda hora muitos dos seus proprietários saírem do negócio. Em qual outra organização, seja uma escola, um clube, uma igreja, etc., os líderes comemoram quando um integrante vai embora? No entanto, se houvesse um corretor cujo sustento dependesse da rotatividade de membros em organizações como essas, pode ter certeza de que haveria alguém para incentivar movimentações, com comentários do tipo, em faz tempo que não há novidade no cristianismo, então quem sabe deveríamos mudar para o budismo na semana que vem. É claro que, de tempos em tempos, alguns proprietários da Berkshire precisam ou desejam vender, e ansiamos por bons substitutos que lhes paguem um preço justo. Assim, por meio das políticas, do desempenho e das comunicações da empresa, tentamos atrair novos acionistas que entendam nossas operações, compartilhem dos nossos horizontes de tempo e nos avaliem da mesma forma que nós fazemos. Se conseguirmos continuar atraentes para esse tipo de acionista e, algo igualmente importante, desinteressantes para aqueles com expectativas de curto prazo ou irrealistas, as ações da Berkshire devem ser vendidas com regularidade por preços vinculados de modo razoável ao valor de negócio. 1988. Desdobramento de ações e o pé invisível. Frequentemente nos perguntam por que a Berkshire não faz desdobramento de suas ações. Ao que parece, a suposição geral por trás dessa pergunta é a de que um desdobramento favorece o acionista. Nós discordamos. Vou explicar o motivo. Um dos nossos objetivos é fazer com que as ações da Berkshire Hathaway sejam vendidas por um preço vinculado de modo racional ao seu valor intrínseco. Mas observe que eu falei vinculado de modo racional, não idêntico, se empresas bem conceituadas estão vendendo ações no mercado com grandes descontos em relação ao valor, a Berkshire pode muito bem ser precificada de modo similar. A chave para um preço racional da ação são acionistas racionais, tanto os atuais quanto os futuros. Quando os detentores das ações de uma empresa e com os compradores em potencial atraídos por ela tendem a tomar decisões irracionais ou baseadas na emoção, surgem, com certa constância, alguns preços de ações bastante ridículos. Personalidades instáveis produzem avaliações instáveis. Talvez essas aberrações nos ajudem a comprar e vender ações de outras empresas, mas achamos que é tanto do seu interesse quanto do nosso minimizar a ocorrência delas no mercado, no caso da Berkshire. Obter somente acionistas de alta qualidade não é moleza. A senhora Astor, socialite nova-iorquina do século XIX, era a única a selecionar os escolhidos para desfrutarem de suas lendárias festas, mas qualquer um pode comprar uma ação. Não há como avaliar sócios que ingressam em um clube de acionistas quanto à capacidade intelectual, à estabilidade emocional, à sensibilidade moral ou às roupas aceitáveis. Portanto, escolher a linhagem do acionista talvez pareça um empreendimento impossível. Em larga medida, porém, achamos que é possível atrair e manter um grupo de proprietários de alta qualidade se comunicarmos de maneira sistemática a nossa filosofia empresarial e de propriedade, sem qualquer tipo de mensagem conflitante e, então, deixarmos a seleção natural seguir seu curso. Por exemplo, a seleção natural atrairá para um evento musical anunciado como ópera um público bem diferente daquele interessado em um show de rock, embora qualquer pessoa possa comprar ingressos para ambos. Com nossas políticas e comunicações, os anúncios que fazemos, tentamos atrair investidores que vão entender nossas operações, atitudes e expectativas. E, tão importante quanto isso, tentamos dissuadir quem não vai compreender. Queremos quem pensa em si mesmo como dono de empresa e invista em companhias com a intenção de permanecer por muito tempo. E queremos quem mantenha o foco nos resultados de negócios, não nas cotações. Uma minoria dos investidores tem tais características, mas contamos com uma seleção excepcional deles. Acredito que bem mais de 90%, mais de 95%, é provável, de nossas ações sejam de quem era acionista da Berkshire 5 anos atrás. E imagino que mais de 95% das nossas ações sejam de investidores para quem essa participação tem pelo menos o dobro do tamanho de alguns de seus outros investimentos. Entre as empresas de capital aberto com pelo menos vários milhares de acionistas e mais de um bilhão de dólares em valor de mercado, é quase certo que sejamos os líderes em acionistas que pensam e agem como proprietários. Elevar a qualidade de um grupo com essas características não é fácil. Se fizéssemos um desdobramento ou empreendêssemos outras ações com foco na cotação e não no valor de negócio, atrairíamos uma nova classe de compradores, inferior à dos vendedores que deixariam o negócio. O potencial comprador de uma ação estaria melhor se fizéssemos um desdobramento de 100 por 1 para que ele conseguisse comprar 100 ações? Aqueles que pensam assim e os que comprassem as ações por causa de ou na expectativa de um desdobramento definitivamente rebaixariam a qualidade do grupo que temos agora. Poderíamos de fato melhorar nosso grupo ao trocar alguns dos membros atuais, os de pensamento lúcido, por novos que se impressionam com facilidade, dão preferência ao papel, não ao valor, e ainda se sentem mais ricos com 9 notas de 10 dólares do que com uma de 100? Pessoas que compram por motivos não relacionados ao valor são suscetíveis a vender por razões não relacionadas ao valor. A presença delas no cenário acentuará as oscilações imprevisíveis de preço, sem ligação com os acontecimentos nos negócios. Tentaremos evitar políticas que atraiam compradores com foco de curto prazo em relação ao preço das nossas ações para favorecer as que chamam investidores de longo prazo bem informados, preocupados com os valores de negócios. Assim como você comprou suas ações da Berkshire em um mercado habitado por investidores racionais bem informados, também merece a chance de vender, caso um dia assim o queira, em um ambiente semelhante. Vamos trabalhar para garantir a existência desse mercado. Uma das ironias do mercado acionário é a ênfase na atividade. Os corretores usam termos como negociabilidade e liquidez para tecer elogios a empresas com alto giro das ações a quem não consegue encher seu bolso com certeza irá encher os seus ouvidos. Mas os investidores devem entender que o que é bom para o croupier não é bom para o cliente. Um mercado de ações hiperativo é o batedor de carteiras da empresa. Por exemplo, considere uma companhia atípica, com um lucro de, digamos, 12% sobre o patrimônio líquido. Suponha uma taxa de giro das ações altíssima, de 100% ao ano. Se a compra e a venda de ações forem negociadas pelo valor contábil, os proprietários dessa empresa hipotética vão pagar anualmente, em conjunto, 2% do patrimônio líquido da companhia pelo privilégio de transferir a propriedade. Essa atividade não contribui em nada para o lucro da empresa e significa que os proprietários perdem um sexto dele com o custo friccional da transferência. E esse cálculo não inclui a negociação de opções, o que aumentaria ainda mais os custos friccionais. O resultado de tudo isso é uma brincadeira bem cara de dança das cadeiras. Você consegue imaginar a grita que haveria caso um setor do governo impusesse um novo imposto de 16,67% sobre o lucro das empresas ou dos investidores? Com a atividade do mercado, os investidores podem impor a si mesmos um ônus equivalente a esse imposto. Estamos cientes do argumento da expansão do bolo, segundo qual essas atividades melhoram a racionalidade do processo de alocação de capital. Achamos que esse é um argumento capcioso e que, em termos gerais, mercados de ações hiperativos subvertem a alocação racional de capital e atuam para diminuir o bolo. Adam Smith acreditava que todos os atos não colusivos em um mercado livre eram guiados por uma mão invisível, a qual conduzia uma economia até o progresso máximo, que, na nossa visão, os mercados do tipo cassino e a gestão de investimentos de gatilho sensível agem como um pé invisível que tropeça e desacelera o avanço da economia. Compare as ações hiperativas com as da Berkshire. Hoje em dia, o spread BDSC das nossas ações é de cerca de 30 pontos, ou um pouco mais de 2%. Dependendo do volume da transação, a diferença entre os proventos recebidos pelo vendedor da Berkshire e o custo para o comprador pode variar de 4% em negociações envolvendo apenas algumas ações, a talvez um 1 ou 2%, a nas de grande porte, que podem reduzir tanto o spread do formador de mercado quanto a comissão do corretor. Como a maioria das ações da Berkshire é negociada em volumes razoavelmente altos, é provável que a média do spread em todas essas negociações não ultrapasse 2%. Enquanto isso, o giro real das ações da Berkshire, excluindo-se transações entre corretores, doações e legados, provavelmente é de 3% ao ano. Assim, nossos proprietários, em conjunto, pagam anualmente talvez 6,100 de 1% do valor de mercado da Berkshire pelos privilégios de transferência. De acordo com essa estimativa, muito aproximada, isso daria 900 mil dólares, um custo que não é pequeno, mas está bem abaixo da média. O desdobramento das ações aumentaria esse custo, reduziria a qualidade do nosso conjunto de acionistas e incentivaria um preço de mercado que não fosse relacionado de maneira tão consistente ao valor intrínseco do negócio. Não vemos nisso qualquer vantagem que compensasse a operação. 1983 No fim do ano passado, o preço das ações da Berkshire ultrapassou 10 mil dólares. Vários acionistas comentaram comigo que o preço alto lhes causa problemas, e eles gostam de doar ações todos os anos e se veem impedidos de fazer isso pela regra fiscal que estabelece uma distinção entre doações anuais de até 10 mil para um único indivíduo e as acima de 10 mil. Ou seja, as doações até o limite de 10 mil dólares são totalmente isentas de impostos, as superiores a esse montante exigem que o doador use uma parte de sua isenção de impostos vigente sobre doações e propriedade ou, se essa isenção já tiver se esgotado, que pague impostos sobre doações. Posso sugerir três maneiras de resolver esse problema. A primeira seria útil para um acionista casado, que pode dar até 20 mil dólares anuais a um único destinatário, desde que o doador apresente uma declaração de imposto de doação contendo o consentimento por escrito do cônjuge para doações feitas ao longo do ano. A segunda é que um acionista, casado ou não, venda a ação por um preço barato. Imagine, por exemplo, que a ação da Berkshire esteja sendo vendida por 12 mil e que alguém queira fazer apenas uma doação de 10 mil. Nesse caso, venda a ação para o beneficiado por 2 mil. Por último, cuidado, e se for o caso, você será tributado sobre o montante do preço dessa venda que exceder sua base de cálculo. Por último, você pode estabelecer uma parceria com as pessoas a quem está oferecendo as doações, financiando essa associação com ações da Berkshire, e apenas doar uma porcentagem das participações na parceria a cada ano. Essas participações podem ser referentes a qualquer valor que você estipular. Se ficar abaixo de 10 mil dólares, a doação será isenta de impostos. Emitimos aqui aquele aviso habitual, consulte seu consultor fiscal antes de tomar qualquer medida em relação a um método mais esotérico de realizar doações. Mantemos a visão sobre desdobramentos de ações apresentada no ensaio anterior. De modo geral, acreditamos que nossas políticas relacionadas ao proprietário, inclusive a de não realizar desdobramentos, nos ajudaram a reunir o melhor grupo de acionistas associado a uma companhia americana com ações dispersas. Esses acionistas pensam e se comportam como proprietários racionais de longo prazo e enxergam a empresa da mesma forma que Charlie e eu. Em consequência, nossas ações são negociadas de modo sistemático em uma faixa de preço sensivelmente relacionada ao valor intrínseco. Além disso, acreditamos que nossas ações têm um giro bem menos ativo do que as de qualquer outra empresa com dispersão de ações. Os custos friccionais de negociação, que representam um dos principais impostos para os proprietários de diversas empresas, são quase inexistentes na Berkshire. As habilidades de formação de mercado de Dimaguari, nosso especialista na Nise, definitivamente contribuem para manter esses custos baixos. Sem dúvida, um desdobramento não mudaria essa situação de forma drástica. De qualquer maneira, não há como elevar a qualidade de nossos acionistas com recém-chegados atraídos por um desdobramento. Acreditamos que ocorreria uma degradação moderada. 1992 Classe dupla da Berkshire, para impedir clones Na reunião anual, você será solicitado a aprovar uma recapitalização da Berkshire para criar duas classes de ações. Se esse plano for implantado, as ações ordinárias existentes serão designadas como ações ordinárias classe A, e será autorizada a emissão de novas ações ordinárias classe B. Cada ação classe B terá os direitos de 1,30 de uma ação A, com as seguintes exceções, em primeiro lugar, uma ação B terá 1,200 O do voto de uma ação A, em vez de 1,30 do voto. Em segundo lugar, a B não será elegível para participar do programa de contribuições de caridade designadas pelos acionistas da Berkshire. Quando a recapitalização for concluída, cada ação A vai se tornar conversível em 30 ações B, a qualquer momento, por opção do titular. Esse privilégio de conversão não se estende à direção oposta. Isto é, os titulares de ações B não vão poder convertê-las em ações A. Esperamos listar as ações B na Nise, onde serão negociadas ao lado das ações A. A fim de criar a base de acionistas necessária para uma listagem e garantir um mercado líquido para as ações B, a Berkshire espera fazer uma oferta pública por dinheiro de pelo menos 100 milhões de dólares em novas ações B. A oferta só acontecerá mediante um projeto traçado. O mercado acabará determinando o preço das ações B. Mas esse valor deveria ficar em torno de 1,30 do preço das ações A. Os acionistas da classe que desejam fazer doações podem achar conveniente converter uma ou duas ações da sua carteira em classe B. Além disso, ocorrerão conversões relacionadas à arbitragem se a demanda pela B for forte o suficiente para impulsionar esse preço ligeiramente acima de 1,30 do preço da A. Entretanto, como as ações classe A conferem a seus detentores plenos direitos de voto, elas serão superiores às ações classe B, e esperamos que a maioria dos acionistas as mantenham, que é precisamente o que as famílias Banfield e Munger planejam fazer, exceto nos casos em que, quem sabe, nós mesmos façamos a conversão de algumas ações para facilitar doações. A perspectiva de que a maioria dos acionistas manterá as ações a sugere que ela desfrutará de um mercado um pouco mais líquido do que a B. Existem compensações para a Berkshire nesse processo de recapitalização, mas elas não decorrem dos proventos da oferta, vamos encontrar usos construtivos para esse dinheiro, nem, em qualquer grau, do preço pelo qual as ações B serão vendidas. Enquanto escrevo isto, agora as ações da Berkshire estão cotadas a 36 mil dólares. Charlie e eu não acreditamos que haja uma subvalorização. Portanto, a oferta que propomos não vai diminuir o valor intrínseco por ação das existentes. Quero também apresentar nossas ideias sobre a avaliação de forma mais direta em Charlie e eu não consideraríamos comprar ações da Berkshire pelo preço atual. Por meio das ações B, a Berkshire vai incorrer em determinados custos adicionais, como os relacionados à mecânica de lidar com um número maior de acionistas. Por outro lado, as ações devem ser uma comodidade para quem deseja realizar doações. E aqueles que esperavam por um desdobramento ganharam um método do tipo faça você mesmo para concretizá-lo. No entanto, estamos fazendo essa mudança por outro motivo, o surgimento de fundos mútuos de capital aberto, repletos de despesas, que pretendem ser clones baratos da Berkshire e que, com certeza, serão comercializados de forma agressiva. A ideia por trás desses veículos não é nova. Nos últimos anos, muita gente me falou sobre a vontade de criar um fundo de investimento só da Berkshire para ser vendido por um preço baixo em dólares. Mas, até pouco tempo atrás, os promotores desses investimentos escutaram minhas objeções e recuaram. Não os desencorajei por preferirem grandes investidores a pequenos. Se fosse possível, Charlie e eu adoraríamos transformar mil dólares em três mil dólares para uma multidão de gente que descobriria nesse ganho uma resposta relevante para seus problemas imediatos. Contudo, para triplicar de forma acelerada pequenas participações, teríamos que transformar com a mesma rapidez a nossa capitalização de mercado atual de 43 bilhões em 129 bilhões a quase a capitalização de mercado da General Electric, a companhia mais valorizada dos Estados Unidos. Fazer isso está muito além do nosso alcance. O máximo que esperamos, em média, dobrar o valor intrínseco por ação da Berkshire a cada cinco anos, e talvez fiquemos muito aquém dessa meta. No fim das contas, Charlie e eu não nos importamos se nossos acionistas são proprietários de grandes ou pequenas quantias da Berkshire. O que desejamos são acionistas de qualquer porte que conheçam nossas operações, compartilhem de nossos objetivos e perspectivas de longo prazo e estejam cientes das limitações que temos, mais especificamente as impostas pela nossa ampla base de capital. Os fundos mútuos de capital aberto que surgiram há pouco tempo vão contra esses objetivos. Vendidos por corretores que trabalham por comissões altas e que haveriam de impor outros custos onerosos aos seus acionistas, eles seriam comercializados em massa para compradores não sofisticados, prontos a serem seduzidos por nosso histórico e iludidos pela publicidade dada a mim e a Berkshire nos últimos anos. O resultado inevitável seria ter uma multidão de investidores fadados a se decepcionarem. Por meio da criação das ações B, um produto de denominação baixa e muito superior aos fundos só da Berkshire, esperamos impedir a comercialização desses clones. Mas tanto os atuais acionistas quanto os futuros devem dar atenção especial a um ponto e embora nosso valor intrínseco por ação tenha crescido a uma taxa excelente nos últimos cinco anos, o preço de mercado das ações subiu ainda mais rápido. Em outras palavras, as ações superaram o desempenho da empresa. Esse tipo de desempenho excessivo do mercado não pode persistir por tempo indeterminado, nem para a Berkshire nem para qualquer outra ação. É inevitável que também haja períodos de baixo desempenho. A volatilidade de preços resultante, apesar de endêmica para os mercados abertos, não é do nosso agrado. Preferiríamos que o preço de mercado da Berkshire acompanhasse com precisão seu valor intrínseco. Se as ações fizessem isso, todos os acionistas se beneficiariam durante seu período de propriedade na proporção exata do progresso conquistado pela própria Berkshire nesse mesmo tempo. Claro, o comportamento das ações da Berkshire no mercado nunca vai corresponder a esse ideal, mas chegaremos mais perto desse objetivo do que o faríamos de outro modo se, na hora de tomar decisões de investimento, nossos acionistas atuais e potenciais forem bem informados, se mantenham focados no negócio, imunes à exposição de técnicas de venda que ensejam comissões altas. Para esse fim, alcançaremos uma situação melhor se pudermos neutralizar os esforços de merchandising do Fundo Mútuo de Capital Aberto e é por isso que estamos criando as ações B. 1995 Fizemos duas ofertas de bom tamanho por meio do Salomon, em 1996, ambas com aspectos interessantes. A primeira foi nossa venda em maio de 517.500 ações ordinárias da classe B, que gerou recursos líquidos no valor de 565 milhões de dólares. Como já lhe contei, fizemos essa venda em resposta à ameaça de criação de fundos mútuos de capital aberto que seriam comercializados como clones da Berkshire. No processo, eles teriam usado nosso histórico, o qual definitivamente não tem como ser copiado, para atrair pequenos investidores ingênuos e cobrar dessas pessoas inocentes taxas e comissões altas. Imagino que esses fundos venderiam com bastante facilidade bilhões de dólares em unidades. Além disso, acredito que o sucesso inicial do marketing deles levaria à formação de outras iniciativas similares. No setor de valores mobiliários, tudo o que pode ser vendido será. Enquanto isso, os fundos teriam despejado de forma indiscriminada os proventos das suas ofertas em uma fonte de ações da Berkshire que é fixa e limitada. O resultado provável seria a criação de uma bolha especulativa com nossas ações. Durante pelo menos um tempo, o salto do preço validaria a si mesmo, na medida em que teria estimulado novas ondas de investidores ingênuos impressionáveis rumo aos fundos e desencadeado ainda mais compras de ações da Berkshire. Talvez alguns acionistas da Berkshire que tivessem optado por ir embora achassem esse resultado ideal, pois poderiam lucrar as custas dos compradores que entrassem com falsas esperanças. Porém, os acionistas permanentes sofreriam assim que a realidade batesse à porta, já que a essa altura Berkshire estaria sobrecarregada com centenas de milhares de proprietários indiretos insatisfeitos, ou seja, titulares de fundo, e a reputação manchada. Nossa emissão de ações B não apenas impediu a venda dos fundos como também forneceu um meio de baixo custo para as pessoas investirem na Berkshire se ainda o desejassem após ouvir os alertas que emitimos. Para conter o entusiasmo habitual dos corretores ao promoverem novas emissões, porque é aí que está o dinheiro, organizamos nossa oferta de modo a gerar uma comissão de apenas 1,5%, a recompensa mais baixa que já vimos em um processo de underwriting de ações ordinárias. Além disso, estabelecemos o valor da oferta aberta, o que afastou o típico comprador de oferta pública inicial, a IPO, na sigla em inglês, que busca um aumento repentino dos preços a curto prazo, decorrente de uma combinação de entusiasmo e escassez. No geral, tentamos ter certeza de que as ações B seriam compradas apenas por investidores com um horizonte mais longo. Boa parte desses esforços foram bem-sucedidos, como o volume de negociação com as ações B logo após a oferta, num índice aproximado de inversão, estava bem abaixo do normal para uma nova emissão. No fim, recebemos cerca de 40 mil acionistas e acreditamos que a maioria deles entende o que possui, além de compartilhar dos nossos horizontes de tempo. O Salomon não poderia ter um desempenho melhor no processamento dessa transação em comum. Os especialistas em investimentos do banco entenderam perfeitamente o que queríamos e adaptaram cada aspecto da oferta para atender a esses objetivos. A firma teria ganhado muito mais dinheiro, talvez dez vezes mais, se nossa oferta fosse estabelecida por uma composição padrão. Contudo, os especialistas do banco envolvidos na operação não fizeram nenhuma tentativa de ajustar as especificações nesse sentido. Em vez disso, apresentaram ideias que iam contra os interesses financeiros do Salomon, mas aumentavam a certeza de que os objetivos da Berkshire seriam alcançados. Terry Fitzgerald comandou esse esforço, e agradecemos a ele pelo trabalho realizado. Com esse histórico, você não se surpreenderia ao saber que recorremos ao Terry mais uma vez. Foi quando decidimos, no fim do ano, vender uma emissão de promissórias da Berkshire que podem ser trocadas por uma parte das ações do Salomon de nossa propriedade. Nesse caso, o Salomon fez mais um trabalho absolutamente primoroso ao vender 500 milhões de dólares do montante principal de promissórias de 5 anos por 447,1 milhões. Cada promissória de 1.000 dólares pode ser trocada por 17,65 ações e é resgatável em 3 anos pelo valor acumulado. Contando o desconto da emissão original e um cupom de 1%, os títulos fornecerão um rendimento de 3% até o vencimento para os detentores que não os trocarem por ações do Salomon. Mas parece bastante provável que as promissórias sejam trocadas antes do vencimento. Se isso acontecer, nosso custo de juros será de cerca de 1,1% para o período anterior à troca. Nos últimos anos, já escreveram que Charlie e eu estamos insatisfeitos com todas as taxas de bancos de investimento. Essa afirmação está completamente errada. Pagamos muitas tarifas nos últimos 30 anos, a começar pelo cheque que assinamos para Charlie Eider quando compramos a National Indemnity, em 1967, e temos o prazer de fazer pagamentos compatíveis com o desempenho. No caso das transações de 1996 com o Salomon Brothers, fomos mais do que compensados por nosso investimento. 1996. Recompras e racionalidade. Todas as empresas nas quais temos nossos maiores investimentos realizaram importantes recompras de ações em momentos de grandes discrepâncias entre preço e valor. Como acionistas, consideramos essas operações animadoras e compensatórias por duas razões relevantes, uma delas é óbvia, a outra, sutil e nem sempre compreendida. O motivo mais evidente envolve a aritmética elementar em grandes recompras a preços bem abaixo do valor intrínseco do negócio por ação aumentam imediato e significativamente tal valor. Quando empresas compram suas próprias ações, muitas vezes elas pagam apenas 1 dólar e obtêm com facilidade 2 dólares do valor vigente. Os programas de aquisição das companhias raramente funcionam tão bem e em numerosos casos são até desanimadores, pois não chegam nem perto de obter 1 dólar de valor para cada dólar gasto. O outro benefício das recompras é menos sujeito a uma mensuração precisa, mas pode ser igualmente importante ao longo do tempo. Ao fazer recompras quando o valor de mercado de uma empresa está bem abaixo do valor de negócio, a equipe de gestão demonstra, de maneira clara, que está empenhada em ações para aumentar a riqueza dos acionistas. É bem diferente de ampliar o domínio da gestão sem fazer coisa alguma pelos acionistas, podendo até prejudicá-los. Ao verem isso, tanto os acionistas atuais quanto os potenciais aumentam suas estimativas de retornos futuros daquela empresa. Essa revisão para cima, por sua vez, gera preços de mercado mais alinhados com o valor intrínseco do negócio. Esses preços são totalmente irracionais. Os investidores deveriam pagar mais por uma empresa comandada por um gestor comprovadamente inclinado a favorecer o acionista do que por uma sob os cuidados de um CEO com interesses próprios, que segue valores e princípios diferentes. Para levar ao extremo esse argumento, quanto você pagaria para ser acionista minoritário de uma companhia controlada por Robert Vesco? A palavra-chave aqui é comprovadamente. Se um gestor rejeitar recompras a todo momento, quando é evidente que elas são do interesse dos proprietários, ele revelará mais do que pensa sobre as próprias motivações. Não importa com que frequência ou eloquência pronuncie frases sugeridas pelo Departamento de Relações Públicas, como maximizar a riqueza do acionista, a mais popular desta temporada. Ainda assim o mercado depreciará corretamente os ativos sob os cuidados dele. O coração desse profissional não ouve o que sai da própria boca, e, depois de algum tempo, o mercado tampouco o fará. 1984 Existe apenas uma combinação de fatores que torna aconselhável a recompra das próprias ações por parte de uma empresa, em primeiro, contar com fundos para isso, o dinheiro somado à capacidade de empréstimo razoável, acima de suas necessidades de curto prazo, segundo, as ações devem ser vendidas no mercado por um preço inferior ao seu valor intrínseco, com base em um cálculo conservador. Acrescentamos a isso um alerta, os acionistas devem receber todas as informações de que precisam para estimar esse valor. Caso contrário, quem tem fontes internas poderia tirar vantagem dos sócios desinformados e comprar as participações deles por uma fração do valor real vimos isso acontecer em algumas poucas ocasiões. Normalmente a trapaça é usada para elevar o preço das ações, não para reduzi-lo. Caso as ações da empresa sejam vendidas por um preço bem abaixo do valor intrínseco, as recompras costumam fazer sentido. Em meados da década de 1970, saltava a vista das equipes de gestão o entendimento de que seria sábio realizá-las, mas poucas deram atenção a isso. Na maioria dos casos, quem o fez enriquecer mais seus proprietários do que se tivesse adotado outras alternativas. Aliás, nos anos 1970, ai, de forma esporádica, durante alguns anos posteriores, procuramos empresas que fossem grandes recompradoras das próprias ações. Em geral, isso era um indicativo de que a companhia estava subvalorizada e era administrada por uma equipe que se preocupava com os acionistas. Essa época ficou no passado. Agora as recompras estão na moda, mas muitas vezes são feitas por uma razão não declarada e, na nossa opinião, ignóbil em impulsionar ou sustentar o preço das ações. Claro, o acionista que opta por vender hoje é beneficiado por qualquer comprador, seja qual for a origem ou motivação dele. Mas o acionista regular é penalizado por recompras acima do valor intrínseco. Comprar uma nota de 1 dólar por 1,10 dólar não é um bom negócio para quem investe com frequência. Charlie e eu admitimos que nos sentimos confiantes em estimar o valor intrínseco para apenas uma parte das ações negociadas e somente quando adotamos uma faixa de valores, não um número pretensamente exato. Mesmo assim, temos a impressão de que várias empresas que fazem recompras hoje em dia pagam muito aos acionistas que vão embora, às custas dos que ficam. Em defesa dessas companhias, eu diria que é natural o otimismo dos executivos-chefes em relação às próprias empresas. Eles também sabem muito mais sobre elas do que eu. No entanto, não posso deixar de achar que as recompras atuais são ditadas, com frequência, pelo desejo da equipe de gestão de demonstrar confiança ou estar na moda, não pela vontade de aumentar o valor por ação. Além disso, em algumas ocasiões, as empresas dizem que estão recomprando ações depois de terem emitido papéis a preços bem mais baixos para fazer frente ao exercício de opções de compra. Essa estratégia de comprar na alta e vender na baixa tem sido empregada por muitos investidores desafortunados, mas nunca de modo intencional. As equipes de gestão, contudo, parecem adotar essa conduta perversa com muita satisfação. Claro, tanto as concessões de opções quanto as recompras podem fazer sentido, mas, se for o caso, isso não se deve a uma relação lógica entre ambas. A decisão de uma empresa de recomprar ou emitir ações deve se sustentar por si só, de maneira racional. O fato de as ações terem sido emitidas para satisfazer as opções ou por qualquer outro motivo, não significa que elas devam ser recompradas por um preço superior ao valor intrínseco. Da mesma forma, ações vendidas por um preço bem inferior ao valor intrínseco devem ser recompradas, independentemente de uma emissão anterior ou talvez por causa das opções em aberto. 1999. Essa discussão sobre as recompras me dá a chance de comentar a reação irracional de muitos investidores quanto às mudanças de preço das ações. Quando a Berkshire compra ações de uma empresa que, por sua vez, está recomprando ações, esperamos que dois fatos aconteçam. Um primeiro, temos a esperança habitual de que o lucro da companhia aumente em um bom ritmo durante muito tempo. Segundo, esperamos ainda que a ação tenha um baixo desempenho no mercado, também por um longo período. E eis uma decorrência desse segundo aspecto em recomendar uma ação que possuímos não seria útil, mas prejudicial para a Berkshire, ao contrário do que os analistas em geral presumem. Vamos tomar a IBM como exemplo. Hoje, a companhia tem 1,16 bilhão de ações em circulação, das quais possuímos cerca de 63,9 milhões, ou 5,5%. Naturalmente, o que acontecerá com o lucro da empresa nos próximos cinco anos é de enorme relevância para nós. Além disso, é provável que a empresa gaste cerca de 50 bilhões de dólares nesse período para recomprar ações. Agora, a pergunta do dia em um acionista de longo prazo, como a Berkshire, deveria torcer para que acontecesse o que nesse tempo? Não vou fazer suspense. Devemos desejar que o preço das ações da IBM caia ao longo dos cinco anos. Vamos fazer as contas. Se o preço das ações da IBM ficar em uma média de, digamos, 200 dólares nesse período, a empresa vai adquirir 250 milhões de ações com seus 50 bilhões de dólares. Assim, haveria 910 milhões de ações em circulação e deteríamos cerca de 7% da companhia. Por outro lado, se as ações forem vendidas por um preço médio de 300 dólares nesses cinco anos, a IBM vai adquirir apenas 167 milhões de ações. Isso deixaria cerca de 990 milhões de ações em circulação após cinco anos, das quais possuiríamos 6,5%. Se o ganho da IBM fosse, por exemplo, de 20 bilhões de dólares no quinto ano, nossa participação nesse montante seria 100 milhões maior no cenário decepcionante de um preço de ação mais baixo do que na hipótese de um preço mais alto. Em algum momento posterior, nossas ações valeriam talvez 1,5 bilhão de dólares a mais do que se a recompra por um preço alto tivesse ocorrido. A lógica é simples, em caso você venha a se tornar um comprador líquido de ações no futuro, tanto de forma direta, com seu próprio dinheiro, quanto indireta, a pela propriedade de uma empresa que está recomprando ações, a alta das ações o prejudica. Se houver uma grande queda, você se beneficia. As emoções, porém, muitas vezes complicam a questão em a maioria das pessoas, inclusive aquelas que serão compradoras líquidas no futuro, tranquiliza-se ao ver os preços das ações em alta. Esses acionistas parecem aquele motorista que comemora o aumento do preço da gasolina só porque está com o tanque cheio, ainda que o combustível vá durar apenas um dia. Charlie, eu não esperamos que muitos de vocês sejam seduzidos pela nossa maneira de pensar, já observamos o comportamento humano o suficiente para saber como isso seria banal, mas queremos que estejam cientes do nosso cálculo pessoal. E aqui cabe uma confissão, e no começo, eu também me alegrava com a alta do mercado. Aí li o capítulo 8 de Um Investidor Inteligente, de Ben Graham, sobre como os investidores devem analisar as flutuações de preço das ações. Imediatamente, tudo ficou claro para mim, e virei amigo dos preços baixos. Ter lido esse livro foi uma das maiores sortes da minha vida. No fim, o sucesso do nosso investimento no IBM será determinado primordialmente pelos lucros futuros. Porém, um fator secundário relevante será a quantidade de ações adquiridas pela empresa com as somas consideráveis que ela deve dedicar a essa atividade. Se as recompras chegarem a reduzir as ações do IBM em circulação para 63,9 milhões, vou abandonar minha famosa frugalidade e dar aos funcionários da Berkshire Férias Remuneradas. No mundo dos investimentos, as discussões sobre recompra de ações costumam ser acaloradas. Sugiro aos participantes desse debate que respirem fundo em avaliar a necessidade das recompras não é tão complicado. Do ponto de vista dos acionistas que estão de saída, as recompras são sempre vantajosas. Embora o impacto diário dessas compras em geral seja minúsculo, é sempre melhor para o vendedor haver um comprador a mais no mercado. No entanto, para os acionistas que vão ficar, as recompras só fazem sentido se as ações forem adquiridas por um preço inferior ao valor intrínseco. Quando essa regra é seguida, as ações restantes têm um ganho imediato de valor intrínseco. Pense nesta analogia simples em se um dos três sócios igualitários de uma empresa que vale 3 mil dólares for comprado pela sociedade por 900 dólares, cada sócio remanescente terá um ganho imediato de 50 dólares. Porém, se o sócio que está de saída receber 1.100 dólares, para cada um dos que continuarem haverá uma perda de 50 dólares. Essa mesma matemática se aplica às empresas e aos seus acionistas. Logo, a questão de saber se uma operação de recompra aumenta ou reduz o valor para os acionistas permanentes depende inteiramente do preço de compra. É intrigante, portanto, que ao anunciarem recompras as empresas quase nunca fazem referência a um limite de preço para a operação. Sem dúvida, seria diferente se a equipe de gestão estivesse adquirindo uma empresa externa. Nesse caso, o preço sempre influenciaria a decisão de comprar. Porém, quando executivos chefes ou conselhos compram uma pequena parte da sua própria empresa, é comum se mostrarem alheios ao preço. Será que se comportariam do mesmo jeito se gerenciassem uma empresa de capital fechado com apenas alguns proprietários e estivessem avaliando a decisão de comprar a parte de um deles? Claro que não. É importante lembrar que há duas situações em que não se deve fazer recompra, mesmo que as ações da empresa estejam subvalorizadas. Uma é quando a companhia precisa de todo o dinheiro disponível para proteger ou expandir as próprias operações e se sente desconfortável em aumentar o endividamento. Nesse caso, a necessidade interna de fundos deve ser priorizada. Essa exceção pressupõe, claro, que o negócio terá um futuro decente quando os gastos necessários se concretizarem. A segunda exceção, menos frequente, materializa-se quando a aquisição de uma empresa ou outra oportunidade de investimento oferece um valor bem maior do que as ações subvalorizadas do recomprador em potencial. Tempos atrás, a própria Berkshire precisou escolher diversas vezes entre essas alternativas. Com o nosso tamanho atual, é bem menos provável que surja esse problema. Minha sugestão é que antes mesmo de discutir uma recompra, um executivo-chefe e seu conselho devem se levantar, dar as mãos, em uníssono, declarar, o que é inteligente por um preço é estupidez por outro. Para recapitular a política de recompra da própria Berkshire, estou autorizado a comprar grandes quantidades de ações da companhia por até 120% do valor contábil, porque nosso conselho concluiu que compras nesse nível certamente trazem um benefício instantâneo e concreto para os acionistas permanentes. Pela nossa estimativa, esse preço de 120% do valor contábil significa um desconto considerável em relação ao valor intrínseco da Berkshire num spread apropriado, pois não é possível calcular com precisão o valor intrínseco. A autorização que recebi não significa que iremos escorar o preço das nossas ações no quociente de 120%. Caso esse nível seja alcançado, tentaremos combinar o desejo de fazer compras significativas por um preço de geração de valor com a meta associada de não influenciar o mercado de forma excessiva. Até o momento, a recompra das nossas ações tem se mostrado algo difícil de realizar. A razão pode muito bem residir na extrema clareza com que descrevemos a política de recompra e, portanto, sinalizamos nossa visão de que o valor intrínseco da Berkshire é consideravelmente maior do que 120% do valor contábil. Se for isso, tudo bem. Preferimos que as ações da Berkshire sejam vendidas dentro de uma faixa bastante estreita e próxima do valor intrínseco. Não queremos que o preço de venda seja caro e injustificado. Não é divertido ter proprietários desapontados com o que compraram, nem barato demais. Além disso, adquirir com desconto a parte dos sócios não é um jeito particularmente gratificante de ganhar dinheiro. De todo modo, as circunstâncias do mercado podem criar uma situação na qual as recompras beneficiem tanto os acionistas que vão permanecer quanto os que vão embora. Se isso acontecer, estaremos prontos para agir. Uma observação final para esta sessão, um como o tema das recompras se tornou polêmico, algumas pessoas estiveram perto de chamá-las de não-americanas, caracterizando-as como crimes empresariais que desviam os recursos necessários para empreendimentos produtivos. Isso simplesmente não é a realidade, em tanto as empresas americanas quanto os investidores privados estão com dinheiro no bolso e em busca de maneiras sensatas de empregá-lo. Não conheço nenhum projeto atraente que, nos últimos anos, tenha morrido por falta de capital. Dê uma ligada para nós se tiver algum para oferecer. 2016 De tempos em tempos, a Berkshire vai recomprar as próprias ações. Supondo que o preço de compra tenha um desconto em relação ao valor intrínseco, o que será nossa intenção, sem dúvida, as recompras beneficiarão tanto os acionistas que estão deixando a empresa quanto aqueles que permanecem. Na verdade, a vantagem das recompras é muito reduzida para quem está deixando o negócio. Isso porque a compra cuidadosa que fizermos vai minimizar qualquer impacto no preço das ações da Berkshire. Ainda assim, o fato de haver um comprador a mais no mercado beneficia os vendedores. Para os acionistas permanentes, a vantagem é óbvia. Em seu mercado precificar a participação de um sócio que está de saída em, digamos, 90 centavos de dólar para cada dólar, os acionistas que permanecem vão colher um aumento no valor intrínseco por ação a cada recompra pela empresa. Obviamente, as recompras devem ser sensíveis ao preço, em comprar às cegas uma ação cara destrói valor, um fato desprezado por muitos executivos-chefes que querem alavancar as vendas ou que são eternos otimistas. Quando uma empresa afirma que está considerando a recompra, é vital que todos os sócios acionistas recebam as informações necessárias para fazer uma estimativa inteligente de valor. Não queremos que um sócio venda ações de volta para a empresa por ter sido enganado ou informado de maneira inadequada. Entretanto, talvez alguns vendedores discordem do nosso cálculo e outros tenham encontrado investimentos que consideram mais atraentes do que as ações da Berkshire. Alguns integrantes desse segundo grupo estarão certos, e é inquestionável que muitas ações vão de proporcionar ganhos bem superiores aos nossos. 2018 Dividendos e alocação de capital A política de dividendos é relatada aos acionistas com frequência, mas poucas vezes é explicada. As companhias dizem coisas deste tipo, nosso objetivo é pagar de 40% a 50% do lucro e aumentar os dividendos a uma taxa igual a pelo menos o aumento do IPC. E isso é tudo, e nenhuma análise é fornecida para explicar por que essa política específica é a melhor para os proprietários da empresa. No entanto, a alocação de capital é crucial para a gestão dos negócios e dos investimentos. Por isso acreditamos que os gestores e os proprietários devem pensar a fundo sobre as circunstâncias em que o lucro deve ser retido e quando deve ser distribuído. O primeiro ponto é entender que nem todos os lucros são criados da mesma maneira. Em muitas empresas, em especial as que têm quocientes altos de ativos lucro, a inflação confere um caráter artificial a uma parte ou a todo o lucro declarado. Para que a empresa mantenha sua posição econômica, essa parcela artificial, vamos chamar esse lucro de restrito, não pode ser distribuída sob a forma de dividendos. Se esses ganhos fossem pagos, a empresa perderia terreno em ao menos uma das seguintes áreas em capacidade de manter o volume unitário de vendas, posição competitiva de longo prazo e solidez financeira. Independentemente do nível de conservadorismo do índice de pagamento, uma empresa que distribui com regularidade lucros restritos está destinada ao esquecimento, a menos que o capital próprio seja injetado de outra maneira. É raro os lucros restritos não terem valor para os proprietários, mas muitas vezes sofrem descontos drásticos. Na verdade, mesmo que tenham um baixo potencial econômico, eles são requisitados pela empresa. Essa situação, na qual a retenção ocorre apesar de um retorno pouco atraente, foi expressa de forma involuntária e maravilhosamente irônica pela Consolidateide Edison há uma década. Na época, uma política regulatória punitiva era um fator importante que obrigava as empresas a vender ações por até um quarto do valor contábil, isto é, toda vez que um dólar de lucro era retido para reinvestimento na empresa, esse valor se convertia em apenas 25 centavos de valor de mercado. No entanto, apesar desse processo de conversão de ouro em chumbo, a maior parte do lucro foi reinvestida no negócio em vez de ser paga aos proprietários. Enquanto isso, em obras de construção e manutenção espalhadas por Nova York, placas proclamavam com orgulho o eslogan empresarial Precisamos Cavar, ponto. Chega de nos preocuparmos com os lucros restritos nesta discussão sobre dividendos. Vamos nos voltar para a variedade restrita, que é muito mais valiosa. Esses lucros podem, com igual viabilidade, ser retidos ou distribuídos. Na nossa opinião, a equipe de gestão deve escolher o caminho que fizer mais sentido para os proprietários da empresa. Esse princípio não é universalmente aceito. Por uma série de razões, os gestores gostam de reter lucros irrestritos, que deveriam ser distribuídos de imediato aos acionistas, para expandir o império empresarial que comandam, para operar em uma posição de conforto financeiro excepcional, etc. Acreditamos que existe apenas um motivo válido para a retenção. Lucros irrestritos devem ser retidos somente quando houver uma perspectiva razoável, de preferência, com base em evidências históricas ou, quando apropriado, em uma análise cuidadosa do futuro, de que, para cada dólar retido pela empresa, será criado pelo menos um dólar em valor de mercado para os proprietários. Isso só ocorre quando o capital acumulado produz lucros adicionais iguais ou superiores aos geralmente disponíveis para os investidores. Para dar um exemplo, vamos supor que um investidor possua um título perpétuo e sem risco de 10%, com uma característica muito incomum. A cada ano, ele pode optar por receber o cupom de 10% em dinheiro ou reinvesti-lo em mais títulos de 10% nas mesmas condições, ou seja, com vida perpétuo e cupons que oferecem as mesmas opções de dinheiro ou reinvestimento. Se, em determinado ano, a taxa de juros vigente para títulos de longo prazo e livres de risco for de 5%, seria tolice o investidor optar por receber o cupom em dinheiro, uma vez que os títulos de 10% à sua disposição valeriam consideravelmente mais do que 100 centavos por cada dólar. Nessas circunstâncias, o investidor que deseja ter dinheiro em mãos deveria receber o cupom na forma de títulos extras e, em seguida, vendê-los. Assim, ele ganharia mais do que se tivesse recebido o cupom diretamente em espécie. Supondo que todos os títulos fossem detidos por investidores racionais, ninguém optaria por dinheiro em uma época de juros de 5%, nem mesmo os detentores de títulos que precisam cobrir suas despesas cotidianas. No entanto, se as taxas de juros fossem de 15%, nenhum investidor racional gostaria que fizessem por ele um investimento com taxa de 10%. Em vez disso, escolheria receber o cupom em espécie, ainda que não tivesse qualquer necessidade pessoal de tê-lo em mãos. O caminho oposto, de reinvestimento do cupom, daria ao investidor mais títulos com um valor de mercado bem menor do que o dinheiro pelo qual poderia ter optado. Se quiser títulos de 10%, ele pode simplesmente pegar a quantia recebida e comprá-los no mercado com um grande desconto. Uma análise semelhante à estimativa desse hipotético detentor de títulos é apropriada para os proprietários avaliarem se os lucros irrestritos de uma empresa devem ser retidos ou pagos. Sem dúvida, a análise é muito mais difícil e sujeita a erros porque a taxa obtida sobre os lucros reinvestidos não é um valor contratual, como no caso dos títulos, mais variável. Os proprietários precisam adivinhar qual será a taxa média no futuro intermediário. No entanto, depois que se faz uma estimativa fundamentada, o restante da análise é simples e se tiver expectativa de obter retornos altos, você deve desejar que seu lucro seja reinvestido e deve querer que ele lhe seja pago se o resultado provável do reinvestimento for em retornos baixos. Gestores de diversas empresas raciocinam muito nesse sentido para determinar se as subsidiárias devem distribuir o lucro para a matriz. Quando é disso que se trata, eles não têm dificuldade para pensar como proprietários inteligentes. Mas as decisões de pagamento no nível da controladora costumam ser outra história. Nesse caso, surge com frequência a dificuldade de se colocar no lugar dos seus proprietários acionistas. Com essa abordagem de dois pesos e duas medidas, o executivo-chefe de uma empresa com múltiplas divisões vai instruir a subsidiária, cujo lucro sobre o capital incremental deve ficar na média de 5%, a distribuir todos os lucros disponíveis para que possam ser investidos na subsidiária B, cujo lucro sobre o capital incremental deverá ser de 15%. O juramento da escola de negócios do executivo-chefe não permitirá que ele faça menos do que isso. No entanto, se o próprio histórico de longo prazo que ele tiver com capital incremental for de 5% e o mercado tiver taxas de 10%, é provável que imponha aos acionistas da matriz uma política de dividendos que apenas siga um padrão histórico de pagamento ou um já adotado pelo setor. Além disso, esse profissional espera que os gestores das subsidiárias produzam um relatório completo sobre a razão pela qual faz sentido reter os lucros em suas operações em vez de distribuí-los ao proprietário da matriz. No entanto, em raras ocasiões ele fornecerá aos proprietários dele uma análise semelhante referente à companhia inteira. Ao analisarem a retenção de lucros por parte dos gestores, os acionistas não devem comparar apenas os lucros incrementais totais nos últimos anos com o capital incremental total, porque talvez essa relação seja distorcida pelos acontecimentos em uma empresa principal. Durante um período inflacionário, companhias cujo negócio principal tem características econômicas extraordinárias conseguem aplicar pequenas quantidades de capital incremental nesse segmento, com uma taxa de retorno muito alta, a como foi discutido na sessão do ano passado sobre Goldville. Porém, a menos que estejam passando por um tremendo crescimento de unidade, empresas extraordinárias geram, por definição, grandes quantidades de caixa excedente. Se uma companhia compromete a maior parte desse dinheiro em outros negócios que geram retornos baixos, talvez o retorno geral sobre o capital retido ainda pareça excelente em razão dos ótimos retornos obtidos pela parte dos lucros investidos de forma incremental na empresa principal. É como uma competição de golfe que junta jogadores profissionais e amadores, e mesmo que todos os amadores sejam pouco habilidosos e desesperados, a pontuação da equipe será considerável graças às habilidades dominantes dos profissionais. Na verdade, muitas empresas que apresentam com regularidade bons retornos, tanto sobre o patrimônio líquido quanto sobre o capital incremental geral, empregaram uma grande parte dos lucros retidos de forma nada atraente ou até mesmo desastrosa em termos econômicos. Mas a maravilhosa empresa principal, cujo lucro cresce ano após ano, camufla falhas reiteradas na alocação de capital em outros negócios da companhia, em geral, isso envolve aquisições caras de empresas com características econômicas inerentemente medíocres. Os gestores culpados relatam com periodicidade a lição aprendida com a última decepção. Em seguida, costumam partir atrás de mais lições futuras. Ao que parece, o fracasso sobe a cabeça. Em casos assim, os acionistas estariam muito mais bem servidos se os lucros fossem retidos apenas para expandir o negócio de alto retorno e se o saldo fosse pago em dividendos ou usado para recomprar ações ou uma atitude que aumenta a participação dos proprietários em uma empresa excepcional, ao mesmo tempo que os poupa de uma participação naquelas com desempenho abaixo da média. Gestores de empresas de alto retorno que empregam com regularidade grande parte do dinheiro gerado por elas em outros empreendimentos com baixo retorno devem ser responsabilizados por essas decisões de alocação, independentemente da lucratividade da companhia como um todo. Nesta discussão, não há qualquer tentativa de se argumentar a favor dos dividendos que apresentam mudanças a cada trimestre, causadas por qualquer diferença no lucro ou nas oportunidades de investimento. É compreensível que os acionistas de empresas de capital aberto prefiram que os dividendos sejam regulares e previsíveis. Os pagamentos, portanto, devem refletir as expectativas de longo prazo tanto de lucro quanto de retorno sobre o capital incremental. Desde que a perspectiva empresarial de longo prazo mude apenas em raros momentos, os padrões de dividendos não devem ser alterados com uma frequência maior. Porém, com o tempo, os lucros distribuíveis que foram retidos pelos gestores devem se sustentar. Se os lucros foram retidos de maneira imprudente, é provável que também seja imprudente reter os gestores responsáveis. 1984 Vários acionistas da Berkshire, inclusive grandes amigos meus, gostariam que a companhia pagasse dividendos em dinheiro. Eles não entendem por que desfrutamos dos dividendos da maioria das ações pertencentes a Berkshire, porém nós mesmos não pagamos nada. Vamos examinar então quando os dividendos fazem sentido para os acionistas. Uma empresa lucrativa consegue alocar os ganhos de várias maneiras, a que não são incompatíveis. A equipe de gestão deve primeiro analisar as possibilidades de reinvestimento oferecidas pelos negócios em curso, projetos para ganhar eficiência, expandir territorialmente, ampliar e melhorar linhas de produtos ou aumentar o forço econômico que separa a companhia dos concorrentes. Peço aos gestores de nossas subsidiárias que se concentrem de modo incessante nas oportunidades de ampliação do forço, e eles encontram muitas que fazem sentido em termos econômicos. Às vezes falham. A causa mais comum do fracasso é partirem da resposta que desejam e, em seguida, retrocederem até encontrar uma lógica que a justifique. Claro, o processo é subconsciente, e é isso que o torna tão perigoso. Este presidente não está imune a tal pecado. No relatório anual da Berkshire de 1986, descrevi como 20 anos de esforço de gestão e melhorias de capital do nosso negócio têxtil inicial foram um exercício de futilidade. Eu queria que a empresa fosse bem-sucedida e tomei várias decisões ruins com base no que eu desejava. Inclusive, comprei outra empresa têxtil da Nova Inglaterra. Só que desejar faz os sonhos virarem realidade apenas nos filmes da Disney, nos negócios, é um veneno. Apesar dos erros do passado, nossa prioridade em relação aos fundos disponíveis sempre será verificar se eles podem ser empregados de maneira inteligente nos vários negócios que possuímos. Nosso recorde de 12,1 bilhões de dólares em investimentos em ativo imobilizado e aquisições suplementares, em 2012, demonstra que esse é um campo fértil para alocação de capital na Berkshire. E temos uma vantagem nesse aspecto, em como operamos em muitas áreas da economia, desfrutamos de uma variedade bem mais ampla de opções do que é disponível à maioria das companhias. Na hora de decidirmos o que fazer, podemos regar só as flores e ignorar as ervas daninhas. Mesmo depois de empregarmos grandes quantias de capital nas nossas operações atuais, a Berkshire gerará com regularidade muito caixa extra. O próximo passo é buscar aquisições não relacionadas a nossos negócios atuais. Nesse sentido, fazemos um teste simples, em Charlie e eu acreditamos que será possível efetuar uma transação que provavelmente deixará nossos acionistas mais ricos do que antes, seguindo um critério por ação? Já cometi muitos erros nas aquisições e hei de cometer outros mais. No geral, porém, temos um histórico. Nossos acionistas são bem mais ricos hoje do que seriam caso os fundos que usamos para aquisições tivessem sido destinados à recompra de ações ou ao pagamento de dividendos. Mas, para dar o alerta de praxe, desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Isso é verdade, particularmente na Berkshire, em por causa do nosso tamanho atual, fazer aquisições significativas e sensatas é mais difícil hoje em dia do que foi na maior parte do tempo de existência da companhia. Mesmo assim, um grande negócio ainda nos oferece possibilidades de adicionar valor intrínseco por ação, de forma concreta. O BNSF, maior ferrovia americana em carga transportada, é um bom exemplo e hoje vale consideravelmente mais do que nosso valor contábil. Se, em vez disso, tivéssemos alocado os fundos necessários para essa compra em dividendos ou recompras, você e eu estaríamos em situação pior. Embora grandes transações como essa da BNSF sejam raras, ainda existem alguns peixes grandes no oceano. O terceiro uso dos fundos, na recompra, é sensato para a empresa quando suas ações são vendidas com um desconto significativo em relação ao valor intrínseco, calculado de maneira conservadora. Na verdade, recompras disciplinadas são o jeito mais seguro de usar os fundos com inteligência, é difícil algo dar errado quando se compram notas de 1 dólar por até 80 centavos de dólar. Explicamos nossos critérios de recompra no ensaio anterior, sessão e aí. Caso a oportunidade se apresente, compraremos grandes quantidades de nossas ações. Inicialmente, dissemos que não pagaríamos mais de 110% do valor contábil, mas isso se mostrou irreal. Portanto, aumentamos o limite para 120% em dezembro, quando um grande bloco ficou disponível por cerca de 116% do valor contábil. Mas nunca se esqueça, e nas decisões de recompra, o preço é o mais importante. O valor é demolido quando as compras são feitas acima do valor intrínseco. Os conselheiros e eu acreditamos que os acionistas permanentes são beneficiados de maneira significativa por compras até o nosso limite de 120%. E isso nos leva à questão dos dividendos. Nesse caso, precisamos fazer algumas suposições e usar um pouco de matemática. Os números exigirão uma leitura cuidadosa, mas são essenciais para entender os argumentos pró e contra os dividendos. Então tenha paciência. Comecemos presumindo que você e eu somos proprietários igualitários de uma empresa com 2 milhões de dólares de patrimônio líquido. Ela tem um ganho de 12% sobre o patrimônio líquido tanguível, 240 mil dólares, e é razoável que haja expectativa de conseguir os mesmos 12% sobre os lucros reinvestidos. Além disso, existem pessoas de fora que sempre querem comprar nosso negócio por 125% do patrimônio líquido. Portanto, o valor do que cada um de nós possui agora é 1,25 milhão. Você gostaria que nós dois, como acionistas, recebêssemos um terço do lucro anual da nossa empresa e que dois terços fossem reinvestidos? E acha que esse plano vai equilibrar muito bem suas necessidades tanto de renda corrente quanto de crescimento de capital? Assim, sugere que paguemos 80 mil do lucro atual e retenhamos 160 mil para aumentar os ganhos futuros da empresa. No primeiro ano, seu dividendo seria de 40 mil dólares e, à medida que o lucro aumentasse e o pagamento de um terço fosse mantido, aconteceria o mesmo com o seu dividendo. No total, os dividendos e o valor das ações aumentariam 8% por ano a 12% de ganho sobre o patrimônio líquido menos 4% do patrimônio líquido pago. Após 10 anos, nossa empresa teria um patrimônio líquido de 4.317.850 dólares, ou os 2 milhões iniciais capitalizados a 8%, e seus dividendos no ano seguinte seriam de 86.357 dólares. Cada um de nós teria ações no valor de 2.698.656 dólares a 125% da nossa metade do patrimônio líquido da empresa. E viveríamos felizes para sempre, com os dividendos e o valor das nossas ações continuando a crescer 8% ao ano. Contudo, existe uma abordagem alternativa, que nos faria ainda mais felizes. Nesse cenário, deixaríamos todo o lucro na empresa e cada um de nós venderia 3,2% das próprias ações todos os anos. Como as ações seriam vendidas por 125% do valor contábil, essa estratégia geraria os mesmos 40 mil dólares em dinheiro no início, uma quantia que cresceria anualmente. Chame essa opção de abordagem da venda em massa. Nesse cenário de venda em massa, o patrimônio líquido da nossa empresa aumentaria para 6.211.696 dólares após 10 anos, a 2 milhões capitalizados a 12%. Como venderíamos ações a cada ano, nossa participação percentual diminuiria, e, após 10 anos, cada um de nós deteria 36,12% da companhia. Mesmo assim, sua participação no patrimônio líquido da empresa seria então de 2.243.540 dólares. E, não se esqueça, cada dólar de patrimônio líquido atribuível a cada um de nós pode ser vendido por 1,25 dólar. Portanto, o valor de mercado das suas ações remanescentes seria de 2.804.425 dólares, cerca de 4% maior do que se tivéssemos seguido a abordagem dos dividendos. Fora isso, com base na política de venda em massa, seus recebimentos de caixa anuais seriam agora 4% superiores aos que teria no cenário dos dividendos. Vou lá! Você teria mais dinheiro para gastar anualmente um valor de capital maior. Esse cálculo, é claro, presume que nossa empresa hipotética consiga obter um ganho médio de 12% ao ano sobre o patrimônio líquido e que os acionistas vendam as ações por uma média de 125% do valor contábil. Quanto a isso, as empresas do ESP 500 têm um ganho consideravelmente maior do que 12% sobre o patrimônio líquido e são vendidas por um preço bem superior a 125% dele. As duas suposições também parecem razoáveis para a Berkshire, embora não haja garantias. Também existe a possibilidade de as premissas serem ultrapassadas. Se forem, o argumento da política de venda em massa se fortalece ainda mais. Ao longo da história da Berkshire, que não chegará nem perto de ser repetida, a política de venda em massa teria produzido para os acionistas resultados drasticamente superiores aos da política de dividendos. Além da matemática favorável, há mais dois argumentos importantes a favor de uma política de venda em massa. Primeiro, os dividendos impõem a todos os acionistas uma política específica de retirada de dinheiro. Se a política for de, digamos, 40% do lucro, quem deseja 30% ou 50% ficará frustrado. Temos acionistas com os desejos mais variados quanto a isso. É seguro dizer, no entanto, que muitos, talvez a maioria, inclusive, estão no estágio de poupança líquida e, pela lógica, deveriam preferir que não fosse feito qualquer pagamento. Por outro lado, a alternativa de venda em massa permite que cada acionista faça sua própria escolha entre recebimentos de caixa e acumulação de capital. Um acionista pode optar por sacar, por exemplo, 60% do lucro anual, enquanto outros escolhem 20% ou até mesmo nada. É claro que um acionista no nosso cenário de pagamento de dividendos poderia usar os dividendos dele para comprar mais ações. Mas tomaria uma surra e encorreria em impostos e ainda pagaria um prêmio de 25% para reinvestir os dividendos. Nunca se esqueça de que as compras de ações no mercado aberto ocorrem por 125% do valor contábil. A segunda desvantagem da abordagem dos dividendos é de igual relevância e nas consequências fiscais para todos os acionistas contribuintes são inferiores, em geral, bem inferiores, para quem integra o programa de venda em massa. De acordo com o programa de dividendos, todo o dinheiro recebido a cada ano pelos acionistas é tributado, enquanto a taxação de impostos no programa de venda em massa incide apenas sobre a parte do ganho dos recebimentos em espécie. Quero terminar com um exercício de matemática, e dá para ouvir sua comemoração conforme desligo a broca do dentista, que usa meu próprio caso para exemplificar como a lenação regular de ações pelo acionista pode vir acompanhada de um aumento do investimento na empresa. Nos últimos sete anos, tenho doado todos os anos cerca de 4,25% das minhas ações da Berkshire. Minha posição inicial de 712.497.000 ações equivalentes b a ajustadas pelo desdobramento, diminuiu para 528.525.623 ações. Sem dúvida, minha porcentagem de participação na empresa caiu de maneira significativa. Ainda assim, meu investimento na empresa aumentou, no valor contábil da minha participação atual na Berkshire excede de modo considerável o valor contábil atribuível às minhas participações sete anos atrás. Os números reais são US$ 28,2 bilhões para 2005 e US$ 40,2 bilhões para 2012. Em outras palavras, agora possuo muito mais dinheiro trabalhando para mim na Berkshire, embora minha participação na companhia tenha sofrido uma redução substancial. 2012. A Berkshire realmente tem uma base de proprietários bastante diferente da que possui qualquer outra empresa gigantesca. Esse fato foi mais do que demonstrado na reunião anual do ano passado, quando os acionistas tiveram que decidir sobre uma resolução que chegou até nós por meio de uma procuração irresolvido, em uma vez que a empresa tem muito mais dinheiro do que precisa e que, diferentemente de Warren, os proprietários não são multibilionários. O Conselho deve considerar o pagamento de um dividendo anual significativo sobre as ações. O acionista patrocinador dessa resolução nem apareceu na reunião, então a moção não foi proposta em caráter oficial. Mesmo assim, os votos por procuração foram computados, e o resultado foi esclarecedor. Sem surpresa, as ações é pertencentes a relativamente poucos acionistas, cada um com uma grande participação econômica, votaram não quanto à questão dos dividendos, por uma margem de 89 a 1. A votação impressionante foi a dos nossos acionistas B. São centenas de milhares deles, talvez o total chegue a 1 milhão, e 660.759.855 votaram não, e 13.927.026, sim, uma proporção de cerca de 47 para 1. Nossos conselheiros recomendaram que se votasse não, mas, fora isso, a empresa não tentou influenciar os acionistas. Ainda assim, 98% das ações com direito a voto disseram, e não nos envie dividendos, reinvista todos os lucros. Essa sincronia entre nossos colegas proprietários, grandes e pequenos, e nossa filosofia de gestão é algo extraordinário e gratificante. 2014 Capítulo 5 A aquisições De todas as nossas atividades na Berkshire, a mais estimulante para mim e Charlie é a aquisição de uma empresa com excelentes características econômicas e uma equipe de gestão que nos inspira preço, confiança e admiração. Não é fácil fazer aquisições assim, mas nós as buscamos o tempo todo. Nesse processo, adotamos um comportamento parecido com o de quem quer encontrar sua alma gêmea, e nos mostramos interessados, abertos e com atitude, mas não temos nenhuma pressa. No passado, observei que muitos gestores ávidos por aquisições ainda estavam aparentemente fascinados pelo conto de fadas sobre a princesa que beijam um sapo. Encantados pelo sucesso da princesa, eles pagam caro pelo direito de beijar sapos empresariais, à espera de uma transformação maravilhosa. No começo, os resultados decepcionantes apenas intensificam o desejo de apanhar novos sapos. Fanatismo, afirmou que o filósofo espanhol George Santayana de 1863 a 1952, consiste em redobrar o esforço quando se esquece do objetivo. No fim, mesmo o gestor mais otimista precisa enfrentar a realidade. Afundado até os joelhos, cercado de sapos estáticos, ele anuncia então uma elevada taxa de reestruturação. Nesse equivalente empresarial de Head Start, um programa social de educação infantil para famílias de baixa renda, o executivo-chefe recebe a formação, mas os acionistas pagam a mensalidade. Quando comecei a trabalhar como gestor, também namorei alguns sapos. Eram encontros baratos, nunca fui um grande conquistador, porém meus resultados foram semelhantes aos dos compradores que cortejavam sapos mais caros. Dei um beijo, e eles coacharam. Após vários fracassos, finalmente me lembrei de alguns conselhos úteis que, certa vez, recebi de um jogador de golfe profissional, a que, como todos que jogaram comigo alguma vez, deseja manter o anonimato. Ele disse o seguinte, e na prática não leva à perfeição, mas à constância. A partir daí, revisei minha estratégia e tentei comprar boas empresas por preços razoáveis em vez de empresas razoáveis por bons preços. 1992 Maus motivos e preços altos Como nossa história indica, ficamos confortáveis tanto com a propriedade total de empresas quanto com títulos negociáveis que representam pequenas partes delas. Vivemos em busca de modos de aplicar grandes quantias em qualquer dessas possibilidades. Mas tentamos evitar compromissos pequenos, quando nem vale a pena fazer algo, não compensa fazê-lo bem, ponto. Na verdade, as exigências de liquidez das nossas empresas de seguros demandam grandes investimentos em valores mobiliários negociáveis. As decisões de aquisição que tomarmos terão como objetivo maximizar os benefícios econômicos reais, não o controle gerencial ou os números relatados para fins contábeis. A longo prazo, equipes de gestão que enfatizam a aparência contábil em detrimento do teor econômico costumam alcançar pouco em ambas as frentes. Independentemente do impacto sobre os ganhos relatáveis de imediato, preferiríamos comprar 10% da empresa maravilhosa, a de alvo, pagando x por ação a comprar 100% da a pagando 2x por ação. A maioria dos gestores prefere exatamente o contrário, e não lhes faltam argumentos para justificar essa atitude. No entanto, suspeitamos que três motivações, em geral, não explicadas, sejam as mais importantes na maioria das aquisições de controle com ágio alto, de forma individual ou combinada. 1. A maioria dos líderes, quer sejam da área de negócios ou não, é dotada de certo espírito animal. Para eles, quanto mais atividade e desafio, melhor. Na Berkshire, a pulsação corporativa fica mais acelerada do que nunca quando temos em vista uma aquisição. 2. A maioria das empresas e demais organizações se autoavaliam, são avaliadas por outras e remuneram seus gestores com base no tamanho muito mais do que em qualquer outro critério. Pergunte ao gestor de uma empresa da Fortune 500 em que posição ela se encontra e, invariavelmente, você ouvirá um número baseado no volume de vendas e ele pode nem saber a posição da empresa na lista que a Fortune compila com igual dedicação para classificar as mesmas 500 empresas de acordo com a lucratividade. 3. Parece que, ao longo da infância, há quando somos mais impressionáveis. Por isso, muitos gestores tiveram uma exposição excessiva à história do Príncipe Sapo. Por isso, tem certeza de que um beijo gerencial fará maravilhas à lucratividade da empresa A. Esse otimismo é essencial. Sem essa visão romanceada, por que razão os acionistas da empresa C, a de compradora, desejariam uma participação na pelo custo 2x de aquisição em vez do preço de mercado x que pagariam se fizessem compras diretas por conta própria? Em outras palavras, os investidores sempre podem comprar sapos pelo preço de mercado. Se deixam de fazer isso para financiar princesas que anseiam por pagar o dobro pelo direito de beijar o sapo, esses beijos devem ser espetaculares. Já vimos muitos beijos, mas pouquíssimos milagres. Ainda assim, várias princesas gerenciais continuam tranquilamente confiantes na potência desses beijos no futuro mesmo que os galpões de suas empresas estejam cheios de sapos apáticos. Por uma questão de justiça, devemos reconhecer que alguns históricos de aquisição são fascinantes. Duas categorias principais se destacam. A primeira inclui companhias que, de modo planejado ou acidental, adquiriram apenas empresas especialmente bem adaptadas a um ambiente inflacionário. Essas empresas privilegiadas precisam ter duas características, em um, a possibilidade de aumentar os preços com extrema facilidade, a mesmo quando a demanda pelo produto está estável e a capacidade não foi totalmente utilizada. Sem medo de uma perda significativa de participação no mercado ou de volume unitário. E, a dois, a capacidade de comportar grandes aumentos de volume em dólares nos negócios, em geral, causados mais pela inflação do que pelo crescimento real, com somente um pequeno investimento. Extra de capital. Gestores de habilidade mediana, com foco somente nas possibilidades de aquisição que atendam a tais quesitos, alcançaram resultados excelentes nas últimas décadas. Entretanto, pouquíssimas empresas têm ambas as características, e, hoje em dia, a disputa para comprá-las chegou a um nível de ferocidade autodestrutiva. A segunda categoria envolve as grandes estrelas da gestão, profissionais que conseguem identificar o raro príncipe por trás do sapo e, graças às suas habilidades gerenciais, revelam o que se esconde sob o disfarce. Brindemos a gestores como Ben Enema, da Northwest Industries, Henry Singleton, da Teledine, Erwin Zaban, da National Service Industries e, em especial, a Tom Marf, da Capital Cities Communications, a um verdadeiro profissional dois em um da gestão, cujos esforços de aquisição foram devidamente concentrados na categoria 1 e cujos talentos operacionais também o tornam um líder da categoria 2. Por experiência, tanto direta quanto indireta, reconhecemos a dificuldade e a raridade das realizações desses executivos. Eles estão de acordo em fechar pouquíssimos negócios nos últimos anos e, muitas vezes, descobriram na recompra das próprias ações a maneira mais sensata de empregar o capital da empresa. Este seu presidente, infelizmente, não se qualifica para integrar a categoria 2. E, apesar de um entendimento razoavelmente bom a respeito dos fatores econômicos que impõem a concentração na categoria 1, nossa atividade de aquisição real nela tem sido esporádica e inadequada. A pregação que fizemos foi melhor do que nosso desempenho. Negligenciamos o princípio de Noé, o que conta não é prever a chuva, mas construir arcas. Em algumas ocasiões, tentamos comprar sapos por uma pechincha, com resultados informados em relatórios anteriores. Com certeza, os beijos que demos não surtiram efeito. Até nos saímos bem com alguns príncipes, mas eles já eram príncipes quando foram comprados. Pelo menos nossos beijos não os transformaram em sapos. E, por último, tivemos grandes sucessos pontuais na compra de participações fracionárias em príncipes fáceis de serem identificados, a preços de sapo. 1981 A Berkshire e a BlueShip estão considerando uma fusão em 1983. Se isso ocorrer, haverá uma troca de ações com base em um método de avaliação idêntico aplicado a ambas as empresas. Outra emissão significativa de ações pela Berkshire ou uma das suas empresas afiliadas que ocorreu durante o mandato da atual gestão foi a incorporação da Diversified Retailing Company, em 1978. Emitimos ações seguindo uma regra básica simples, somente quando recebemos em valor intrínseco do negócio o equivalente ao que oferecemos. Talvez essa política pareça óbvia. Por quê? Talvez você nos pergunte, alguém iria emitir notas de um dólar em troca de moedas de 50 centavos? Infelizmente, muitos gestores de empresas estão dispostos a fazer isso. A primeira escolha desses gestores ao realizar aquisições pode ser utilizar dinheiro ou dívida. Porém, com frequência, o apetite do executivo-chefe não se satisfaz com os recursos em dinheiro e crédito, sem dúvida, esse sempre foi o caso dos meus. Também é comum que tais desejos despontem quando as ações da empresa dele estão em processo de venda por um preço muito inferior ao valor intrínseco do negócio. Esse estado de coisas gera uma hora da verdade. A essa altura, como afirmou o grande jogador de beisebol, Elji Berra, de 1925 a 2015, você pode constatar muitas coisas só observando. Os acionistas vão descobrir qual objetivo a equipe de gestão realmente preza, a expansão do controle ou a manutenção da riqueza dos proprietários. É necessário escolher entre essas duas metas por alguns motivos simples. As companhias costumam vender ações no mercado por um preço abaixo de seu valor intrínseco. No entanto, quando uma empresa deseja vender 100% da sua propriedade em uma transação negociada, ela inevitavelmente quer e, em geral, pode receber o valor de negócio total em qualquer moeda usada para efetuar a operação. Se o pagamento for em dinheiro, fica mais fácil calcular o valor recebido pelo vendedor. Caso a moeda da transação sejam ações do comprador, ainda assim o cálculo do vendedor se torna relativamente fácil e basta determinar o valor de mercado em espécie do que será recebido em títulos. Enquanto isso, o comprador que deseja usar as próprias ações como moeda de compra não terá problema se elas estiverem cotadas no mercado ao equivalente ao valor intrínseco total. Mas suponha que as ações estejam sendo vendidas só pela metade do seu valor intrínseco. Nesse caso, o comprador se depara com a perspectiva infeliz de usar uma moeda com uma desvalorização substancial para fazer a compra. Por ironia, se o comprador fosse vender a empresa inteira, ele também poderia negociar e provavelmente obter o valor intrínseco total do negócio. Mas quando o comprador faz uma venda parcial de si mesmo e a emissão de ações para realizar uma aquisição corresponde a isso, ele normalmente não pode obter um valor maior para suas ações do que o concedido por escolha do mercado. Porém, o adquirente que segue em frente acaba usando uma moeda desvalorizada, a valor de mercado, para pagar por uma propriedade com valor cheio, a valor negociado. Com efeito, esse adquirente precisa entregar 2 dólares de valor para receber um. Nessas circunstâncias, uma empresa maravilhosa comprada por um preço de venda justo vira uma péssima aquisição. Afinal, ouro avaliado como ouro não pode ser comprado de forma inteligente com ouro, nem mesmo com prata, que foi avaliado como chumbo. Contudo, se o desejo de crescer e se mostrar ativo for forte o suficiente, o gestor do adquirente encontrará todas as justificativas para essa emissão de ações que destruirá valor. Gestores de investimentos simpáticos vão tranquilizá-lo quanto à solidez de suas decisões. Nunca pergunte ao barbeiro se você precisa cortar o cabelo. Seguem algumas das racionalizações mais empregadas pelas equipes de gestão que emitem ações. É presumível que isso também aconteça com a participação na empresa antiga que está sendo negociada e, nas perspectivas futuras, estão implícitas no processo de avaliação do negócio. Se 2x for emitido por x, o desequilíbrio se manterá quando o valor de negócio de ambas as partes dobrar. B, nós temos que crescer. A quem? Podemos perguntar, e se nós te se refere? Para os acionistas atuais, a realidade é que todas as empresas existentes encolhem com a emissão de ações. Se a Berkshire emitisse ações amanhã para realizar uma aquisição, ela seria proprietária de tudo o que possui agora mais essa nova empresa, mas você teria uma participação menor em companhias praticamente inigualáveis como a Seis Candy Shopps, a National Indemnity, etc. Se sua família possuísse uma fazenda de 48 hectares e você propusesse a um vizinho a incorporação de 24 hectares de terras da propriedade dele em uma parceria igualitária, de modo a assumir o papel de sócio-gerente, então seu domínio gerencial cresceria para 72 hectares, mas você reduziria em 25%, de modo permanente, o direito de propriedade da sua família em relação tanto à extensão do terreno quanto às plantações. Para os gestores que desejam expandir o domínio às custas dos proprietários, talvez seja melhor cogitar uma carreira no governo. Se nossas ações estão subavaliadas e minimizamos o uso delas neste acordo, mais precisamos dar ao acionista que está vendendo 51% em ações e 49% em dinheiro para que alguns deles obtenham, em troca, a isenção de impostos desejada. Esse argumento reconhece que é benéfico para o adquirente conter a emissão de ações, e isso é algo que apreciamos. No entanto, se os antigos proprietários são prejudicados pelo uso das ações em um regime de 100%, muito provavelmente isso também acontecerá numa base de 51%. Afinal, ninguém vai achar graça caso um coque espaniel desfigure o gramado do quintal, só porque não foi obra de um São Bernardo. E os desejos dos vendedores não podem determinar o que é melhor para o comprador, o que aconteceria-se. Como condição para a fusão, o vendedor insistisse, Deus nos livre, na substituição do executivo-chefe do comprador. Existem três maneiras de evitar a destruição de valor para os antigos proprietários quando uma empresa emite ações para fim de aquisições. Uma é ter uma verdadeira incorporação de valor empresarial, como se pretende na junção entre a Berkshire e a Blue Ship. Essa incorporação tenta ser justa com os acionistas de ambas as partes, de modo que cada uma receba tanto quanto entregue em termos de valor intrínseco. As incorporações da Arte Industries Craft Nabisco Standard Brands pareceram ser desse tipo, mas são exceções. Não é que os adquirentes queiram evitar acordos assim e acontece que é muito difícil concretizá-los. A segunda alternativa se apresenta quando as ações do adquirente são vendidas pelo seu valor intrínseco, no mínimo. Nessa situação, o uso de ações como moeda pode, na verdade, aumentar a riqueza dos proprietários da empresa adquirente. Muitas incorporações foram efetivadas dessa forma no período entre 1965 e 1969. Os resultados foram opostos do que ocorreu com a maior parte das atividades a partir de 1970. Os acionistas da empresa adquirida recebiam em moeda muito inflacionada, a com frequência, impulsionada por técnicas duvidosas de contabilidade e promoção, e eram eles que perdiam riqueza com essas transações. Nos últimos anos, a segunda solução esteve disponível para poucas empresas grandes. As exceções têm sido sobretudo as que pertencem a setores glamorosos ou atividades promocionais às quais o mercado atribui uma cotação temporária equivalente ao valor intrínseco do negócio, no mínimo. A terceira solução é o comprador prosseguir com a aquisição, mas depois recomprar uma quantidade de ações equivalente ao número de títulos emitidos na incorporação. Dessa forma, o que de início era uma incorporação de ações por ações pode se converter, efetivamente, em uma aquisição de ações com dinheiro. Recompras desse tipo são movimentos para reparar danos. Os leitores habituais estarão certos ao supor que damos preferência às recompras que aumentam de forma direta a riqueza dos proprietários, não as que apenas reparam danos já instaurados. Marcar um touchdown é mais emocionante do que desmontar o ataque do outro time, mas é importante recuperar a bola e começar um novo ataque. Portanto, recomendamos vivamente as recompras para reparar danos que transformam um mau negócio com ações em um negócio justo em dinheiro. A linguagem utilizada nas incorporações tende a tornar as emissões confusas e a estimular ações irracionais por parte dos gestores. Por exemplo, em geral, a diluição é cuidadosamente calculada em base pró-forma tanto para o valor contábil quanto para o lucro corrente por ação, com uma ênfase particular no último item. Quando esse cálculo for negativo, a diluidor, do ponto de vista da companhia adquirente, será elaborada, internamente ou em outro espaço, a justificativa de que os gráficos vão se cruzar de modo favorável em algum momento no futuro. Apesar de os acordos muitas vezes fracassarem na prática, eles jamais falham nas projeções se o executivo-chefe estiver visivelmente sem fôlego diante da perspectiva de uma aquisição, subordinados e consultores vão fornecer as projeções necessárias para justificar qualquer preço. Caso o cálculo produza números positivos de imediato, isto é, antidiluidores, para o adquirente, entende-se que qualquer comentário é desnecessário. A atenção dada a essa forma de diluição é exagerada. O lucro corrente por ação ou o mesmo lucro por ação dos próximos anos é uma variável importante na maioria das avaliações de empresas, mas está longe de ser onipotente. Houve muitas incorporações não diluidoras nesse sentido limitado que destruíram valor para o adquirente de modo instantâneo. E algumas das que diluíram os lucros por ação correntes e de curto prazo, na verdade, aumentaram o valor. O que realmente conta é se uma incorporação é diluidora ou antidiluidora em termos do valor intrínseco do negócio a uma análise na qual são consideradas muitas variáveis. Acreditamos que, dessa perspectiva, o cálculo da diluição é de suma importância e não se faz com a frequência necessária. Ainda sobre a linguagem utilizada, um segundo problema está relacionado à equação de troca. Se a empresa anunciar que vai emitir ações para uma fusão com a empresa B, o processo é normalmente descrito como empresa vai adquirir a empresa B ou B é vendida para A. Teríamos um pensamento mais claro sobre o assunto se fosse utilizada uma descrição mais estranha, porém mais precisa, em parte de A é vendida para adquirir B ou proprietários de B vão receber parte de em troca das propriedades deles. Em uma troca, o que se entrega é tão importante quanto o que se recebe. Isso é verdade até mesmo quando a contagem final do que se entrega é adiada. As próximas vendas de ações ordinárias ou emissões conversíveis, tanto para concluir o financiamento de um negócio quanto para restaurar a solidez do balanço patrimonial, devem ser totalmente contabilizadas na avaliação da matemática fundamental para aquisição inicial. Se a consequência do acasalamento empresarial for uma gravidez, a hora de encarar esse fato é antes do momento do êxtase. Talvez os gestores e os conselheiros apurem o raciocínio ao se perguntarem se venderiam 100% da sua empresa com base nos mesmos critérios usados para o pedido de vender parte dela. E se não for inteligente vender tudo segundo essa lógica, eles deveriam se perguntar por que o seria no caso da venda parcial. O acúmulo de pequenas burrices gerenciais há de gerar uma grande burrice e não uma grande vitória. Las Vegas foi construída com base em transferências de riqueza ocorridas quando as pessoas se envolveram em transações de capital desvantajosas e, aparentemente, pequenas. É mais fácil calcular o fator dar versus receber no caso de empresas de investimento registradas. Suponha que a empresa de investimento X, que está sendo vendida por 50% do valor do ativo, deseja ser incorporada à empresa de investimento Y. E, ainda que, por conta disso, a empresa X decida emitir ações com um valor de mercado equivalente a 100% do valor do ativo de Y. Com essa troca de ações, X negociaria 2 dólares do seu valor intrínseco anterior por um dólar do valor intrínseco de Y. Logo viriam os protestos, tanto dos acionistas de X quanto da SEC, que regulamenta a imparcialidade das incorporações de empresas de investimento registradas. Uma transação como essa simplesmente não seria permitida. No caso das companhias de manufatura, serviços, financeiras, etc., em geral não é possível calcular os valores com precisão semelhante à das empresas de investimento. Mas já vimos, nesses setores, fusões que destruíram de maneira igualmente drástica o valor para os proprietários da adquirente, como no caso hipotético mencionado. Essa corrosão não ocorreria se a equipe de gestão e os conselheiros avaliassem a imparcialidade de qualquer transação usando o mesmo critério para ambas as partes. Por último, cabe comentar o efeito golpe duplo sobre os proprietários da empresa adquirente quando ocorrem emissões de ações com diluição de valor. Nessas circunstâncias, a primeira pancada é a perda de valor intrínseco resultante da própria incorporação. A segunda é a revisão para baixo da avaliação de mercado que, de forma bastante racional, é atribuída ao valor de negócio agora diluído. Compreende-se que os atuais e os futuros proprietários não vão pagar tanto por ativos nas mãos de uma equipe de gestão com um histórico de destruição de riqueza, a qual ocorre por emissões não inteligentes de ações, quanto fariam por ativos confiados a uma gestão cujo talento operacional é exatamente igual, mas tem uma versão conhecida a práticas prejudiciais ao proprietário. Uma vez que a gestão se mostra insensível aos interesses dos acionistas, estes sofrerão durante muito tempo com a relação preço-valor conferida às suas ações em relação a outras, apesar das garantias da equipe de gestão de que a operação diluidora de valor foi um acontecimento isolado. Essas garantias são tratadas pelo mercado da mesma forma que se lida com as explicações sobre um inseto na salada em um restaurante. Por mais que o garçom tente se desculpar, isso não eliminará uma queda na demanda AI, portanto, no valor de mercado, por saladas, tanto pelo cliente ofendido quanto por quem estava pensando no que pedir. Se todo o restante for igual, os preços mais altos no mercado acionário em relação ao valor intrínseco do negócio são dados a empresas cujos gestores demonstraram relutância em emitir ações a qualquer momento, em termos desfavoráveis para os proprietários. 1982 Já mencionei que temos uma forte preferência por usar dinheiro em vez de ações da Berkshire nas aquisições. Um estudo do nosso histórico deixará claro o motivo em se somar todas as nossas incorporações exclusivamente de ações, excluindo as que fizemos com duas empresas afiliadas, Diversify de Retailin e Blue Ship Stamps, você descobrirá que nossos acionistas estão um pouco pior do que estariam se eu não tivesse feito essas transações. Embora me doa dizer isso, quando emito ações você paga a conta. Esteja certo de uma coisa, em esse custo não ocorreu porque fomos enganados pelos vendedores nem porque eles, em seguida, falharam em gerenciar com diligência e habilidade. Pelo contrário, os vendedores foram inteiramente francos durante a negociação dos acordos e têm sido enérgicos e eficazes desde então. Na verdade, o problema é que possuímos um portfólio maravilhoso de empresas, e isso significa, na maioria das vezes, que trocar parte delas por algo novo não faz sentido. Quando emitimos ações em uma incorporação, reduzimos sua participação em todas as empresas que temos, tanto naquelas de propriedade parcial, como a Coca-Cola e a American Express, quanto em todas as nossas excelentes empresas operacionais. Um exemplo dos esportes ajuda a explicar a dificuldade que enfrentamos para um time de beisebol. Comprar um jogador que promete rebater bolas difíceis é quase sempre uma notícia incrível, exceto quando a equipe precisa negociar um rebatedor ainda mais habilidoso para fechar o acordo. Como temos os melhores rebatedores, tentamos pagar à vista pelas aquisições, e nesse aspecto, cultivamos um histórico bem melhor. A começar com a National Indemnity, em 1967, e depois com empresas como o Seis, Buffalo News, Scott Fetts e Egeico, adquirimos, em dinheiro, uma série de grandes empreendimentos que tiveram um desempenho extraordinário desde que os compramos. Essas aquisições geraram um valor imenso para Berkshire, e na verdade, muito maior do que eu previa quando realizamos as compras. Acreditamos que, para nós, é quase impossível trocar as empresas e as equipes de gestão que temos no momento por algo melhor. Nossa situação é oposta à de Mordred, filho bastardo do rei Arthur em Camelot, filme de 1967, alvo deste comentário de Ginevere, a mulher do rei, só tem uma coisa a falar a respeito dele, e ele está fadado a fazer um bom casamento. Isso porque está abaixo de todos. Fazer um bom casamento é extremamente difícil para Berkshire. 1997 Ao contemplar incorporações e aquisições de empresas, muitos gestores tendem a se concentrar na questão de a transação ser, de imediato, diluidora ou antidiluidora do lucro por ação ou instituições financeiras, do valor contábil por ação. Uma ênfase desse tipo acarreta grandes perigos. Imagine que um aluno de 25 anos está cursando o primeiro ano de MBA e pense em incorporar suas participações econômicas futuras às de um trabalhador assalariado de 25 anos. O estudante de MBA, que não é assalariado, descobriria que uma incorporação de ação por ação da sua participação societária dele próprio com a do trabalhador aumentaria seus ganhos de curto prazo, em grande estilo. Mas o que poderia ser mais tolo para o aluno do que um acordo desse tipo? Em transações empresariais, é igualmente uma bobagem da parte do comprador em potencial se concentrar no lucro corrente quando adquirido em potencial tem perspectivas, uma combinação de ativos operacionais e não operacionais ou uma estrutura de capital distintas. Na Berkshire, rejeitamos diversas oportunidades de incorporação e compra que teriam aumentado os lucros atuais e de curto prazo, mas reduziriam o valor intrínseco por ação. Em vez disso, nossa abordagem tem sido seguir o conselho do jogador de Rocky Wayne Gretzky em Vá para onde o disco está se dirigindo, não para onde ele está. Como resultado, nossos acionistas estão agora muitos bilhões de dólares mais ricos do que estariam se tivéssemos adotado a catequese padrão. O triste é que a maioria das grandes aquisições exibe um desequilíbrio marcante em trazem bonança aos acionistas da adquirida, aumentam a receita e o status da equipe de gestão do adquirente, e são um imã para os banqueiros de investimento e outros profissionais de ambos os lados. Mas, infelizmente, costumam reduzir a riqueza dos acionistas do comprador, muitas vezes de modo considerável. Isso ocorre porque o adquirente em geral abre mão de uma quantia em valor intrínseco maior do que aquilo que recebe. John Madlin, o chefe aposentado da Vachovia Corp, afirma que o resultado dessa ação, repetida várias vezes, leva você a entrar numa corrente como essas que recebemos por e-mail, com um sentido contrário ao objetivo inicial. Ao longo do tempo, a habilidade dos gestores de uma empresa para alocar o capital tem um impacto enorme sobre o valor da companhia. Quase por definição, uma boa empresa gera muito mais dinheiro após os primeiros anos, pelo menos, do que consegue aplicar internamente. Ela poderia, é claro, distribuir o dinheiro aos acionistas por meio de dividendos ou recompra de ações. Porém, muitas vezes, o executivo-chefe consulta uma equipe de planejamento estratégico, consultores ou banqueiros de investimento para saber se uma ou duas aquisições fariam sentido. É como perguntar ao seu decorador de interiores se você precisa de um tapete de 50 mil dólares. O problema da aquisição costuma ser agravado por uma tendência biológica, em vários executivos-chefes alcançam essa posição em parte porque tem instinto de caça e ego de sobra. Se essas qualidades são acentuadas, e é preciso reconhecer que isso às vezes tem vantagens, elas não desaparecem quando ele chega ao topo. Nos momentos em que esse executivo-chefe é incentivado por seus consultores a fazer negócios, ele reage da mesma forma que um adolescente encorajado pelo pai a ter uma vida sexual normal. Não é de estímulo que ele precisa. Há alguns anos atrás, um executivo-chefe amigo meu descreveu sem querer, de brincadeira, a patologia de boa parte dos grandes negócios. Esse amigo, que dirigia uma seguradora de bens imóveis, explicava aos conselheiros por que desejava adquirir determinada empresa de seguros de vida. Depois de falar de maneira monótona e pouco convincente sobre as razões econômicas e estratégicas para a aquisição, abandonou o roteiro de forma abrupta. Com um olhar travesso, simplesmente disse, Na Berkshire, nossos gestores continuarão a obter retornos extraordinários de empresas que parecem comuns. Na primeira etapa, eles buscarão formas de utilizar o lucro de maneira vantajosa dentro da própria companhia. O que sobrar, enviarão para mim e para Charlie. Em seguida, tentaremos usar esses fundos para gerar valor intrínseco por ação. Nosso objetivo será adquirir, de forma parcial ou integral, empresas que acreditamos compreender, com características econômicas fundamentais que sejam boas e sustentáveis, e administradas por gestores por quem tenhamos apreço, admiração e confiança. 1994. Recompras sensatas de ações versus Gremail. Nosso endosso para recompra se limita àquelas ditadas pela relação preço-valor e não se estende à recompra Gremail, numa prática que consideramos odiosa e repugnante. Nessas transações, duas partes alcançam seus objetivos pessoais ao explorarem uma terceira parte inocente, que não foi consultada. Os envolvidos são, em um, o extorsionário acionista, que, antes mesmo de atinta de seu certificado de ações secar, transmite aos gestores a mensagem de que devem dar ou dinheiro ou a vida, dois, pessoas de dentro da empresa que logo estão buscando a paz a qualquer preço, contanto que a conta seja paga por outra pessoa, e, a três, os acionistas cujo dinheiro é usado por, a dois, para levar, a um, a se afastar. À medida que a poeira assenta, o assaltante, ou seja, o acionista transitório, faz um discurso sobre a livre iniciativa, enquanto a equipe de gestão assaltada discorre sobre os melhores interesses da companhia e o acionista inocente financia o reembolso em silêncio. 1984 Aquisições de controle alavancadas Se é tão difícil fazer uma aquisição de empresas bem-sucedida, como explicar o êxito recente e generalizado da maioria dos operadores de aquisição de controle alavancada, a leveragem do Biotto ou LBO, que as compraram? Grande parte da resposta vem dos resultados do imposto de renda e de outros efeitos simples. Em uma LBO comum, quando a capitalização típica, sobretudo de ações, foi substituída por 90% da dívida mais uma nova posição em ações ordinárias de 10% da capitalização, ocorreu que 1. O valor de mercado combinado de todas as novas ações ordinárias somadas a todas as novas dívidas se tornou muito superior ao valor de mercado anterior, porque o fluxo de lucro antes dos impostos deixou de ser dividido com os cobradores de imposto de renda das empresas, os quais, em muitos casos, já haviam recebido a cada ano mais dinheiro do que os acionistas. 2. Mesmo após o efeito de aumento do valor causado pela redução do imposto sobre as empresas ter sido compartilhado com os ex-acionistas, ao se pagarem a eles preços altíssimos para irem embora, um resíduo retido do efeito fiscal de aumento de valor fez com que as novas ações ordinárias, a que agora se transformaram em uma espécie de garantia especulativa com bons termos, valecem consideravelmente mais do que o custo, enquanto a tinta ainda secava nos papéis de aquisição. 3. Os novos proprietários então recorreram a estratégias que não são difíceis de conceber nem de implementar, entre elas, eliminaram muitos dos custos facilmente removíveis. Sobretudo custos de pessoal e segmentos abaixo da média que, em alguma combinação, i. Atormentam empresas de sucesso, a inclusive a nossa, com a preguiça e a insensatez, e 2. Por meio de um sacrifício presente, geram boas perspectivas de longo prazo, o que justifica o suplício que enfrentam. b. Venderam algumas operações por preços absurdamente altos, às vezes exercitando a mais banal visão microeconomica pela venda a um concorrente direto, outras vezes a uma empresa compradora não concorrente surpreendentemente fácil de encontrar, a qual não pertence aos gestores dela e está disposta a pagar um preço quase tão alto quanto um concorrente. 4. Os novos proprietários então lucraram, no devido tempo, não apenas com o efeito tributário e outras atividades simples de reorganização, como as descritas acima, mas também com os maravilhosos efeitos positivos da alavancagem financeira extrema durante um longo boom de negócios acompanhado da alta do mercado acionário. A questão de o país querer, ou mesmo não querer, que um grande número de grandes empresas tenha capitalizações extremamente alavancadas, exceto por adversidades ocasionais, apresenta questões sociais interessantes. É função social das companhias serem fortes em termos financeiros para atuarem como um amortecedor e protegerem funcionários, fornecedores e clientes interdependentes de parte da volatilidade implícita do capitalismo? Benjamin Franklin estava certo quando incluiu este dito popular no almanac do pobre Ricardo, em saco vazio não para em pé. Uma empresa fraca, endividada até o pescoço, seria o equivalente social de uma ponte com reserva insuficiente de força estrutural? Admitindo que as aquisições alavancadas tenham alguns efeitos favoráveis, a bem como outros desfavoráveis, na eficiência de longo prazo, quantos milhares de pessoas capazes desejamos atrair para a atividade de promover a recapitalização de empresas que, a 1, reduza o imposto de renda delas, 2, teste muitas vezes os limites da lei antitruste, a 3, concentre a atenção das companhias na geração de caixa de curto prazo para pagar níveis opressivos de endividamento? Por fim, como diz, a mais ou menos isso, o professor Lulo Weinstein, da Escola de Direito de Colúmbia, em que iremos mesmo que empresas inteiras, como instituições sociais importantes, sejam negociadas a todo momento por contratos de barriga de porco? Qualquer que seja a resposta para as questões sociais, três aspectos da situação atual são claros. Em primeiro lugar, o efeito tributário sobre as empresas é tão grande nas transações de LBO que o sucesso fácil delas não significa facilidade em obtê-lo nas aquisições comuns de companhias. Segundo, as hordas de operadores de aquisições alavancadas que nos cercam aumentam o nível geral dos preços de aquisição em detrimento de outros compradores em potencial, inclusive a Vesco, que não está disposta a maximizar os benefícios fiscais mediante empréstimos maximizados. E, terceiro, os operadores de LBO não irão embora enquanto perdurarem as leis permissivas em vigor. Eles têm uma vantagem real com essas leis. Embora o fracasso e a desgraça venham a reduzir a quantidade desses profissionais e os preços pagos nas transações de aquisição alavancada caiam, o valor capitalizado da redução do imposto de renda sobre a empresa permanecerá. Portanto, ainda haverá muito incentivo racional para as transações. O gênio da LBO vai encontrar revezes, mas só voltará para a garrafa se for empurrado por novas leis. Cabe notar também que os incentivos dos operadores de LBO para apostar alto não se esgotam com as vantagens reais decorrentes do direito tributário e da vontade de reorganizar as empresas com muita rapidez e pouco escrúpulo. Incentivos extras para lances autos vêm de estruturas peculiares, nas quais os sócios gerais de parcerias de LBO arriscam pouco do próprio dinheiro, ou muitas vezes, menos do que nada, depois de considerar as tarifas, mas compartilham dos ganhos de forma significativa. Esses arranjos são semelhantes ao sistema do agenciador de apostas nas corridas de cavalo. Claro que eles esperam que o jogador a quem passam dicas façam muitas apostas. Para Vesco, como uma operadora que não realiza LBO, o jogo da aquisição de boas empresas sempre foi duro. E, nos últimos tempos, fica cada ano mais parecido com a pesca de lúcio almiscarado no Lago Leek, em Minnesota, onde Ed Oskins, o primeiro parceiro de negócios deste que vos escreve, teve a seguinte conversa com o guia, um indígena nativo da região. O pessoal consegue pescar algum lúcio almiscarado neste lago? Este aqui é o lago onde mais se pesca lúcio almiscarado em todo o estado de Minnesota. É famoso por isso. Faz quantos anos que você pesca aqui? 19 anos. E quantos lúcios almiscarados já pescou? Nenhum. Quando uma equipe de gestão tem um ponto de vista igual ao nosso, é possível prever com segurança que a frequência de aquisições de empresas será baixa. Que isso aconteça, como gostamos de acreditar, porque o jogo é difícil para quase todos ou simplesmente porque é difícil para nós, o resultado para os acionistas da Vesco é o mesmo, em menos atividade proveitosa do que gostaríamos. Mas talvez haja um consolo em dificilmente problemas de aquisição imensos e incorrigíveis, sem qualquer recuperação significativa, são causados por quem pensa que o jogo das fusões é igual à pesca de lúcio almiscarado no Lago Leek. Políticas sólidas de aquisição Deve parecer estranho que nos mostremos exultantes em um ano durante o qual fizemos três aquisições, já que temos usado com regularidade estas páginas para questionar as atividades de aquisição da maioria dos gestores. Fique tranquilo, pois Charlie e eu não deixamos de lado o ceticismo e acreditamos que a maioria dos negócios prejudica os acionistas da empresa adquirente. Muitas vezes, as palavras da opereta HMS Pinafore se aplicam ao caso e dificilmente as coisas são o que parecem, o leite desnatado se disfarça de creme. Vendedores e seus representantes, especificamente, sempre apresentam projeções financeiras que têm mais valor em termos de entretenimento do que de educação. Na produção de cenários cor-de-rosa, Wall Street consegue se sair bem, apesar da concorrência de Washington. De todo modo, não consigo entender por que os compradores em potencial nem sequer olham para as projeções preparadas pelos vendedores. Charlie e eu tampouco olhamos, mas sempre temos em mente a história do homem que tinha um cavalo doente. Ele foi consultar o veterinário e disse, você tem como me ajudar? Meu cavalo anda perfeitamente bem, só que manca de vez em quando. A resposta do profissional foi, e não tem problema, quando ele estiver bem, venda-o. No mundo das fusões e aquisições, esse cavalo seria anunciado para venda como o célebre cavalo de corrida estadunidense Secretariat. Na Berkshire, temos todas as dificuldades do mundo e entender o futuro do mesmo jeito que as companhias com foco em aquisições. Como elas, também enfrentamos o problema inerente de que o vendedor de uma empresa quase sempre sabe muito mais sobre a companhia do que o comprador, e ainda escolhe o momento da venda no qual é provável que a empresa esteja andando perfeitamente bem. Mesmo assim, levamos algumas vantagens, talvez a maior delas seja o fato de não termos um plano estratégico. Portanto, não sentimos qualquer necessidade de seguir uma direção determinada a um caminho que leva quase sempre a preços de compra absurdos, e podemos apenas decidir o que faz sentido para nossos proprietários. Para tanto, sempre comparamos mentalmente qualquer movimento que estejamos considerando com dezenas de outras oportunidades diante de nós, inclusive a compra de pequenas partes das melhores empresas do mundo pela Bolsa de Valores. Nossa prática de fazer essa comparação, requisições versus investimentos passivos, é uma disciplina que gestores focados somente na expansão raramente adotam. Em entrevista à time alguns anos atrás, Peter Drucker foi ao cerne da questão em Vou lhe contar um segredo, e negociar é melhor do que trabalhar. Negociar é emocionante e divertido, trabalhar é sujo. Administrar qualquer coisa é basicamente ter uma enorme quantidade de trabalho sujo e detalhista. Fazer negócios é romântico e sexy. É por isso que existem negociações que não fazem sentido. Ao fecharmos aquisições, temos uma vantagem extra em como pagamento, podemos oferecer aos vendedores ações respaldadas por uma seleção extraordinária de excelentes empresas. Um indivíduo ou uma família que deseja se desfazer de um só bom negócio e também protelar o pagamento dos impostos de pessoa física por tempo indeterminado talvez veja nas ações da Berkshire um bem particularmente confortável. Acredito, de verdade, que esse cálculo desempenhou um papel importante nas duas aquisições que pagamos com ações, em 1995. Além disso, algumas vezes quem vende se preocupa em deixar a empresa nas mãos de uma companhia que terá vida longa e também oferecerá condições de trabalho agradáveis e produtivas aos gestores. Nesse caso, mais uma vez, a Berkshire tem um trunfo. Nossos gestores operam com uma autonomia extraordinária. E nossa estrutura de propriedade ainda permite aos vendedores saberem que, quando digo que estamos comprando uma empresa para mantê-la, essa promessa significa algo. Da nossa parte, gostamos de lidar com proprietários que se preocupam com o que acontece com a companhia e com as pessoas que trabalham para eles. É provável que um comprador encontre menos surpresas desagradáveis ao lidar com esse tipo de vendedor do que com um que simplesmente leilou a própria empresa. Essa exposição explica nosso estilo de aquisição e também é, claro, um discurso de vendas nada sutil. Se você possui ou representa uma empresa que gera pelo menos 75 milhões de dólares antes dos impostos, e ela se enquadra nos critérios que descreveremos a seguir, é só ligar para mim. A conversa será confidencial. E se não estiver interessado por enquanto, não se esqueça desta proposta e nunca perderemos o apetite por comprar empresas com boas características econômicas e uma equipe de gestão excelente. Concluindo esta pequena dissertação sobre aquisições, não posso deixar de repetir uma história que o executivo de uma empresa me contou no ano passado. Ele fez carreira em uma companhia excelente, com um longo histórico de liderança no setor. Mas o produto principal não tinha glamour, o que chegava a ser triste. Então, muitas décadas atrás, a empresa contratou um consultor de gestão, o qual, como seria natural, recomendou uma estratégia de diversificação em moda na época. Foco ainda não estava em alta. Em pouco tempo, a empresa adquiriu vários outras, sendo que cada transação era antecedida por um estudo de aquisição extenso e caro, realizado pela firma de consultoria. E qual foi o resultado? O executivo contou com pesar em quando começamos, 100% dos nossos ganhos vinham da primeira empresa. Após 10 anos, essa porcentagem passou para 150%. É desanimador observar que, embora em quatro ocasiões tenhamos feito grandes aquisições de empresas cujos vendedores eram representados por bancos de investimento proeminentes, em somente uma delas o banco nos contatou. Nos demais casos, eu mesmo ou um amigo iniciamos a transação algum momento depois de o banco de investimento ter solicitado a própria lista de prospecção. Adoraríamos que um intermediário ganhasse a comissão dele por pensar em nós e, portanto, vale repetir a seguir o que estamos procurando. 1. Grandes compras. 2. Poder de ganho consistente e comprovado, a não termos nenhum interesse em projeções futuras nem em situações de tarnarão. 3. Empresas que obtêm bons retornos sobre o patrimônio enquanto empregam pouca ou nenhuma dívida. 4. Equipe de gestão implementada, a não podemos fornecê-la. 5. Negócios simples. Se houver muita tecnologia, não vamos entender. 6. Um preço anunciado, a não queremos perder nosso tempo nem o do vendedor conversando, mesmo que em caráter preliminar, sobre uma transação quando o preço é desconhecido. Não vamos nos envolver em aquisições de controle em que as negociações transcorram de maneira hostil. Prometemos confidencialidade total e uma resposta muito rápida, normalmente em 5 minutos, a respeito do nosso interesse. Preferimos comprar à vista, mas vamos considerar a emissão de ações quando recebermos em valor intrínseco o equivalente ao que oferecemos. Nossa modalidade de compra preferida é aquela em que os gestores proprietários da empresa desejam gerar quantias consideráveis de dinheiro, às vezes para eles próprios, mas com frequência para suas famílias ou para os acionistas e nativos. Ao mesmo tempo, eles querem manter um papel importante como proprietários que continuam a administrar a empresa, exatamente como antes. No nosso entender, somos uma boa escolha, em especial para proprietários com esses objetivos, e convidamos vendedores em potencial para nos avaliar entrando em contato com pessoas com quem já fizemos negócios no passado. Charlie e eu costumamos ser questionados sobre aquisições que nem chegam perto de passar pelos nossos testes e descobrimos que quem anuncia ter interesse em comprar um coli e recebe muitas ligações de pessoas querendo vender um coque espaniel. Este verso de uma música country expressa como nos sentimos a respeito de novos empreendimentos, tornar olhos ou vendas que lembram leilões, quando o telefone não tocar, você vai saber que sou eu. 1991. Sobre a venda de uma empresa. A maioria dos proprietários de empresa passa a maior parte da vida construindo o seu negócio. Com uma experiência adquirida a partir da repetição sem fim, eles aprimoram as habilidades em merchandising, compras, seleção de pessoal, etc. É um processo de aprendizagem, e os erros cometidos em um ano muitas vezes contribuem para a competência e o sucesso nos anos seguintes. Por outro lado, os gestores proprietários vendem a própria empresa apenas uma vez, com frequência, em uma atmosfera carregada de emoção, com uma infinidade de pressões vindas de diferentes fontes. É comum que grande parte dessa pressão venha de corretores cuja remuneração depende da consumação de uma venda, sejam quais forem as consequências para o comprador e para o vendedor. Para o proprietário, a importância dessa decisão, tanto em termos financeiros quanto pessoais, pode tornar o processo mais, e não menos, sujeito a erros. E, quando a venda da empresa é um evento único na vida de uma pessoa, os erros cometidos não são reversíveis. O preço é muito importante, mas às vezes não é o aspecto mais crítico da venda. Você e sua família têm uma empresa extraordinária, única nessa área de atuação, o que qualquer compradora há de reconhecer. É também uma companhia que vai se tornar mais valiosa ao longo dos anos. Então, se decidir não vender agora, é bem provável que ganhe mais dinheiro no futuro. Sabendo disso, você ganha musculatura para negociar e levar o tempo que for necessário para selecionar o comprador desejado. Caso decida vendê-la, acho que a Berkshire Hattel oferece algumas vantagens que a maioria dos outros compradores não proporciona. Praticamente todos eles se enquadram em uma destas duas categorias. 1 – Uma empresa localizada em outro lugar, que opera no seu setor ou em outro semelhante. Em geral, esse tipo de comprador, não importa quais promessas fizer, terá gestores que acreditam saber como conduzir suas operações, e mais cedo ou mais tarde, vão querer oferecer uma ajuda prática. Se a empresa adquirente for bem maior, muitas vezes ela terá equipes de gestores recrutados ao longo de anos, em parte por promessas de que iriam administrar aquisições futuras. Eles terão um jeito próprio de fazer as coisas, e mesmo que seu histórico de negócio seja, sem dúvida, muito melhor que o deles, a natureza humana os levará a acreditar em algum momento que possuem métodos de operação superiores. 2 – É provável que você e sua família tenham amigos que venderam a empresa deles para outras maiores. Suspeito que as experiências dessas pessoas confirmarão a tendência da empresa controladora de assumir a administração das subsidiárias, sobretudo quando a matriz conhece ou pensa que conhece o setor. 2 – Um especialista em manobras financeiras, que sempre opera com altas somas de dinheiro emprestado e planeja revender para o público ou para outra empresa assim que a ocasião for favorável. Com frequência, a principal contribuição desse comprador será alterar os métodos contábeis para que o lucro seja apresentado da maneira mais favorável pouco antes de ele cair fora. Esse tipo de transação está se tornando muito mais frequente em razão da alta do mercado acionário e da grande oferta de fundos disponíveis para essas transações. Se a única motivação dos atuais proprietários é trocar as fichas deles por dinheiro e deixar a empresa para trás, e muitos vendedores se enquadram nessa categoria, as duas categorias de comprador que acabei de descrever são satisfatórias. No entanto, se a empresa à venda representa o trabalho criativo de uma vida inteira, configura a parte integrante da personalidade do vendedor e sua razão de ser, esses dois tipos têm graves deficiências. A Berkshire é uma compradora de outra espécie e num tanto incomum. Compramos para manter, mas não temos, nem esperamos ter, pessoas operando da nossa matriz. Todas as empresas que possuímos são administradas de maneira autônoma, em um grau extraordinário. Na maioria dos casos, os gestores de importantes companhias nossas passaram vários anos sem ir ao mar ou nem sequer se conheceram. Quando compramos uma empresa, os vendedores continuam a administrar exatamente como faziam antes da venda e nós nos adaptamos aos métodos deles, não o contrário. Não prometemos a ninguém, parentes, profissionais recém-chegados com MBAs no currículo, etc., na chance de dirigir negócios que compramos de gestores proprietários. E não vamos prometer. Você conhece algumas das compras que já realizamos. Em anexo, encaminhe uma lista de todas as pessoas de quem já compramos uma empresa e o convido a perguntar a elas se cumprimos nossas promessas. Você deve estar particularmente interessado em consultar os poucos vendedores cujas empresas não se saíram bem, a fim de averiguar como nos comportamos em situações difíceis. Qualquer comprador dirá que precisa de você em especial, e se ele for inteligente, com certeza precisa mesmo. Mas muitos compradores, pelos motivos já mencionados, não alinham as ações posteriores ao que já tinham dito. Nós vamos nos comportar exatamente como prometemos, tanto porque fizemos a promessa quanto por precisarmos cumpri-la para alcançar os melhores resultados. Essa necessidade explica por que gostaríamos que os membros operacionais da sua família mantivessem uma participação de 20% no negócio. Precisamos de 80% a fim de consolidar o lucro por razões tributárias, o que, para nós, é um passo importante. E consideramos igualmente importante que esses familiares que administram a empresa permaneçam como proprietários. É muito simples, só temos vontade de comprar quando percebemos que os principais membros da equipe gestora permanecerão na empresa como nossos parceiros. Contratos não são capazes de garantir que eles se mantenham interessados. Confiaríamos na palavra deles. As áreas em que me envolvo são alocação de capital e seleção e remuneração dos gestores no topo da hierarquia. Outras decisões sobre pessoal, estratégias operacionais, etc. são da alçada deles. Alguns gestores da Berkshire conversam comigo sobre certas decisões, outros, não. Depende da personalidade de cada um e, até certo ponto, da relação pessoal comigo. Se você decidir fazer negócios com a Berkshire, pagaremos em dinheiro. Sua empresa não seria usada como garantia para nenhum empréstimo da Berkshire. Não haveria envolvimento de nenhum corretor. Além disso, não existiria qualquer possibilidade de um acordo ser anunciado e o comprador depois recuar ou começar a sugerir ajustes a com pedidos de desculpas, é claro, e uma explicação de que os culpados foram os bancos, os advogados, o conselho diretor, etc. E, por fim, você saberia exatamente com quem está lidando. Não haveria um executivo designado para a negociação desse acordo só para outra pessoa assumir o comando alguns anos depois? Ou para que o presidente venha se desculpar, pois o conselho diretor exigiu essa ou alguma outra mudança a talvez tenha exigido a venda da sua empresa para financiar um novo interesse da controladora? Devo avisá-lo de que você não ficaria mais rico após a venda. Ser proprietário da sua empresa já o torna rico, com um investimento sólido. Uma venda mudaria a forma da sua riqueza, mas não o montante. Se você vender, terá trocado um ativo valioso, do qual tem 100% da posse e que conhece muito bem, por outro ativo valioso, o dinheiro, que provavelmente será investido em pequenas partes a ações de outras empresas que você conhece menos. Muitas vezes, há uma razão válida para se vender, mas, caso a transação seja justa, o objetivo não é enriquecer o vendedor. Não vou incomodar você em se tiver algum interesse em vender, eu agradeceria a sua ligação. E ficaria extremamente orgulhoso de ver a Berkshire se tornar proprietária, ao lado dos principais membros da sua família, de underline, 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 e acredito que teríamos um ótimo desempenho financeiro e que, ao administrar a empresa nos próximos 20 anos, você se divertiria da mesma maneira que o fez nos últimos 20 anos. Atenciosamente. O Warren e Banffitt. Apêndice B, de 1990. Nossas aquisições costumam se desdobrar a partir de indicações de outros gestores que venderam para nós no passado. Em outras empresas, os executivos talvez se dediquem a buscar possibilidades de aquisição junto a bancos de investimento por meio de um processo de leilão que se tornou padronizado. Nessa prática, os banqueiros preparam um livro que me lembra dos quadrinhos do super-homem da minha juventude. Na versão de Wall Street, uma empresa até então bem comportada sai da cabine telefônica do banqueiro de investimento pronta para saltar sobre os concorrentes com um único pulo e acenando com lucros que viram mais rápido do que uma bala. Empolgados pela descrição que leram dos poderes da adquirida, os executivos-chefes, ávidos por aquisições, por trás da aparência fria, todos eles são como Lois Lane, logo desmaiam. O que é divertido em especial nesses livros é a precisão com que os lucros são projetados muitos anos à frente. No entanto, se você perguntar ao banqueiro responsável quanto a própria empresa dele vai ganhar no próximo mês, ele vai se encolher de modo defensivo e lhe dirá que os negócios e os mercados estão incertos demais para arriscar uma previsão. E eis uma história que não consigo deixar de contar, em 1985, um grande banco de investimento se comprometeu a vender a Scott Fetzer e ofereceu a todo mundo, sem sucesso. Ao ler a respeito dessa bola fora, escrevi a Ralph Sey, executivo-chefe da Scott Fetzer, para expressar meu interesse em comprar a empresa. Eu não conhecia Ralph, mas em uma semana fechamos um acordo. Infelizmente, a carta de compromisso da Scott Fetzer com o banco previa uma comissão de 2,5 milhões de dólares na venda, mesmo que a instituição não tivesse nada a ver com o comprador encontrado. Imagino que o principal banqueiro tenha achado que deveria fazer algo para justificar seu pagamento, então teve a gentileza de nos oferecer uma cópia do livro sobre Scott Fetzer, organizado pela firma dele. Com o tato que lhe é característico, Charlie respondeu e eu pago 2,5 milhões de dólares para não ler isso. Na Berkshire, nossa estratégia de aquisição cuidadosamente elaborada consiste apenas em esperar o telefone tocar. Felizmente, isso acontece algumas vezes, em geral porque algum gestor que fez negócios conosco recomenda a um amigo que siga os mesmos passos. 1999. O comprador preferencial. Dois fatores econômicos provavelmente contribuíram para a aceleração da atividade de aquisição que experimentamos no ano passado. Em primeiro lugar, muitos gestores e proprietários previram desacelerações de curto prazo para os negócios deles e, de fato, adquirimos várias empresas cujos ganhos certamente devem diminuir este ano em relação aos picos alcançados em 1999 ou 2000. Esses declínios não fazem diferença para nós e esperamos que todas as nossas companhias passem por altos e baixos de vez em quando. Os lucros só sobem para sempre nas apresentações de vendas dos bancos de investimento. Não nos importamos com os solavancos, o que vale são os resultados gerais. Porém, as decisões de outras pessoas às vezes são afetadas pela perspectiva de curto prazo, o que pode estimular os vendedores e moderar o entusiasmo dos compradores que, de outra forma, talvez competissem conosco. Um segundo fator que nos ajudou em 2000 foi que o mercado para debêntures de alto risco secou no decorrer do ano. Nos dois anos anteriores, os compradores desse ativo afrouxaram os padrões e compraram as obrigações de emissores cada vez mais fracos, por preços despropositados. Os efeitos desse relaxamento foram sentidos no ano passado, com o aumento da inadimplência. Nesse ambiente, os compradores financeiros de empresas, daqueles que desejam adquirir injetando apenas uma fatia mínima de capital, tornaram-se incapazes de tomar emprestado tudo o que achavam que precisavam. Além disso, os empréstimos que ainda podiam realizar estavam caros. Em consequência, os operadores de LBO deram lances menos agressivos quando as empresas foram colocadas à venda no ano passado. Como analisamos a compra de toda a base acionária, nossas avaliações não mudaram, o que significa que nos tornamos muito mais competitivos. Além dos fatores econômicos que nos beneficiaram, agora desfrutamos de uma vantagem importante e crescente ao fazer aquisições, pois costumamos ser os compradores preferenciais do vendedor. Esse fato, é claro, não garante o negócio, os vendedores precisam gostar do nosso preço, e nós, da empresa e da equipe de gestão deles, mas ajuda bastante. Achamos significativo quando um proprietário se preocupa com a pessoa para a qual ele venderá. Gostamos de fazer negócios com alguém que ama a sua empresa, não apenas o dinheiro que a venda proporciona, embora, sem dúvida, entendamos a pessoa que também gosta disso. A existência desse apego emocional sinaliza que provavelmente vamos encontrar qualidades importantes na empresa, em contabilidade honesta, orgulho pelo produto, respeito pelos clientes e um grupo leal de parceiros com um forte senso de direção. O inverso também pode ser verdadeiro. Quando um proprietário faz um leilão da empresa dele e demonstra total falta de interesse quanto ao que vai acontecer dali em diante, muitas vezes descobrimos que ela foi ajeitada para a venda, em especial quando o vendedor é um proprietário financeiro. E se os proprietários agirem com pouca consideração pela empresa e pelo pessoal, essa conduta costuma contaminar atitudes e práticas por toda a companhia. Quando uma obra-prima dos negócios foi criada ao longo de uma vida, ou de várias vidas, de cuidados incansáveis e talento excepcional, deve ser importante para o proprietário que a empresa seja confiada a quem venha dar continuidade a essa história. Charlie e eu acreditamos que a Berkshire oferece um lar quase único. Levamos muito a sério nossas obrigações com as pessoas que criaram o negócio, e a estrutura de propriedade da Berkshire garante que possamos cumprir nossas promessas. Quando dizemos a John Justin que a sede da empresa dele, a Justin Industries, vai permanecer em Fort Worth ou quando garantimos à família Bride que a operação dela, a Ben Bride de Veler, não será incorporada a outra joalheria, esses vendedores podem levar essas promessas ao banco. Para o autor de uma tela valiosa, o equivalente a um quadro de Rembrandt no mundo dos negócios, é muito melhor selecionar pessoalmente qual casa vai abrigá-la de modo permanente do que ver um administrador de fundo ou herdeiros desinteressados levarem a pintura a leilão. Ao longo dos anos, tivemos experiências excelentes com pessoas que reconhecem essa verdade e aplicam na construção de negócios. Vamos deixar os leilões para os outros. 2.000 Nossa meta declarada é ser o comprador preferencial das empresas, sobretudo as construídas por famílias e pertencentes a elas. A maneira de atingir esse objetivo é fazer por merecê-lo. Isso significa que devemos cumprir nossas promessas, evitar alavancar as empresas adquiridas, conceder uma autonomia em comum aos gestores, e manter as empresas compradas ao longo dos bons e dos maus momentos, apesar de gostarmos mais dos momentos bons e dos ainda melhores. Nosso histórico confirma essa retórica. No entanto, a maioria dos compradores que competem conosco segue um caminho diferente. Para eles, as aquisições são mercadorias. Antes de a tinta secar no contrato de compra, esses operadores já estão avaliando estratégias de saída. Temos uma vantagem decisiva, portanto, quando encontramos vendedores que se preocupam de verdade com o futuro da empresa. Há alguns anos, nossos concorrentes eram conhecidos como operadores de aquisição alavancada. Mas o termo LBO, a aquisição alavancada, ganhou uma conotação ruim. Então, à moda oveliana, as empresas de aquisição de controle decidiram mudar de nome. Só que não mudaram os ingredientes essenciais das operações anteriores, inclusive as cobiçadas estruturas de tarifas e o amor pela alavancagem. Passaram a usar o rótulo de Private Equity, um nome que vira os fatos de cabeça para baixo. Na compra de uma empresa por essas firmas quase invariavelmente resulta em reduções drásticas no aspecto da participação acionária da estrutura de capital da adquirida em comparação com o que existia antes. Várias dessas companhias, adquiridas apenas dois ou três anos atrás, têm hoje sérios problemas pela dívida que seus compradores de Private Equity as levaram a acumular. Grande parte da dívida bancária está sendo vendida a menos de setenta centavos por cada dólar, e a dívida pública sofreu uma derrota ainda maior. As sociedades de Private Equity, cabe notar, não estão se apressando para injetar o capital tão necessário para seus tutelados. Em vez disso, mantém os fundos remanescentes muito privados. No setor regulado dos serviços públicos, não existem grandes empresas familiares. Nesse caso, a Berkshire espera ser a compradora preferencial dos reguladores. São eles, não acionistas vendedores, que avaliam a adequação dos compradores quando as transações são propostas. Não há como esconder a própria história quando se está diante desses reguladores. Eles podem ligar, e de fato ligam, para colegas de outros estados onde você opera e perguntar sobre seu comportamento em relação a todos os aspectos da empresa, inclusive a disposição de comprometer um montante adequado de capital acionário. Quando a Media American propôs a compra da Pacificorp, em 2005, os reguladores dos seis novos estados que serviríamos logo verificaram nosso histórico em Iowa. Também avaliaram com cuidado nossos planos e nossa capacidade de financiamento. Fomos aprovados nesse teste, assim como esperamos ser aprovados nos próximos. Queremos comprar mais concessionárias reguladas no futuro e sabemos que o modo como agimos nos negócios nas jurisdições onde operamos hoje determinará como seremos recebidos em novas praças amanhã. 2008 Capítulo 6 A avaliação de empresas Aos que não têm interesse em contabilidade, peço desculpas por esta dissertação. Sei que, em vez de se debruçar sobre os nossos números, muitos de vocês defendem a Berkshire e, sobretudo, por entender que, em 1, Charlie e eu temos o grosso de nosso dinheiro na Berkshire, 2, nossa intenção é administrar as coisas a fim de que suas perdas ou seus ganhos sejam diretamente proporcionais aos nossos, 3, até agora, o histórico tem sido satisfatório. Não há nada necessariamente errado em investir com uma espécie de abordagem baseada na fé. No entanto, outros acionistas preferem uma fundamentação centrada na análise, e queremos fornecer as informações de que eles necessitam. Em nossos próprios investimentos, buscamos situações nas quais ambas as abordagens nos tragam a mesma resposta. 1988 Exopo e a teoria do céu ineficiente A fórmula para avaliar todos os ativos comprados para ganho financeiro não mudou desde que foi apresentada pela primeira vez, por volta de 600 a.C., por um homem muito inteligente, embora não o suficiente para saber que era 600 a.C. O oráculo era exopo, e a ideia que ele tinha de investimento, perpetuada apesar de ser um tanto incompleta, era a de que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Para concretizar esse princípio, você deve responder a apenas 3 perguntas, tem certeza de que há pássaros voando mesmo? Quando eles vão surgir no céu e quantos serão? Qual é a taxa de juros livre de risco a que consideramos ser o rendimento dos títulos de longo prazo do governo americano? Se responder a essas 3 questões, você saberá o valor máximo dos pássaros voando em determinada área de céu e o número máximo de pássaros que você possui agora e que deve oferecer por área celeste. E, claro, não pense literalmente em pássaros. Pense em dólares. Expandido e convertido em dólares, o axioma de investimento de esopo é imutável. Aplica-se a despesas com fazendas, royalties do petróleo, títulos, ações, bilhetes de loteria e fábricas. Nem o advento da máquina a vapor, o uso da eletricidade ou a invenção do automóvel mudaram um pingo sequer dessa fórmula, nem a internet mudará. Basta inserir os números corretos e você conseguirá classificar a atratividade de todos os usos possíveis do capital existente no universo. Parâmetros comuns, como o retorno na forma de dividendo, o quociente preço-lucro ou o de preço-valor contábil, até mesmo taxas de crescimento, não tem nada a ver com avaliação, exceto na medida em que fornecem pistas sobre a quantia e o calendário dos fluxos de entrada e saída de caixa da empresa. Na verdade, o crescimento pode destruir valor se, nos primeiros anos de um projeto ou empreendimento, exigir entradas que excedam o valor descontado do caixa que esses ativos vão gerar nos anos posteriores. Analistas de mercado e gestores de investimento que se referem de maneira leviana aos estilos de crescimento e valor como estratégias contrastantes estão exibindo a própria ignorância, não até que ponto são sofisticados. O crescimento é apenas um componente, em geral, para somar, nas vezes, para diminuir, na equação de valor. Infelizmente, embora a proposição de esopo e a terceira variável, isto é, as taxas de juros, sejam simples, inserir números para as outras duas variáveis é uma tarefa difícil. Usar números precisos é, na verdade, uma tolice, é melhor trabalhar com uma variedade de possibilidades. Normalmente, esse leque precisa ser tão amplo que não se consegue chegar a nenhuma conclusão útil. Porém, em algumas ocasiões, mesmo estimativas muito conservadoras sobre o futuro surgimento de pássaros revelam que o preço cotado está, de modo surpreendente, barato em relação ao valor. Vamos chamar esse fenômeno de teoria do céu ineficiente, etc. Para ter certeza, um investidor precisa de algum conhecimento geral sobre as características econômicas de empresas, bem como da capacidade de pensar de maneira independente para chegar a uma conclusão positiva bem fundamentada. Mas ele não necessita de genialidade nem de ideias espetaculares. No outro extremo, há muitas ocasiões em que nem o mais inteligente dos investidores consegue ter certeza sobre os pássaros que vão surgir, nem mesmo quando recorre a uma grande variedade de estimativas. Com frequência, esse tipo de imprecisão ocorre quando se examinam novas empresas e setores em rápida mudança. Em casos assim, qualquer comprometimento de capital deve ser rotulado como especulativo. Veja, a especulação, na qual o foco não está no que um ativo vai produzir, mas no que o próximo sujeito pagará por ele, não é ilegal, imoral nem anti-americana. Mas Charlie e eu não temos vontade de entrar nesse jogo. Não levamos nada para a festa, então por que deveríamos ter a expectativa de voltar para casa com alguma coisa? A linha que separa investimento e especulação, que nunca é clara e inequívoca, torna-se ainda mais tênue quando, um pouco antes, a maioria dos participantes do mercado conquistou algum triunfo. Nada atordoa tanto a racionalidade quanto grandes doses de dinheiro adquiridas sem esforço. Após uma experiência vertiginosa como essa, pessoas antissensatas assumem um comportamento semelhante ao de Cinderela no baile. Sabem que ficar mais tempo do que deveriam na festa, ou seja, continuar a especular em empresas que têm avaliações desproporcionais em relação ao dinheiro que provavelmente vão gerar no futuro vai acabar em abóboras e ratos. Ainda assim, detestam perder um único minuto desse baile estupendo. Portanto, todos os participantes inebriados planejam ir embora segundos antes da meia-noite. Só há um problema, e eles estão dançando em um salão cujos relógios estão sem ponteiros. No ano passado, comentamos a respeito da exuberância e, sim, era irracional, que prevaleceu, e observamos que as expectativas dos investidores haviam ido muito além dos diversos e múltiplos retornos prováveis. Uma evidência veio de uma pesquisa com investidores conduzida pela Paine Weber Gallup em dezembro de 1999, na qual os participantes foram questionados sobre os retornos anuais que os investidores poderiam esperar ao longo da próxima década. O resultado foi em média 19%. Sem dúvida, essa expectativa era irracional, e para as empresas americanas como um todo, não havia possibilidade de existir um número suficiente de pássaros no céu de 2009 que gerasse tal retorno. Ainda mais irracionais eram as avaliações altíssimas que os participantes do mercado atribuíam a empresas que, quase seguramente, acabariam se tornando modestas ou sem valor. Ainda assim, investidores, hipnotizados pela alta dos preços das ações, ignoraram todo o restante e se acotovelaram nessas companhias. Era como se um vírus, transmitido de forma descontrolada tanto na comunidade dos profissionais de investimento quanto na dos amadores, induzisse alucinações nas quais o valor de ações de certos setores se desvinculava do valor das empresas que as sustentavam. Essa cena surreal foi acompanhada de muito papo furado sobre criação de valor. Reconhecemos que houve grande criação de valor real na última década por parte de empresas novas ou jovens, e que há muito mais por vir. Mas qualquer empresa que perca dinheiro ao longo da sua existência, não importa que a avaliação provisória dela seja muito alta, não cria valor, o destrói. O que de fato ocorre nesses casos é uma transferência de riqueza, muitas vezes em massa. Ao comercializar descaradamente áreas de céu onde não há pássaros, os vendedores retiraram nos últimos anos bilhões de dólares dos bolsos do público e os guardaram na própria carteira, ainda dos amigos e associados. A bolha do mercado permitiu a criação de empresas bolhas, projetadas mais com o objetivo de ganhar dinheiro com os investidores do que para eles. Muitas vezes, uma oferta pública inicial, não um lucro, era o objetivo principal. No fundo, o modelo de negócios dessas empresas tem sido da velha corrente, e nele muitos banqueiros de investimento ávidos por comissões agiram como carteiros ansiosos. Porém, para cada bolha há um alfinete à espreita. E quando os dois por fim se encontram, uma nova onda de investidores aprende algumas lições bem antigas. A primeira é que muitos em Wall Street, numa comunidade na qual o controle de qualidade não é valorizado, vão vender para os investidores tudo o que eles comprarem. A segunda mostra que a especulação é mais perigosa quando parece mais fácil. Na Berkshire, não fazemos sequer uma tentativa de escolher os poucos vencedores que vão emergir de um oceano de empreendimentos ainda não comprovados. Não somos inteligentes o suficiente para tanto, e sabemos disso. Ao contrário, tentamos aplicar a equação de 2.600 anos de isopo a oportunidades que nos dão uma confiança razoável sobre a quantidade de pássaros por trás das nuvens e o momento em que eles vão surgir. É claro, nunca conseguimos prever com precisão os fluxos de entrada e saída de caixa de uma empresa nem os valores exatos. Por isso tentamos manter estimativas conservadoras e a concentração em setores nos quais é improvável que surpresas causem prejuízos aos proprietários. Mesmo assim, cometemos muitos erros, e não se esqueça, sou sujeito que achava que entendia as características econômicas futuras do comércio de selos, têxteis e sapatos e de lojas de departamentos populares. Ultimamente, as áreas de céu mais promissoras têm sido as transações negociadas para empresas inteiras, e isso nos agrada. Mas você deve entender com clareza que essas aquisições nos fornecerão, na melhor das hipóteses, apenas retornos razoáveis. Resultados realmente interessantes de acordos negociados só podem ser antecipados quando os mercados de capitais estão passando por limitações graves e a pessimismo generalizado. Vivemos no cenário oposto. 2.000 Valor intrínseco Valor contábil e preço de mercado O valor intrínseco é um conceito de suma importância que oferece a única abordagem lógica para avaliar a atratividade relativa de investimentos e empresas. Ele pode ser definido de um modo simples, e é o valor descontado do caixa que pode ser retirado de uma empresa ao longo da sua vida útil. O cálculo do valor intrínseco, porém, não é tão simples. Como nossa definição sugere, não se trata de um número preciso, mas de uma estimativa, que deve ser revista caso haja alterações nas taxas de juros ou nas previsões de fluxos de caixa futuros. Além disso, a visão de duas pessoas a respeito do mesmo conjunto de fatos, e isso se aplicaria inclusive a mim e a Charlie, quase inevitavelmente leva a valores intrínsecos com uma diferença, no mínimo, pequena. Esse é um dos motivos pelos quais nunca lhe fornecemos nossas estimativas de valor intrínseco. O que os relatórios anuais apresentam são os fatos que nós mesmos usamos para calcular esse valor. Ao mesmo tempo, divulgamos com regularidade nosso valor contábil por ação, um número fácil de calcular, mas de uso limitado. Essas limitações não decorrem da nossa posse de valores mobiliários negociáveis, que são contabilizados nos livros pelos preços atuais. Na verdade, as inadequações do valor contábil têm relação com as empresas que controlamos, cujos valores declarados nos livros podem ser bem diferentes do valor intrínseco delas. A disparidade ocorre tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, em 1964, poderíamos afirmar com certeza que o valor contábil por ação da Berkshire era de 19,46 dólares. No entanto, esse número exagerou de forma considerável o valor intrínseco da companhia, uma vez que todos os recursos dela estavam vinculados a um negócio têxtil pouco rentável. Nossos ativos têxteis não tinham valor de aviamento nem de liquidação igual ao valor contábil deles. Só que hoje a situação da Berkshire se inverteu, e nosso valor contábil de 15.180 dólares em 31 de março de 1996 subestima bastante o valor intrínseco da Berkshire, pois muitas das empresas que controlamos valem bem mais do que seus valores contábeis. Por mais inadequados que sejam para descrever o cenário real, fornecemos os números do valor contábil da Berkshire porque hoje eles servem como medida aproximada, embora desvalorizado em um grau significativo, para o rastreamento do valor intrínseco da empresa. Em outras palavras, é provável que a variação percentual do valor contábil em um determinado ano seja razoavelmente semelhante à variação do valor intrínseco nesse ano. Você pode ter uma ideia das diferenças entre o valor contábil e o valor intrínseco ao observar uma categoria de investimento na formação universitária. Considere que o custo dessa educação é seu valor contábil. Para que esse custo seja exato, ele deve incluir os lucros dos quais o aluno abriu mão ao escolher a faculdade em vez de um emprego. Para este exercício, vamos ignorar os importantes benefícios não econômicos da formação universitária e nos concentrar estritamente no seu valor econômico. Primeiro, precisamos estimar os ganhos que o graduado obterá ao longo da vida e subtrair desse valor uma estimativa de quanto ele ganharia caso não tivesse se formado. Isso nos dá um número relativo ao ganho excedente, que deve ser descontado, a uma taxa de juros adequada, até o dia da formatura. O resultado em dólares é igual ao valor econômico intrínseco da formação universitária. Alguns graduados descobrirão que o valor contábil de sua formação excede o valor intrínseco, ou seja, quem pagou por essa educação não obteve um retorno equivalente ao valor do seu dinheiro. Em outros casos, o valor intrínseco do diploma vai exceder em muito o seu valor contábil e, com esse resultado, comprova-se que o capital foi aplicado com sabedoria. De um jeito ou de outro, fica claro que o valor contábil não tem sentido como indicador do valor intrínseco. Manual do Proprietário de 1996 É possível observar uma interessante ironia contábil em uma comparação entre os resultados financeiros relatados de nossas empresas controladas e os das participações minoritárias permanentes. O valor de mercado dessas participações é superior a 2 bilhões de dólares. Ainda assim, em 1987, elas geraram para Berkshire apenas 11 milhões de lucro após os impostos. As regras contábeis determinam que o lucro inclua apenas os dividendos que essas empresas nos pagam, que são pouco mais do que simbólicos, em vez de nossa participação em seus lucros, que totalizaram, em 1987, bem mais de 100 milhões de dólares. Por outro lado, essas regras contábeis estabelecem que o valor contábil dessas três participações, pertencentes a seguradoras, precisa ser registrado no nosso balanço patrimonial pelos preços correntes de mercado. Eis o resultado. O GAAP permite que nosso patrimônio líquido reflita os valores subjacentes atualizados das empresas que possuímos parcialmente, mas nossa demonstração do resultado do exercício não pode refletir os lucros subjacentes delas. No caso das nossas controladas, ocorre exatamente o contrário. Revelamos o lucro total na nossa demonstração do resultado do exercício, mas nunca alteramos os valores dos ativos no nosso balanço patrimonial, não importa quanto o valor de uma empresa possa ter aumentado desde que a compramos. Nossa abordagem mental para essa esquizofrenia contábil é ignorar os números do GAAP e focar apenas no poder aquisitivo futuro de nossas empresas controladas e não controladas. Com essa estratégia, estabelecemos nossas próprias ideias a respeito do valor de negócio, de modo a mantê-las independentes tanto dos valores contábeis mostrados nos nossos livros para empresas controladas quanto dos valores determinados por um mercado por vezes tolo para nossas empresas parcialmente controladas. É esse valor de negócio que esperamos aumentar a uma taxa razoável ou, de preferência, desarrasoada, nos próximos anos. Historicamente, as ações da Berkshire foram vendidas um pouco abaixo do valor intrínseco do negócio. Com o preço nesse patamar, os compradores poderiam ter certeza, a contanto que não vivenciassem uma ampliação desse desconto, de que a experiência pessoal de investimento deles seria ao menos equivalente à experiência financeira da companhia. Mas esse desconto desapareceu há pouco tempo e, ocasionalmente, até prevaleceu um ágio modesto. A eliminação do desconto significa que o valor de mercado da Berkshire aumentou ainda mais rápido do que o valor de negócio, o qual, por si só, cresceu em um ritmo satisfatório. Essa movimentação foi uma boa notícia para os proprietários que já participavam do negócio. No entanto, para o novo proprietário ou aqueles em potencial, é ruim. Se a experiência financeira dos novos proprietários da Berkshire for apenas para se igualar à experiência financeira futura da empresa, qualquer ágio que eles pagarem devido à diferença entre valor de mercado e valor de negócio intrínseco deve ser mantido. A longo prazo, a relação entre o valor de mercado e o valor de negócio da Berkshire tem sido mais consistente do que a de qualquer ação negociada no mercado com a qual eu esteja familiarizado. Isso é um tributo a você. Como tem sido racional, interessado e orientado para o investimento, o preço de mercado das ações é quase sempre sensato. Esse resultado incomum foi alcançado por um grupo de acionistas com dados demográficos incomuns, no nosso caso, praticamente todos são pessoas físicas, não instituições. Nenhuma outra empresa de capital aberto com o tamanho da nossa pode reivindicar esse mesmo feito. Há 40 anos, Ben Graham contou uma história que explica o modo de agir dos profissionais de investimento e um explorador de petróleo chegou ao céu para receber a recompensa divina e foi recebido com mais notícias por São Pedro. Você se qualifica para morar aqui, mas, como pode ver, o recinto reservado ao pessoal do petróleo está lotado. Não tem espaço para você. Depois de pensar um pouco, o explorador perguntou se seria possível ele dizer apenas quatro palavras para os ocupantes presentes. São Pedro achou aquilo inofensivo, e então o explorador gritou bem alto em achar um petróleo no inferno. Na mesma hora, o portão do setor petroleiro se abriu e todo o pessoal correu para o inferno. Impressionado, São Pedro convidou o explorador a se acomodar ali, agora que havia tanto espaço. O sujeito pensou um pouco. — Não — disse ele — acho que vou com os rapazes. Afinal, talvez o boato tenha algum fundo de verdade. 1985 Na carta de 1995, quando as ações da Berkshire eram vendidas por 36 mil dólares, eu disse a você, um, o ganho em valor de mercado nos últimos anos ultrapassou o ganho em valor intrínseco, embora esse segundo aspecto tenha sido altamente satisfatório, dois, esse desempenho espetacular não vai perdurar por tempo indeterminado, três, naquele momento, Charlie e eu não considerávamos que a Berkshire estivesse desvalorizada. Desde que estabeleci essas precauções, o valor intrínseco da Berkshire aumentou de maneira bastante significativa, enquanto o preço de mercado das nossas ações pouco oscilou. Claro, isso significa que, em 1996, as ações da Berkshire tiveram um desempenho inferior ao da empresa. Em consequência, a relação preço-valor de hoje é muito diferente do que era um ano e, na minha opinião, é na de Charlie, ficou mais adequada. Apesar de termos como objetivo prioritário maximizar o valor que os nossos acionistas, no total, colhem da propriedade deles da Berkshire, também desejamos evitar que alguns recebam benefícios em detrimento de outros. Essas são metas que teríamos se gerenciássemos uma sociedade familiar, e acreditamos que elas façam sentido, do mesmo modo, para o gestor de uma empresa de capital aberto. Em uma sociedade, a equidade exige que os interesses da parceria sejam avaliados de forma imparcial quando os sócios entram ou vão embora. Em uma empresa de capital aberto, a equidade prevalece quando o preço de mercado e o valor intrínseco estão sincronizados. Obviamente, eles nem sempre estarão de acordo com esse ideal, mas um gestor, por meio de políticas e comunicações, consegue contribuir muito para a promoção da equidade. Sem dúvida, quanto mais tempo um acionista detiver as ações, mais influência os resultados de negócios da Berkshire terá sobre a experiência financeira dele, e será menos importante qual ágio ou desconto sobre o valor intrínseco vai prevalecer quando ele comprar e vender as ações. Essa é uma das razões pelas quais esperamos atrair proprietários com visão de longo prazo. No geral, acho que tivemos sucesso. É provável que a Berkshire ocupe a primeira posição entre as grandes empresas americanas no quesito porcentagem de ações detidas por proprietários com horizonte amplo de tempo. 1996 Embora tenham alta relevância, cálculos de valor intrínseco são necessariamente imprecisos e, muitas vezes, trazem equívocos graves. Quanto mais incerto for o futuro de uma empresa, maior será a possibilidade de o cálculo ser completamente sem noção. Quanto a isso, a Berkshire tem algumas vantagens em uma ampla variedade de fluxos de lucro com boa estabilidade, combinados com grande liquidez e uma dívida mínima. Esses fatores significam que o valor intrínseco dela pode ser calculado com mais precisão do que o da maioria das empresas. Contudo, quando a precisão recebe um empurrãozinho das características financeiras da Berkshire, o trabalho de calcular o valor intrínseco se torna mais complexo pela mera presença de tantos fluxos de lucro. Em 1965, quando tínhamos apenas uma pequena operação têxtil, concluíamos esse cálculo num piscar de olhos. Agora, temos 68 empresas distintas, com características operacionais e financeiras amplamente dispares. Esse leque de empresas não relacionadas, ao lado dos nossos investimentos maciços em participações, torna impossível que você examine nossas demonstrações financeiras consolidadas e chegue a uma estimativa fundamentada do valor intrínseco. Tentamos amenizar esse problema ao reunir as empresas em quatro grupos lógicos. São eles, inseguros, a principalmente Geico, Genre National Indemnity, empresas reguladas e intensivas em capital, a Berkshire Hathaway Energy e BNSF Railway, operações de manufatura, serviços e varejo, a que abrangem diversas atividades, e finanças e produtos financeiros, a em especial, Extra, Corte e Clayton Homes. Claro, o valor da Berkshire pode ser maior ou menor do que a soma dessas quatro partes. O resultado dependerá de nossas muitas unidades funcionarem melhor ou pior por fazerem parte de uma empresa maior. Também dependerá de a alocação de capital melhorar ou piorar sob a direção de uma holding. Em outras palavras, a propriedade da Berkshire compensa ou nossos acionistas estariam em situação melhor se possuíssem ações em cada uma das nossas 68 empresas diretamente? Essa é uma pergunta importante, mas você terá que respondê-la por si mesmo. Vamos revisar dois conjuntos de números que mostram de onde viemos e onde estamos no momento. O primeiro conjunto é o montante de investimentos, incluindo-se as disponibilidades, que possuímos por ação. Ao realizar esse cálculo, excluímos os investimentos mantidos na nossa operação financeira porque eles são em grande parte compensados por empréstimos? Ano, em 1965, 4 dólares. Ano, em 1975, 159 dólares. Ano, em 1985, 2.407 dólares. Ano, em 1995, 21.817 dólares. Ano, em 2005, 74.129 dólares. Taxa de crescimento composta de 1965 a 2005, o cifrão 28, 0%. Taxa de crescimento composta de 1995 a 2005, o cifrão 13, 0%. Além desses valores mobiliários negociáveis, os quais, com poucas exceções, são mantidos em nossas seguradoras, temos uma grande variedade de empresas não relacionadas a seguros. Abaixo, apresentamos o lucro antes dos impostos, excluindo-se a amortização de Goldville, dessas empresas, mais uma vez por ação. Ano, em 1965, 4 dólares. Ano, em 1975, 4 dólares. Ano, em 1985, 52 dólares. Ano, em 1995, 175 dólares. Ano, em 2005, 2.441 dólares. Taxa de crescimento composta de 1965 a 2005, o cifrão 17, 2%. Taxa de crescimento composta de 1995 a 2005, o cifrão 30, 2%. Quando se discute a respeito de taxas de crescimento, vale a pena suspeitar do critério de seleção dos anos inicial e final. Se um deles for uma aberração, todos os cálculos de crescimento serão distorcidos. Em particular, um ano-base no qual o lucro foi baixo pode produzir uma taxa de crescimento impressionante, mas insignificante. Porém, na tabela acima, o ano-base de 1965 foi bom acima da média, e a Berkshire ganhou mais dinheiro naquele ano do que em praticamente todos os anos anteriores, exceto um. Como pode ser observado nas duas tabelas, as taxas de crescimento comparativas dos dois elementos de valor da Berkshire mudaram na última década, um resultado que reflete a ênfase cada vez maior que damos às aquisições de negócios. Ainda assim, Charlie e eu queremos aumentar os números em ambas as tabelas. 2005 Por quase três décadas, o parágrafo inicial da Carta Anual apresentava a mudança percentual no valor contábil por ação da Berkshire. Chegou a hora de abandonar essa prática. Em 2018, a mudança anual no valor contábil tinha perdido a relevância do passado. Três circunstâncias contribuíram para isso. Em primeiro lugar, a Berkshire passou, de forma gradual, de uma empresa cujos ativos eram concentrados em ações negociáveis para outra cujo principal valor reside em companhias operacionais. Em segundo lugar, apesar de as participações acionárias serem avaliadas pelo preço de mercado, as regras contábeis exigem que nossa coleção de empresas operacionais esteja incluída no valor contábil por um montante muito inferior ao valor atual, um problema que cresceu nos últimos anos. Em terceiro, é provável que, com o tempo, a Berkshire venha a se tornar uma recompradora significativa das próprias ações, e essas transações serão realizadas com preços acima do valor contábil, mais abaixo da nossa estimativa para o valor intrínseco. A matemática dessas compras é simples, em cada transação aumenta o valor intrínseco por ação, enquanto o valor contábil por ação diminui. Essa combinação faz com que a tabela de pontuação do valor contábil fique cada vez mais desconectada da realidade econômica. Em futuras tabulações de nossos resultados financeiros, esperamos focar no preço de mercado da Berkshire. Mercados podem ser extremamente caprichosos. Entretanto, com o tempo, o preço das ações vai fornecer o melhor parâmetro do desempenho dos negócios. 2018. Lucros transparentes. Quando uma empresa é proprietária de parte de outra, os procedimentos contábeis apropriados relacionados a esse direito de propriedade precisam ser selecionados entre uma de três categorias principais. A porcentagem de ações com direito a voto que se tem determina, em grande parte, qual categoria de princípios contábeis deve ser utilizada. Os princípios contábeis geralmente aceitos exigem, com exceções, como é natural, a consolidação total de vendas, despesas, impostos e lucros de participações em empresas das quais se possui mais de 50%. A Berkshire Hathaway Inc. é proprietária de uma fatia de 60% da Blue Ship Stamps, que se enquadra nessa categoria. Portanto, todos os itens de receita e despesa da Blue Ship estão incluídos na íntegra na demonstração de resultados consolidada da Berkshire, sendo que o direito de propriedade de 40% de terceiros sobre o lucro líquido da Blue Ship é indicado na demonstração como uma dedução pela participação minoritária. A inclusão total dos lucros subjacentes de outra categoria de participação, a das empresas das quais se detém uma fatia de 20% a 50%, a, em geral, denominadas investidas, também costuma ocorrer. Os ganhos dessas empresas, como a Vesco Financial, controlada pela Berkshire, que detém apenas 48% da companhia, são incluídos em uma linha na demonstração de resultados do proprietário. Ao contrário da categoria acima de 50%, todos os itens de receita e despesa são omitidos, e somente a parcela proporcional do lucro líquido é incluída. Assim, se a empresa possui um terço da empresa B, um terço do lucro de B, seja ou não distribuído por B, vai acabar no lucro de A. Existem algumas modificações, tanto nessa como na categoria acima de 50%, para tributação e ajustes de preço de compra, cuja explicação vamos guardar para outro dia. Sabemos que você não vê a hora de esse dia chegar. Por último, vêm as participações que representam menos de 20% de propriedade dos valores mobiliários com direito a voto de outra empresa. Nesses casos, as regras contábeis determinam que as empresas proprietárias incluam no lucro delas apenas os dividendos recebidos por essas participações. Os lucros não distribuídos são ignorados. Desse modo, se tivéssemos 10% da empresa X, cujo lucro foi de 10 milhões de dólares em 1980, relataríamos no nosso lucro, desconsiderando impostos relativamente sem importância sobre os dividendos intercorporativos, e a 1 milhão de dólares se X declarasse o total de 10 milhões em dividendos, b 500 mil dólares se X tivesse pagado 50%, ou 5 milhões de dólares em dividendos, ou a 6,0 se X reinvestisse todos os lucros. Impusemos a você esse curso breve, e bastante simplificado, de contabilidade porque a concentração de recursos da Berkshire no campo de seguros gera uma concentração equivalente dos seus ativos em empresas nessa terceira categoria a de menos de 20% de propriedade. Muitas delas pagam em dividendos porções relativamente pequenas do lucro. Isso significa que somente uma parcela limitada do poder aquisitivo atual dessas companhias é registrada em nossos próprios lucros operacionais correntes. Mas, embora esses lucros operacionais que relatamos só reflitam os dividendos recebidos dessas empresas, nosso bem-estar econômico é determinado pelo lucro delas, não pelos dividendos. Nos últimos anos, ampliamos de forma drástica as participações nessa terceira categoria de empresas. Isso ocorreu à medida que nossos negócios de seguros prosperaram e os mercados de valores mobiliários apresentaram oportunidades bastante atraentes no campo das ações ordinárias. O grande aumento dessas participações, mais o crescimento do lucro das empresas de que somos parcialmente donos, gerou um resultado incomum na parte dos nossos lucros que essas empresas acumularam no ano passado, a que não recebemos em dividendos, excedendo o total do lucro operacional anual relatado pela Berkshire Hathaway. Desse modo, a contabilidade convencional só permite que menos da metade do iceberg do nosso lucro fique visível acima da superfície. No mundo corporativo, um resultado como esse é bastante raro. No nosso caso, é provável que seja recorrente. Nossa própria análise da realidade dos lucros difere um pouco dos princípios contábeis geralmente aceitos, sobretudo quando eles precisam ser aplicados a um cenário de taxas de inflação altas e incertas. Mas criticar essas regras contábeis é bem mais fácil do que melhorá-las. Os problemas inerentes são monumentais. Já tivemos 100% de empresas cujos lucros relatados valiam, para nós, muito menos que o valor nominal por cada dólar, embora, no sentido contábil, controlássemos totalmente o que eles dispunham. Oh, controle, foi teórico. A não ser que reinvestíssemos todos os lucros, ocorreria uma deterioração maciça do valor dos ativos já existentes. Mas não havia uma perspectiva de esses lucros reinvestidos gerarem algo próximo a um retorno de mercado sobre o capital. Também possuímos pequenas frações de empresas com possibilidades extraordinárias de reinvestimento, cujos lucros acumulados tinham, para nós, um valor econômico bem superior ao valor nominal. Para Berkshire Hathaway, o valor do lucro acumulado não é determinado pelo fato de possuirmos 100%, 50%, 20% ou 1% das empresas onde ele é aferido. Na verdade, o valor desse lucro acumulado é determinado pelo uso que é feito dele e pela lucratividade decorrente dessa escolha. E isso é verdade, quer esse uso seja determinado por nós ou pelos gestores que não contratamos, mas aos quais decidimos nos associar. É o ato que conta, não são os atores. E o valor não é afetado de modo algum pela inclusão desse lucro acumulado nos nossos próprios lucros operacionais relatados. Se uma árvore crescer em uma floresta que nos pertence parcialmente, mesmo se não registrarmos esse fenômeno em nossas demonstrações financeiras, não deixaremos de ser donos de parte dela. Este é um aviso de que não temos uma visão convencional. Preferimos ter um lucro que não nos dá crédito contábil e tenha sido bem empregado por uma equipe de gestão que não contratamos pessoalmente em uma empresa da qual possuímos uma fatia de 10% a ter um lucro pelo qual obtivemos crédito e foi direcionado a projetos potencialmente mais duvidosos por outra equipe de gestão, ainda que nós sejamos os gestores. 1980. O termo lucro tem uma conotação precisa. E quando um valor de lucro é acompanhado pelo certificado de um auditor não qualificado, talvez um leitor ingênuo pense que esse número é comparável em exatidão a pi, calculado com dezenas de casas decimais. Porém, na realidade, o lucro pode ser tão flexível quanto massa de vidraceiro ao entrar no relatório de uma empresa chefiada por um charlatão. Uma hora verdade vem à tona, mas, enquanto isso, muito dinheiro pode mudar de mãos. Aliás, algumas fortunas americanas importantes foram criadas pela monetização de miragens contábeis. Os lucros relatados da própria Berkshire são enganosos de um modo diferente, mas relevante em termos investimentos imensos em empresas a investidas, cujos lucros excedem em muitos dividendos e nas quais só registramos nossa participação nos lucros relativa aos dividendos que recebemos. O caso extremo é a Capital Cities ABC, em que nossa participação de 17% nos lucros dessa companhia totalizou mais de US$ 83 milhões no ano passado. No entanto, apenas cerca de US$ 530 mil ou US$ 600 mil dos dividendos que ela nos pagou menos cerca de US$ 70 mil em impostos são contabilizados nos lucros da Berkshire conforme o GAAP. Os mais de US$ 82 milhões restantes ficaram com a CapCities como lucro acumulado, um montante que trabalha em nosso benefício, mas não está registrado em nossos livros. Nossa perspectiva quanto a esse lucro só esquecido. Não perdido é simples e na forma como é contabilizado não tem qualquer relevância. mas a propriedade dele e a utilização posterior são de suma importância. Não ligamos se os auditores vão ouvir a árvore cair na floresta e damos atenção ao dono da árvore e ao que será feito em seguida com ela. Quando a Coca-Cola usa o lucro acumulado para recomprar as próprias ações, a empresa aumenta nossa propriedade percentual no que considero ser a franquia mais valiosa do mundo. A Coca também, é claro, usa o lucro acumulado de diversas outras maneiras que geram aumento de valor. Em vez de recomprar ações, a Coca-Cola poderia nos pagar esses fundos na forma de dividendos, que poderíamos usar para comprar mais ações da companhia. No entanto, esse seria um cenário menos eficiente e, por causa dos impostos que pagaríamos sobre a receita de dividendos, não teríamos capacidade de aumentar nossa propriedade proporcional no mesmo grau que a Coca consegue, ao agir por nós. Se esse procedimento menos eficiente fosse efetuado, contudo, a Berkshire relataria um lucro bem maior. Acredito que a melhor maneira de pensar sobre os lucros que tivemos em termos de resultados transparentes, calculados da seguinte maneira, pegue 250 milhões de dólares, que é mais ou menos nossa participação nos lucros operacionais de 1990 acumulados pelas investidas, subtraia 30 milhões de dólares para os impostos incrementais que estaríamos devendo se esses 250 milhões tivessem sido pagos a nós em dividendos, e same a esse resultado de 220 milhões de dólares nosso lucro operacional. Relatado, de 371 milhões. Portanto, tivemos um lucro transparente de cerca de 590 milhões de dólares em 1990. Em nossa opinião, para todos os proprietários, o valor do lucro acumulado em uma empresa é determinado por sua utilização eficaz, não pela porcentagem de propriedade de cada um. Se você tinha 0,01% da Berkshire ao longo da última década, conseguiu ser beneficiado economicamente em plena medida com sua parte do nosso lucro acumulado, não importa qual seja o seu sistema contábil. Proporcionalmente, seu desempenho foi tão bom quanto seria se tivesse os mágicos 20%. Mas se possuía 100% de muitas empresas de capital intensivo durante a década, o lucro acumulado que lhe foi creditado na íntegra, com uma precisão minuciosa, de acordo com os métodos padrão de contabilidade, resultou em um valor econômico de pouca relevância ou até nulo. Isso não é uma crítica aos procedimentos contábeis. Não gostaríamos de ter como tarefa a elaboração de um sistema melhor. Estamos apenas dizendo que tanto gestores quanto investidores precisam entender que os números da contabilidade são o começo, não o fim, da avaliação de empresas. Na maioria das companhias, as posições de propriedade inferiores a 20% são insignificantes a talvez, em parte, por evitarem a maximização dos seus estimados lucros relatados. Da mesma forma, pouco importa a distinção entre resultados contábeis e econômicos que acabamos de discutir. No nosso caso, essas posições são de uma relevância enorme, cada vez maior. Acreditamos que a magnitude delas é o que faz com que os valores relativos ao nosso lucro operacional relatado tenham um impacto limitado. 1982 Na gigantesca arena de leilões onde atuam várias grandes companhias americanas, nosso trabalho é selecionar empresas com características econômicas que permitam que cada dólar de lucro acumulado seja no mínimo equivalente a um dólar de valor de mercado. Apesar de muitos erros, até agora alcançamos esse objetivo. Para tanto, tivemos grande ajuda do santo padroeiro dos economistas, segundo Arturo Kuhn, o santo compensação. Isto é, em alguns casos, o lucro acumulado atribuível à nossa posição de propriedade teve um impacto insignificante ou até negativo no valor de mercado, enquanto em outras posições importantes um dólar retido por uma investida foi convertido em pelo menos 2 dólares de valor de mercado. Até o momento, nossas empresas que superaram a média mais do que compensaram as retardatárias. Se conseguirmos manter esse histórico, isso validará os nossos esforços de maximizar o lucro econômico, independentemente do impacto sobre o lucro contábil. Acreditamos ainda que seja benéfico para o investidor focar em seu próprio lucro transparente. Para calculá-lo, ele deve determinar os lucros subjacentes atribuíveis às ações que tem na carteira e somá-los. A meta de cada investidor deve ser montar uma carteira, a com efeito, uma empresa, que proporcione o maior lucro transparente possível daqui a mais ou menos uma década. Uma estratégia como essa vai forçar o investidor a pensar em perspectivas de negócios de longo prazo no mercado de ações, o que tende a melhorar os resultados. É verdade que, ao longo do tempo, o placar para as decisões de investimento é formado pelo preço de mercado, mas os preços serão determinados pelo lucro futuro. Nos investimentos, assim como no beisebol, para marcar pontos é preciso prestar atenção no campo, não no placar. 1991 O principal teste do desempenho econômico da gestão é obter uma alta taxa de lucro sobre o capital acionário aplicado, assim alavancagem indevida, truques contábeis, etc. Não um aumento constante do lucro por ação. Em nossa opinião, várias empresas seriam mais bem compreendidas por seus acionistas, assim como pelo público em geral, se a equipe de gestão e os analistas deixassem de enfatizar sobretudo o lucro por ação e as variações anuais desse valor. 1979 Goldview econômico versus contábil Nosso valor intrínseco do negócio excede o valor contábil de modo considerável. Existem duas razões principais para isso. 1. Os princípios contábeis exigem que as ações ordinárias pertencentes às subsidiárias de seguros sejam declaradas nos nossos livros pelo valor de mercado, mas determinam que as demais ações que possuímos sejam contabilizadas pelo menor valor, seja o do custo agregado ou o de mercado. No fim de 1983, o valor de mercado desse último grupo excedia o valor contábil em 70 milhões de dólares antes dos impostos, ou cerca de 50 milhões descontados os impostos. Esse excedente pertence ao nosso valor intrínseco do negócio, mas não está incluído no cálculo do valor contábil. 2. Esse nível de ativos tangíveis era adequado para conduzir os negócios sem contrair dívida, exceto em períodos sazonais curtos. Na ocasião, o ganho da 6 era de cerca de 2 milhões de dólares depois dos impostos, um lucro que parecia representar, de maneira conservadora, o poder aquisitivo futuro, levando-se em conta o valor do dólar em 1972. Assim, eis aqui a primeira lição, pela lógica, as empresas valem muito mais do que os ativos tangíveis líquidos quando há uma expectativa de que elas gerem lucros sobre esses ativos bem acima das taxas de retorno do mercado. O valor capitalizado desse retorno excedente é o Gold View econômico. Em 1972, e até hoje, relativamente poucas empresas tinham chance de obter com regularidade, como a 6, um lucro de 25% depois de descontados os impostos sobre os ativos tangíveis líquidos, e ainda conquistar isso com uma contabilidade conservadora e sem alavancagem financeira. Não foram o valor de mercado justo dos estoques, as contas a receber nem o ativo imobilizado que geraram ótimas taxas de retorno. Na verdade, foi uma combinação de ativos intangíveis, em particular uma reputação favorável difundida entre os consumidores, baseada em incontáveis boas experiências que eles tiveram tanto com o produto quanto com a equipe. Essa reputação cria uma franquia para o consumidor que permite que o valor do produto para o comprador, não o custo de produção, seja o principal fator determinante do preço de venda. As franquias para o consumidor são uma fonte primordial de Gold View econômico. Outras fontes incluem franquias governamentais não sujeitas à regulamentação de lucro, como canais de televisão, e uma posição duradoura de produtor de baixo custo em determinado setor. Voltemos ao exemplo da contabilidade da 6. A compra da companhia pela Blue Chip por 17 milhões de dólares sobre os ativos tangíveis líquidos exigia que uma conta de Gold View no mesmo valor fosse contabilizada e que 425 mil dólares fossem descontados do lucro anualmente ao longo de 40 anos, para amortização. Em 1983, após 11 anos desses encargos, os 17 milhões foram reduzidos a cerca de 12,5 milhões. Enquanto isso, a Berkshire detinha 60% da Blue Chip, portanto, também 60% da 6. Essa posse significava que o balanço patrimonial da Berkshire refletia 60% do Gold View das 6, ou cerca de 7,5 milhões de dólares. Em 1983, a Berkshire adquiriu o restante da Blue Chip, em uma fusão contabilizada como compra e não como um agrupamento, prática permitida em algumas incorporações. De acordo com a contabilidade de compra, o valor justo das ações que demos ou pagamos aos detentores da Blue Chip tinha que ser distribuído pelos ativos líquidos adquiridos da Blue Chip. Como quase sempre acontece quando empresas de capital aberto utilizam as próprias ações para efetuar uma aquisição, esse valor justo foi mensurado com base no valor de mercado das ações cedidas. Os ativos comprados consistiam em 40% de tudo o que era propriedade da Blue Chip, conforme comentamos, a Berkshire já tinha os outros 60%. O valor que a Berkshire pagou esse dia em 51,7 milhões de dólares os ativos líquidos identificáveis que recebemos, e esse montante foi atribuído a duas partes do Gold View em 28,4 milhões de dólares para 6 e 23,3 milhões de dólares para o Buffalo Evening News. Portanto, após a incorporação, a Berkshire ficou com o valor de Gold View das 6 que tinha dois componentes, os 7,5 milhões de dólares restantes da compra inicial e 28,4 milhões recém-criados pelos 40% comprados em 1983. Agora a taxa de amortização será de cerca de 1 milhão de dólares nos próximos 28 anos e de 700 mil dólares nos 12 anos seguintes. Ou seja, datas e preços de compra diferentes nos deram valores de ativo e encargos de amortização bastante diferentes para as duas partes do mesmo ativo. Vamos repetir aquela advertência de sempre, e não temos um sistema de contabilidade melhor para sugerir. Os problemas a serem enfrentados são angustiantes e requerem regras arbitrárias. Mas quais são as realidades econômicas? Uma realidade é que os encargos de amortização deduzidos como custo na demonstração de resultado do exercício de cada ano, desde a aquisição da 6, não eram custos econômicos reais. Sabemos disso porque o ganho da 6 no ano passado foi de 13 milhões de dólares descontados os impostos sobre cerca de 20 milhões de dólares de ativos tangíveis líquidos, um desempenho que indica a existência de um Goldville econômico bem maior do que o custo inicial total do nosso Goldville contábil. Em outras palavras, enquanto o Goldville contábil diminuía regularmente desde o momento da compra, o Goldville econômico tinha um aumento irregular, porém muito substancial. Outra realidade é que, no futuro, os encargos da amortização anual não vão corresponder aos custos econômicos. É possível, claro, que o Goldville da 6 desapareça. Mas ele não vai encolher, nem mesmo sofrerá um decréscimo ou algo remotamente parecido. O mais provável é que cresça em dólares correntes, se não em valores corrigidos, por causa da inflação. Essa probabilidade existe porque um verdadeiro Goldville econômico tem de aumentar em valor nominal de forma proporcional à inflação. Para exemplificar como isso funciona, vamos comparar o tipo de empresa que a 6 é com uma mais trivial. Vamos relembrar que quando compramos a 6, em 1972, ela tinha ganhos de cerca de 2 milhões de dólares sobre 8 milhões de dólares de ativos tangíveis líquidos. Supondo que essa hipotética empresa prosaica também tivesse lucros de 2 milhões de dólares, mas precisasse de 18 milhões em ativos tangíveis líquidos para as operações comuns, com um ganho de apenas 11% sobre os ativos tangíveis necessários, essa empresa banal possuiria pouco ou nenhum Goldville econômico. Uma companhia como essa, portanto, poderia muito bem ter sido vendida pelo valor dos seus ativos tangíveis líquidos, ou 18 milhões. Por outro lado, pagamos 25 milhões de dólares pela 6, embora ela não gerasse um lucro superior e possuísse menos da metade dos ativos genuínos. Será que menos realmente valeria mais? Como indicou o preço de compra? A resposta é sim, mesmo que se esperasse que ambas as empresas tivessem um volume unitário estável, desde que fosse previsto, como fizemos em 1972, um cenário de inflação permanente. Para entender a razão disso, imagine qual seria o impacto nas duas companhias de se dobrar o nível de preço. Ambas precisariam duplicar os ganhos nominais para 4 milhões de dólares a fim de apenas corrigir a inflação, o que não parece muito complicado, basta vender o mesmo número de unidades pelo dobro do preço anterior, supondo-se que a margem de lucro permaneça inalterada, o lucro também deve dobrar. Para isso acontecer, seria essencial que as duas empresas dobrassem o investimento nominal em ativos tangíveis líquidos, pois esse é o tipo de requisito econômico que, geralmente, a inflação impõe às empresas, tanto as boas quanto as ruins. Dobrar as vendas em dólares significa que, do mesmo modo, mais dólares devem ser empregados de imediato em contas a receber e estoques. Os dólares empregados no ativo imobilizado vão responder de forma mais lenta à inflação, mas é provável que o façam com a mesma segurança. E todo esse investimento exigido pela inflação não vai gerar nenhuma melhoria na taxa de retorno. A única motivação para fazê-lo é a sobrevivência da empresa, não a prosperidade do dono. Mas não esqueça que os ativos tangíveis líquidos da CES eram de apenas 8 milhões de dólares. Portanto, ela teria somente que comprometer mais 8 milhões para financiar as necessidades de capital impostas pela inflação. Enquanto isso, a outra empresa do nosso exemplo tinha uma carga mais de duas vezes maior, a necessidade de 18 milhões em capital extra. Após a poeira baixar, a empresa trivial, que passou a ter um lucro anual de 4 milhões, ainda pode valer o mesmo que seus ativos tangíveis, ou 36 milhões de dólares. Isso significa que os ganhos dos proprietários teriam sido de apenas um dólar de valor nominal para cada novo dólar investido. É o mesmo resultado dólar por dólar que eles teriam alcançado se tivessem depositado dinheiro em uma conta poupança. Contudo, a CES, também com um lucro de 4 milhões, pode valer 50 milhões se for avaliada, a como seria lógico fazer, pelos mesmos parâmetros utilizados no momento da nossa compra. Assim, ela teria um ganho de 25 milhões de dólares em valor nominal, enquanto os proprietários teriam disposto de apenas 8 milhões em capital adicional, mais de 3 dólares de valor nominal recebido para cada dólar investido. Ainda assim, lembre-se de que os proprietários de uma empresa como a CES foram forçados pela inflação a pagar 8 milhões em capital extra apenas para manter os lucros reais. Qualquer empresa desalavancada que necessite de ativos tangíveis líquidos para operar, e quase todas necessitam, é prejudicada pela inflação. As que precisam de pouco em termos de ativos tangíveis são simplesmente as menos prejudicadas. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender esse fato. Durante anos, a sabedoria popular, com mais tradição do que sabedoria, sustentou que a melhor proteção contra a inflação era fornecida por empresas abarrotadas de recursos naturais, fábricas e maquinários ou outros ativos tangíveis. Não é assim que as coisas funcionam. Em geral, companhias com muitos ativos obtêm taxas de retorno baixas, que, muitas vezes, mal fornecem capital suficiente para financiar as necessidades relativas à inflação dos negócios existentes. Sobra nada para crescimento real, distribuição aos proprietários ou aquisição de novas empresas. Por outro lado, uma quantidade desproporcional das grandes fortunas empresariais acumuladas durante os anos de inflação surgiu da propriedade de operações que combinavam intangíveis de valor duradouro com demandas relativamente menores em termos de ativos tangíveis. Nesses casos, os ganhos subiram em dólares nominais, e esses dólares ficaram disponíveis de modo amplo para aquisição de mais empresas. Esse fenômeno é evidente sobretudo no setor das comunicações, que exigiu pouco investimento tangível, mas suas franquias resistiram. Durante períodos inflacionários, o Goldview é uma dádiva que não se esgota. Naturalmente, essa afirmação vale apenas para o verdadeiro Goldview. O Goldview contábil espúrio, e há muito disso por aí, é outra questão. Quando uma equipe de gestão empolgada demais adquire uma empresa por um preço descabido, observam-se as mesmas sutilezas contábeis descritas anteriormente. Como não pode ir para outro lugar, aquele descabido acaba na conta do Goldview. Considerando a falta de disciplina gerencial que gerou essa conta, o melhor nome para ela, nessas circunstâncias, seria sem valor. Qualquer que seja o termo, o ritual de 40 anos costuma ser adotado, e a adrenalina capitalizada dessa forma permanece nos livros como um ativo, como se a aquisição tivesse sido sensata. Se você está apegado a qualquer crença de que o tratamento contábil do Goldview é a melhor medida da realidade econômica, sugiro uma última reflexão. Imagine uma empresa com patrimônio líquido de 20 dólares por ação, composto de ativos tangíveis. Suponha também que essa empresa desenvolveu internamente alguma franquia magnífica para o consumidor ou teve a sorte de obter algumas emissoras de televisão importantes por meio de concessão inicial. Portanto, ela tem um bom ganho com ativos tangíveis, digamos de 5 dólares por ação, ou 25%. Com essas características econômicas, ela pode ser vendida a 100 dólares por ação, ou mais, e tem todas as condições de estipular esse preço em uma venda negociada da empresa inteira. Suponha que um investidor compre as ações por 100 dólares cada e pague, na prática, 80 dólares por ação pelo Goldview, assim como faria uma empresa que comprasse outra inteira. O investidor deve atribuir um encargo anual de amortização de 2 dólares por ação, ou 80 dólares divididos por 40 anos, para calcular o lucro por ação verdadeiro? E, se for o caso, o novo lucro verdadeiro de 3 dólares por ação deve levá-lo a repensar o preço de compra? Acreditamos que tanto gestores quanto investidores devem examinar os ativos intangíveis a partir de duas perspectivas. 1. Ao analisar os resultados operacionais, e isto é, na avaliação da economia intrínseca à humanidade de negócios, os encargos de amortização devem ser ignorados. O que uma empresa pode esperar ganhar sobre ativos tangíveis líquidos não alavancados, excluindo-se quaisquer encargos sobre o lucro para a amortização do Goldview, é o melhor guia para a atratividade econômica da operação. Também é o melhor parâmetro para o valor atual do seu Goldview. 2. Ao avaliar a sensatez das aquisições da empresa, os encargos de amortização também devem ser ignorados. Eles não devem ser deduzidos do lucro nem do custo do negócio. Ou seja, é preciso sempre olhar para o Goldview adquirido pelo seu custo total antes de qualquer amortização. Além disso, por definição, o custo deve incluir o valor intrínseco do negócio completo, não apenas o valor contábil registrado, de todas as considerações feitas, independentemente dos preços de mercado dos valores imobiliários envolvidos no momento da aquisição e de uma permissão para o tratamento como agrupamento. Por exemplo, o valor que de fato pagamos na aquisição da Blue Ship por 40% do Goldview da SESI do News foi bem maior do que os 51,7 milhões de dólares registrados nos nossos livros. Essa disparidade existe porque o valor de mercado das ações da Berkshire cedidas na incorporação ficou abaixo do valor intrínseco do negócio delas, que define o custo verdadeiro para nós. Operações que parecem ser boas com base na perspectiva A1 podem se enfraquecer quando vistas a partir da perspectiva A2. Uma boa empresa nem sempre é uma boa compra, embora seja um bom lugar para procurar uma boa oferta. A apêndice de 1983 Quando a Berkshire compra uma empresa por um prêmio sobre o patrimônio líquido segundo o GAAB da adquirida, como em geral será o caso, já que a maioria das companhias que desejaríamos comprar não é vendida com desconto, esse prêmio deve ser inserido como ativo no nosso balanço patrimonial. Existe uma quantidade imensa de regras apenas para o registro do prêmio pela empresa. Mas, para simplificar essa discussão, vamos nos concentrar no Goldview, o item do ativo ao qual quase todos os prêmios de aquisição da Berkshire foram alocados. Por exemplo, há pouco tempo, quando adquirimos a metade da GEICO que ainda não possuíamos, registramos um Goldview de cerca de 1,6 bilhão de dólares. O GAAP exige que o Goldview seja amortizado, e isto é, baixado, em até 40 anos. Portanto, para extinção do nosso 1,6 bilhão no Goldview da GEICO, vamos assumir um encargo anual de 40 milhões de dólares sobre nosso lucro. Por consequência, em termos contábeis, o Goldview da GEICO desaparecerá gradualmente, após mordidas de tamanho igual. No entanto, a única coisa que posso lhe garantir é que o Goldview econômico que adquirimos na GEICO não diminuirá do mesmo modo comedido. Na verdade, meu palpite principal é que o Goldview econômico atribuível a GEICO nem vai diminuir, mas aumentar, e é provável que seja de maneira bem considerável. Fiz uma declaração semelhante, em nosso relatório anual de 1983, a respeito do Goldview atribuído a 6, quando usei essa companhia como exemplo em um debate sobre a contabilidade desse indicador. Naquela época, nosso balanço patrimonial registrava um valor de cerca de 36 milhões de dólares para o Goldview da 6. Desde então, descontamos cerca de 1 milhão do lucro todos os anos para amortizar o ativo. Agora, no nosso balanço patrimonial, o Goldview da 6 caiu para cerca de 23 milhões de dólares. Ou seja, do ponto de vista contábil, a 6 é hoje apresentada como uma empresa que perdeu, desde 1983, boa parte do Goldview. Os fatos econômicos não poderiam estar mais distantes disso. Em 1983, o ganho da 6 foi de cerca de 27 milhões de dólares antes dos impostos sobre 11 milhões de dólares em ativos operacionais líquidos. Em 1995, foi de 50 milhões de dólares sobre apenas 5 milhões de dólares em ativos operacionais líquidos. Sem dúvida, o Goldview econômico da 6 aumentou de maneira drástica durante esse intervalo em vez de diminuir. Também é evidente que a 6 vale muitas centenas de milhões de dólares a mais do que o valor declarado em nossos livros. Podemos, é claro, estar errados, mas esperamos que a perda gradual de valor contábil da Geico seja acompanhada do aumento de seu valor econômico. Esse tem sido o padrão na maioria das nossas subsidiárias, não apenas na 6. É por isso que apresentamos com regularidade nossos lucros operacionais, de modo a permitir que você ignore todos os ajustes contábeis de compra. Além disso, no futuro, adotaremos uma política semelhante para os lucros transparentes, passando para uma forma de apresentação que dissocia esses lucros dos principais ajustes contábeis de compra das investidas. Não aplicaremos essa política a empresas cujos livros só contabilizam pequenas quantias de Goldville, como a Coca-Cola. Entretanto, vamos estendê-la ao Wells Fargo, que há pouco tempo fez grandes aquisições, e, em consequência, lidou com encargos excepcionalmente altos. Antes de encerrarmos o assunto, um alerta importante, e muitas vezes, os investidores são induzidos ao erro por si e OR analistas de Wall Street que igualam os encargos de depreciação aos de amortização que acabamos de discutir. Eles não são equivalentes, de maneira alguma, com raras exceções, a depreciação é um custo econômico tão real quanto salários, insumos ou impostos. Sem dúvida, essa é a realidade na Berkshire e em quase todas as empresas que estudamos. Além disso, não achamos que o EBITDA seja um parâmetro significativo de desempenho. Equipes de gestão que descartam a importância da depreciação e enfatizam fluxo de caixa ou EBITDA tendem a tomar decisões equivocadas. Tenha isso em mente ao considerar suas decisões de investimento. Manual do Proprietário de 1996 Hoje em dia, a aplicação da contabilidade nas aquisições é um tema bastante controverso e, até a poeira assentar, talvez o Congresso chegue a intervir a uma ideia realmente péssima. Quando uma empresa é adquirida, o GAAP admite atualmente duas maneiras muito diferentes de registrar a transação em compra e agrupamento. No agrupamento, as ações devem ser a moeda, na compra, o pagamento pode ser feito tanto em dinheiro quanto em ações. Não importa o tipo de moeda, as equipes de gestão costumam detestar a contabilidade de compra porque ela quase sempre exige que uma conta de Goldview seja estabelecida e, depois, baixada. Tal processo sobrecarrega o lucro com uma grande cobrança anual, que normalmente persiste por décadas. Por outro lado, o agrupamento evita a conta de Goldview e é por isso que as equipes de gestão o adoram. No entanto, a Comissão Regulatória da Contabilidade Financeira, a FASD, na sigla em inglês, propôs o fim do agrupamento e muitos executivos-chefes estão se preparando para uma batalha. Essa luta será importante, então vamos arriscar algumas opiniões aqui. Para começo de conversa, concordamos com muitos gestores que argumentam que, em geral, os encargos de amortização do Goldview são espúrios. É extremamente problemático que as regras contábeis exijam uma amortização que, por ser mais frequente, entrará em conflito com a realidade e a maioria dos encargos contábeis tem relação com o que está acontecendo, mesmo que não forneçam uma mensuração precisa. Por exemplo, os encargos de depreciação não conseguem ajustar com acurácia o declínio em valor sofrido pelos ativos físicos, mas pelo menos descrevem algo que está ocorrendo de fato e invariavelmente, os ativos físicos se deterioram. Do mesmo modo, os encargos de obsolescência para estoques, os de inadimplência para as contas a receber e os lançamentos de despesas acumuladas para garantias estão entre os que refletem custos reais. Não dá para avaliar com exatidão os encargos anuais dessas despesas, mas a necessidade de estimá-los é óbvia. Já o Goldview econômico não diminui em muitos casos. Aliás, em vários deles, talvez na maioria, na verdade, o valor aumenta com o tempo. O Goldview econômico tem uma característica em comum com os terrenos e, sem dúvida, o valor de ambos os ativos vai oscilar, mas se para baixo ou para cima é algo que não está determinado, de forma alguma. Na 6, por exemplo, o Goldview econômico cresceu de modo irregular, porém bastante considerável, durante 78 anos. E, se administrarmos bem a empresa, é provável que um crescimento desse tipo se mantenha por mais 78 anos, no mínimo. Para escapar da ficção dos encargos do Goldview, os gestores adotam a ficção do agrupamento. Essa convenção contábil se baseia na noção poética de que, quando dois rios se unem, seus riachos se tornam indistinguíveis. Segundo esse conceito, uma empresa incorporada à outra maior não foi comprada, embora muitas vezes recebam um grande prêmio de liquidação. Assim, nenhum Goldview é criado e se elimina o incômodo dos encargos subsequentes sobre o lucro. A contabilidade da entidade em andamento é tratada como se as empresas sempre tivessem sido uma só unidade. E chega de poesia. A realidade da incorporação costuma ser bem diferente e há indiscutivelmente um adquirente ou uma adquirida que foi comprada, não importa como se estruturou o acordo. Se você pensa o contrário, pergunte aos funcionários desligados qual empresa conquistou e qual foi conquistada. As respostas serão bem claras. Portanto, a FASB está correta quanto a essa questão e na maioria das incorporações uma compra foi feita. Sim, existem certas incorporações de iguais genuínas, mas são poucas e raras. Charlie e eu acreditamos na existência de uma estratégia baseada na realidade que deve tanto satisfazer a FASB que deseja registrar as compras da forma correta quanto atender as objeções das equipes de gestão a cobranças absurdas para a redução do Goldview. Em primeiro lugar, faríamos com que a empresa adquirente registrasse o preço de compra, seja o pagamento em ações ou em dinheiro, pelo valor justo. Na maioria dos casos, esse procedimento criaria um grande ativo, que representaria o Goldview econômico. Depois, contabilizaríamos esse ativo sem requisitar sua amortização. Mais tarde, caso houvesse prejuízo para o Goldview econômico, como ocorria às vezes, ele receberia baixa da mesma forma que qualquer ativo considerado afetado. Se adotada, essa regra que propomos deveria ser aplicada de modo retroativo para tornar a contabilidade de aquisição uniforme nos Estados Unidos algo muito distante do que existe hoje. Eis uma previsão, em caso esse plano seja implementado, as equipes de gestão estruturariam as aquisições de modo mais sensato, decidindo se vão usar dinheiro ou ações com base nas consequências reais para os acionistas, não nas consequências irreais para os lucros relatados. Muitas aquisições de empresa requerem grandes ajustes contábeis do preço de compra, conforme prescrito pelos princípios contábeis geralmente aceitos. Os números do GAAP, claro, são utilizados em nossas demonstrações financeiras consolidadas, mas, na nossa opinião, eles não são necessariamente os mais úteis para investidores e gestores. Portanto, os números apresentados para unidades operacionais específicas são os do lucro antes de considerados os ajustes do preço de compra. São os lucros que as empresas informariam caso não as tivéssemos comprado. Um debate sobre nossas razões para preferir essa forma de apresentação será apresentado a seguir. Ele nunca substituirá a leitura de um romance tórrido e, definitivamente, não é obrigatório. Entretanto, sei que alguns dos nossos acionistas estão entusiasmados com meus ensaios sobre contabilidade e espero que você também goste desta discussão. 1986 Antes de tudo, uma pergunta rápida em abaixo está um resumo das demonstrações do resultado do exercício de 1986 para duas empresas. Qual delas é a mais valiosa? Como é provável que você tenha adivinhado, as empresas A&M são a mesma companhia da Scott Fetzer. Na coluna de Antiga, mostramos quais teriam sido os lucros Gab em 1986 se ela não tivesse sido comprada por nós? Na coluna N de Nova, mostramos os lucros Gab da Scott Fetzer efetivamente relatados pela Berkshire. Cabe enfatizar que as duas colunas retrataram características econômicas idênticas, ou seja, as mesmas vendas, os mesmos salários, impostos, etc. E ambas as empresas geram uma quantidade igual de dinheiro para os proprietários. Só a contabilidade é diferente. Então, companheiros filósofos, qual coluna mostra a verdade? Em qual conjunto de números os gestores e os investidores devem se concentrar? Antes de abordarmos essas questões, vejamos o que suscita a disparidade entre A&M. Vamos simplificar nossa discussão em alguns aspectos, o que não deve criar nenhuma imprecisão para a análise nem para as conclusões. O contraste entre A&M ocorre porque pagamos um valor pela Scott Fetzer que diferia de seu patrimônio líquido declarado. De acordo com o GAAP, essas diferenças, prêmios ou descontos como esse devem ser contabilizadas pelos ajustes do preço de compra. No caso da Scott Fetzer, pagamos 315 milhões de dólares por ativos líquidos que foram contabilizados em 172,4 milhões. Assim, pagamos um prêmio de 142,6 milhões de dólares. A primeira etapa da contabilização de qualquer prêmio pago é ajustar o valor contábil do ativo circulante para os valores atuais. Na prática, essa exigência não costuma afetar as contas a receber, contabilizadas de forma rotineira pelo valor corrente, mas em geral tem impacto nos estoques. Em razão de uma reserva UEPS de 22,9 milhões de dólares e outras complexidades contábeis, a conta de estoques da Scott Fetzer foi contabilizada com um desconto de 37,3 milhões de dólares em relação ao valor corrente. Então, ao realizarmos nossa primeira movimentação contábil, usamos 37,3 milhões do nosso prêmio de 142,6 milhões para aumentar o valor contábil do estoque. Supondo-se que reste um prêmio após o ajuste do ativo circulante, a próxima etapa é corrigir o ativo imobilizado para o valor atual. No nosso caso, isso também exigiu algumas acrobacias contábeis relacionadas aos impostos de feridos. Já que vendi isto aqui como uma discussão simplificada, vou pular os detalhes e informar logo o resultado final. em 68 milhões de dólares foram somados ao ativo imobilizado e 13 milhões de dólares eliminados do passivo de impostos de feridos. Após fazer esse ajuste de 81 milhões de dólares, ficamos com 24,3 milhões de prêmio para alocar. Caso a situação exigisse, dois passos viriam em seguida em a correção dos ativos intangíveis, exceto o Goldview, para os valores justos atuais e a atualização do passivo para os valores justos atuais, um requisito que normalmente afeta apenas dívidas de longo prazo e passivos de aposentadorias não financiadas. No caso da Scott Fetzer, porém, nenhuma dessas etapas foi necessária. O ajuste contábil final que precisávamos fazer, após registrar os valores justos de mercado para todos os ativos e passivos, era a atribuição do Prêmio Residual ao Goldview a tecnicamente conhecido como excesso do custo sobre o valor justo dos ativos líquidos adquiridos. Esse resíduo totalizou 24,3 milhões de dólares. Assim, o balanço patrimonial da Scott Fetzer pouco antes da aquisição, resumido na coluna, foi transformado pela compra no balanço patrimonial apresentado na coluna N. Em termos reais, esses dois balanços retratam os mesmos ativos e passivos, mas, como vimos, certos números diferem de maneira significativa. Os valores mais altos do balanço patrimonial na coluna N geram os mais baixos de lucro que aparecem na coluna N da demonstração apresentada anteriormente. Esse é o resultado dos aumentos contábeis dos ativos e do fato de alguns deles precisarem ser depreciados ou amortizados. Quanto maior o valor do ativo, maior deve ser a depreciação anual ou o encargo de amortização sobre o lucro. Os encargos que recaíram na demonstração do resultado do exercício por causa dos aumentos contábeis no balanço patrimonial foram numerados na demonstração de resultados anterior. Para custos de estoque não monetários resultantes, sobretudo das reduções que Scott Fetzer fez nos estoques ao longo de 1986, 4.979.000 dólares, encargos dessa natureza tendem a ser baixos ou inexistentes nos anos seguintes. Para a depreciação extra atribuível aos aumentos contábeis dos ativos imobilizados, 5.054.000 dólares, é provável que um encargo anual próximo a esse montante seja descontado por mais 12 anos. Para a amortização do Goldville, 595.000 dólares, esse encargo será descontado anualmente por mais 39 anos, em um valor um pouco maior, pois fizemos nossa compra em 6 de janeiro e, portanto, os valores de 1986 se aplicam a apenas 98% do ano. Para acrobacias com impostos diferidos que sou incapaz de explicar de forma breve, ou talvez mesmo se eu me alongasse, 998.000 dólares, é provável que um encargo anual próximo a esse valor seja descontado por mais 12 anos. No fim de 1986, a diferença entre o patrimônio líquido da antiga e da nova Scott Fetzer tinha sido reduzido de 142,6 milhões de dólares para 131 milhões, pois 11,6 milhões extras foram descontados do lucro da nova entidade. Com o passar dos anos, encargos semelhantes sobre o lucro extinguirão a maior parte do prêmio, e os dois balanços patrimoniais vão convergir. No entanto, os valores mais altos dos terrenos e a maioria dos valores mais elevados do estoque estabelecidos no novo balanço patrimonial vão permanecer, exceto no caso de eliminação dos terrenos ou se os níveis de estoque forem reduzidos ainda mais. O que tudo isso significa para os proprietários? Os acionistas da Berkshire compraram uma empresa que teve ganho de 40,2 milhões de dólares em 1986 ou uma cujo ganho foi de 28,6 milhões? Para nós, esses 11,6 milhões de novos encargos representaram um custo econômico real? Os investidores devem pagar mais pelas ações da empresa do que pelas da empresa N? E, caso o valor de uma empresa seja um múltiplo do lucro, a Scott Fetzer valia muito mais na véspera da nossa compra do que no dia seguinte? Se refletirmos sobre essas questões, conseguiremos entender alguns aspectos do que pode ser chamado de lucro do proprietário. Isso representa a lucro relatado mais a b depreciação, exaustão, amortização e alguns outros encargos não monetários, como os itens da empresa N, A1 e A4, menos a C, o valor médio anual das despesas capitalizadas para instalações e equipamentos, etc., necessárias para a firma manter plenamente a posição competitiva de longo prazo e o volume unitário. Se a companhia precisar de capital de giro extra para tanto, o incremento também deve ser incluído em C. Contudo, empresas que seguem o método de estoque e o EPS geralmente não exigem capital de giro extra quando não há alteração no volume unitário. Nossa equação para o lucro do proprietário não fornece os números enganosamente precisos do GAAP, pois a C tem que ser uma suposição, às vezes, muito difícil de fazer. Apesar desse problema, consideramos o valor do lucro do proprietário, não o do GAAP, como item relevante para fins de avaliação tanto para investidores, na compra de ações, quanto para gestores, na compra de empresas inteiras. A abordagem que descrevemos gera um lucro do proprietário idêntico para a empresa e para a empresa N, o que significa que as avaliações também são idênticas, exatamente como pediria o bom senso. Esse resultado é alcançado porque a soma de A e a B é a mesma tanto na coluna quanto na N porque a C é necessariamente igual em ambos os casos. E o que Charlie e eu, como proprietários e gestores, acreditamos ser o valor correto para o lucro do proprietário da Scott Fetzer. Nas atuais circunstâncias, consideramos que a C está muito próximo do número de 8,3 milhões de dólares da empresa antiga, B, e bem abaixo do número de 19,9 milhões de dólares da empresa nova, B. Por isso, acreditamos que o lucro do proprietário é muito mais bem representado pelos lucros relatados na coluna do que pelos da coluna N. Ou seja, achamos que o lucro do proprietário da Scott Fetzer é consideravelmente maior do que os números que relatamos conforme o GAAP. Claro, essa é uma conjuntura afortunada. Porém, muitas vezes, cálculos desse tipo não proporcionam notícias tão agradáveis. É provável que a maioria dos gestores reconheça que precisa gastar algo mais do que a B na própria empresa a longo prazo apenas para manter a posição em termos de volume unitário e competitividade. Quando esse imperativo existe, e isto é, quando a C excede a B, o lucro segundo o GAAP potencializa o lucro do proprietário. É frequente haver um exagero considerável. Nos últimos anos, o setor do petróleo forneceu um exemplo notável desse fenômeno. Se a maioria das grandes petrolíferas gastasse apenas a B por ano, elas teriam assegurado uma diminuição em termos reais. Tudo isso aponta para o absurdo dos números de fluxo de caixa que costumam aparecer nos relatórios de Wall Street. É comum esses valores incluírem A mais a B mas não subtraírem a C. A maioria dos prospectos de vendas dos bancos de investimento também traz esse tipo de apresentação enganosa. Isso implica que o negócio oferecido é a contrapartida empresarial das pirâmides, sempre o estado da arte, que nunca precisa ser substituído, melhorado ou reformado. De fato, se todas as companhias norte-americanas fossem colocadas à venda ao mesmo tempo por meio dos nossos principais bancos de investimento e se acreditássemos nos prospectos que as descrevem, as projeções governamentais de gastos com instalações e equipamentos nacionais teriam que ser cortadas em 90%. Talvez o fluxo de caixa sirva, é verdade, como uma abreviatura com certa utilidade para as descrições de determinadas empresas imobiliárias ou outras que realizam grandes despesas iniciais, mas depois têm despesas mínimas. Um exemplo seria uma empresa cuja única propriedade fosse uma ponte ou um campo de gás de longuíssima duração. Mas o fluxo de caixa não tem sentido em setores como manufatura e varejo, em empresas extrativas e concessionárias de serviços públicos porque, nesses casos, c. é sempre significativo. Sem dúvida, companhias como essas podem adiar os gastos de capital em determinado ano, mas ao longo de um período de 5 ou 10 anos, elas precisam fazer o investimento ou o negócio se deteriora. Então, por que os números de fluxo de caixa são tão populares hoje? Em resposta, confessamos nosso ceticismo e acreditamos que esses números são usados com frequência por vendedores de empresas e de valores mobiliários na tentativa de justificar o injustificável ou, portanto, de vender o que jamais deveria ser vendido. Quando a, isto é, o lucro conforme o GAAP parece por si só inadequado para cobrir a dívida de junky bonds ou legitimar o preço absurdo de determinadas ações, torna-se muito conveniente para os vendedores focarem em A mais AB. Porém, você não deveria adicionar AB sem subtrair a seus dentistas estão certos ao afirmar que perderemos os dentes se não cuidarmos deles, mas isso não é verdade para AC. A companhia ou investidor que acredita que a capacidade de atender a dívida ou avaliação patrimonial de uma empresa pode ser mensurada pela soma de A e AB enquanto se ignora AC está no caminho para enfrentar certos problemas. Para resumir, um tanto no caso da Scott Fetzer quanto no de nossas demais empresas, achamos que AB em uma base de custo histórico, ou seja, excluindo-se a amortização de intangíveis e outros ajustes de preço de compra, é bastante próximo em montante de AC. Esses dois itens não são idênticos, é claro. Por exemplo, fazemos despesas capitalizadas anuais nas seis que excedem a depreciação em um valor entre 500 mil e 1 milhão de dólares só para manter a nossa posição competitiva. Por causa da nossa convicção sobre esse assunto, apresentamos nossa amortização e outros itens de ajuste do preço de compra de forma separada, e também achamos que o lucro de cada empresa está bem mais próximo do lucro do proprietário do que dos valores do GAAP. Questionar os números do GAAP pode parecer desrespeitoso para algumas pessoas. Afinal, para que estamos pagando os contadores se não para nos mostrar a verdade sobre nossa empresa? Mas o trabalho deles é registrar, não avaliar. A tarefa de avaliação cabe aos investidores e gestores. Sem dúvida, a contabilidade é a linguagem dos negócios e, como tal, é de grande ajuda para qualquer um que avalie uma empresa e acompanhe seu progresso. Charlie ou estaríamos perdidos sem esses números e, invariavelmente, são o ponto de partida para avaliarmos nossas próprias empresas e as de terceiros. Contudo, gestores e proprietários precisam lembrar que a contabilidade é apenas uma ferramenta para o pensamento sobre os negócios, nunca um substituto dele. Apêndice de 1986 A avaliação de opções A fórmula de Black-Scholley se aproximou de um status de escritura sagrada nas finanças. Nós a usamos para avaliar nossas opções de venda de ações para fins de demonstração financeira. Os principais dados para o cálculo incluem o vencimento do contrato e o preço de exercício, bem como as expectativas do analista para a volatilidade, taxas de juros e dividendos. Entretanto, caso a fórmula seja aplicada a períodos longos, ela pode gerar resultados absurdos. Para ser justo, é quase certo que Black-Scholley entenderam bem essa questão, mas talvez seus devotados seguidores ignorem quaisquer ressalvas anexadas pelos dois quando apresentaram a fórmula. Para testar uma teoria, em geral é útil conduzi-la a extremos. Então vamos postular que oferecemos uma opção de venda de 1 bilhão de dólares, de 100 anos, no S&P 500 por um preço de exercício de 903 pontos ao nível do INSE em 31 de dezembro de 2008. Usando a premissa de volatilidade implícita para contratos de longo prazo adotada por nós e associando isso às hipóteses apropriadas para os juros e dividendos, concluiríamos que o prêmio Black-Scholley adequado para esse contrato seria de 2,5 milhões de dólares. Para analisar a racionalidade desse prêmio, precisamos examinar se a avaliação do S&P 500 daqui a um século será menor do que a de hoje. Com certeza, o valor do dólar nesse futuro será uma pequena fração do atual com apenas 2% de inflação, a moeda valerá cerca de 14 centavos de dólar. Esse será um fator que pressionará o aumento do valor declarado do índice. Ainda mais importante, porém, é que 100 anos de lucro acumulado vão gerar um aumento enorme do valor da maioria das empresas do índice. No século XX, o índice Dow Jones ficou 175 vezes maior, sobretudo pelo fator dos lucros acumulados. Levando tudo isso em conta, acredito que, em um período de 100 anos, a probabilidade de queda do índice seja bem inferior a 1%. A partir dessas premissas, no nosso contrato, a expectativa matemática de perda seria de 5 milhões de dólares a 1 bilhão multiplicação 1% multiplicação 50%. Mas se tivéssemos recebido adiantado nosso prêmio teórico de 2,5 milhões de dólares, seria necessário apenas investi-lo a 0,7% composto anualmente para cobrir essa expectativa de perda. Todos os ganhos acima disso seriam lucro. Você gostaria de pegar um empréstimo em dinheiro por 100 anos com uma taxa de 0,7%? Vejamos meu exemplo do ponto de vista do pior cenário. Não esqueça que, em 99% das vezes, não pagaríamos nada se minhas suposições estivessem corretas. Porém, mesmo na pior das hipóteses entre 1% de possibilidades restantes, e isto é, imaginando uma perda total de 1 bilhão de dólares, nosso custo de empréstimo seria de apenas 6,2%. Fica evidente que ou as minhas suposições são malucas ou a fórmula é inadequada. O prêmio ridículo que a Black Sholes determina em meu exemplo extremo é causado pela inclusão da volatilidade na fórmula e pelo fato de essa volatilidade ser determinada por quantas ações se movimentaram em um período de dias, meses ou anos anteriores. Essa métrica é simplesmente irrelevante para estimar a faixa de valores ponderada por probabilidade para empresas americanas daqui a 100 anos. Imagine, por favor, como seria obter todos os dias a cotação da fazenda de um vizinho de humor instável e, em seguida, usar a volatilidade calculada com base nessas cotações oscilantes como um componente importante da equação para prever uma faixa de valores ponderada por probabilidade para a fazenda daqui a um século. Apesar de a volatilidade histórica ser um conceito útil, porém longe de ser infalível na avaliação de opções de curto prazo, ela logo perde essa utilidade à medida que a duração da opção se estende. Na minha opinião, as avaliações dadas hoje pela fórmula de Black-Shores para nossas opções de venda de longo prazo exageram o passivo que temos, embora essa diferença diminua conforme os contratos se aproximam do vencimento. Mesmo assim, vamos continuar usando Black-Shores a fim de estimar o passivo de nossa demonstração financeira para opções de venda de ações de longo prazo. A fórmula representa a sabedoria popular, e qualquer substituto que oferecesse geraria um ceticismo extremo. Isso seria perfeitamente compreensível, os CEOR que elaboraram as próprias avaliações para instrumentos financeiros ininteligíveis erraram poucas vezes por excesso de conservadorismo. Charlie e eu não temos vontade de participar desse clube de otimistas. 2008 Tanto Charlie quanto eu acreditamos que a Black-Shores gera valores totalmente inadequados quando aplicada a opções de longo prazo. Fora o exemplo hipotético mencionado anteriormente, ao celebrarmos nossos contratos de venda de ações, depositamos nosso dinheiro de acordo com o que pregamos. Com essa conduta, deixamos implícito que os cálculos da Black-Shores usados pela outra parte ou pelos clientes dela continham problemas. Mesmo assim, continuamos a empregar essa fórmula na apresentação de nossas demonstrações financeiras. A Black-Shores é o padrão aceito para avaliação de opções quase todas as principais escolas de negócios ensinam, e seríamos acusados de contabilidade de fajuta caso a evitássemos. Além disso, deixaríamos uma questão intransponível para os auditores se fizéssemos isso, e eles têm clientes que são a outra parte de contratos conosco e que usam os valores da Black-Shores nesses documentos. Seria impossível atestar a exatidão dos valores de ambas as partes caso houvesse uma diferença significativa. Parte do apelo da Black-Shores para auditores e reguladores é que ela gera um número preciso. Charlie e eu não podemos fornecer um valor assim. Acreditamos que o passivo dos nossos contratos seja, na verdade, bem menor do que o calculado pela Black-Shores, mas não conseguimos chegar a um número exato que tampouco estabelecer um valor preciso para a Jeico, a BNSF ou a própria Berkshire Hathaway. Nossa incapacidade de definir um número não nos incomoda, e preferimos estar mais ou menos certos a estar rigorosamente errados. John Kenneth Galbraith foi perspicaz ao observar, certa vez, que os economistas eram mais econômicos com as ideias, e eles faziam com que o que haviam aprendido na pós-graduação durasse a vida inteira. Os departamentos de finanças das universidades costumam agir de modo semelhante. Veja a tenacidade com que quase todos se agarraram à hipótese dos mercados eficientes ao longo das décadas de 1970-1980, com desdém, chamaram os fatos impactantes que a reflutaram de anomalias. Adoro explicações desse tipo, é provável que a sociedade da Terra Plana veja um navio que dá a volta no globo como uma anomalia irritante, porém irrelevante. 2010 Capítulo 7 Contabilidade Apesar das deficiências dos princípios contábeis geralmente aceitos a GAAP, eu odiaria ter a tarefa de conceber um conjunto melhor de regras. As limitações das normas já existentes não precisam, no entanto, ser inibidoras, os executivos-chefes são livres para tratar as demonstrações do GAAP como começo, não o fim da obrigação de informar proprietários e credores o que eles deveriam efetivamente fazer. Afinal, qualquer gestor de subsidiária se veria em apuros se informasse apenas números básicos do GAAP, omitindo informações essenciais e necessárias para o chefe dele, o executivo-chefe da matriz. Então, por que o próprio CEO deveria reter informações de utilidade vital para seus chefes, os proprietários acionistas da empresa? O que precisa ser relatado são dados, estejam ou não de acordo com o padrão GAAP, podendo inclusive ser mais detalhados para ajudar os leitores especializados em finanças a responder a três perguntas principais em 1, qual é o valor aproximado da empresa? 2, qual é a probabilidade de a empresa conseguir cumprir as obrigações futuras? E a 3, qual é a qualidade do trabalho dos gestores no contexto em que se encontram? Na maioria dos casos, é difícil ou mesmo impossível extrair pelo menos uma das respostas a essas perguntas só com base no mínimo exigido pelo GAAP. O mundo dos negócios é simplesmente complexo demais para que um único conjunto de regras descreva com eficácia a realidade econômica de todas as empresas, sobretudo aquelas que operam em uma grande variedade de setores, como a Berkshire. Para complicar ainda mais a questão, muitos gestores não veem o GAAP como um padrão a ser cumprido, mas como um obstáculo a ser superado. É muito comum que os contadores os ajudem de bom grado. O cliente indaga quanto é 2 mais 2? E o contador retruca? Você já tem algum número em mente? Mesmo as equipes de gestão honestas e bem-intencionadas às vezes forçam um pouco o GAAP para apresentar números que, na visão delas, descrevem de maneira mais adequada o desempenho que tiveram. Tanto a suavização do lucro quanto o trimestre de BigBat são técnicas de mentira inofensiva usadas por gestores que, exceto por isso, são íntegros. Há ainda gestores que usam o GAAP ativamente para enganar e fraudar. Eles sabem que muitos investidores e credores aceitam os resultados segundo o GAAP como a palavra do Evangelho. Então esses charlatães interpretam as regras com criatividade e registram as transações de negócios de um modo que, do ponto de vista técnico, está em conformidade com o GAAP, mas, na verdade, apresenta uma ilusão econômica para o mundo. Toda vez que os investidores, inclusive as instituições supostamente sofisticadas, fizerem avaliações exuberantes sobre lucros relatados que estão em alta constante, pode ter certeza de que alguns gestores e vendedores vão explorar o GAAP para gerar esses números, não importa qual seja a verdade. Ao longo dos anos, Charlie e eu observamos muitas fraudes de dimensões impressionantes baseadas em contabilidade. Poucos fraudadores foram punidos, vários nem sequer foram repreendidos. É bem mais seguro roubar grandes quantias com uma caneta na mão do que pequenas quantias com uma arma. 1988 Sátira U.S. Steel anuncia esquema de modernização abrangente. Mayron C. Taylor, presidente da U.S. Steel Corporation, anunciou hoje o plano há muito aguardado para a modernização completa do maior empreendimento industrial do mundo. Contrariando as expectativas, nenhuma mudança será feita nas políticas de fabricação e de vendas da empresa. Já o sistema de contabilidade passará por uma reformulação total. Ao adotar e melhorar ainda mais uma série de dispositivos contábeis e financeiros modernos, o poder de ganho da companhia mudará de maneira surpreendente. Apesar das condições abaixo do normal de 1935, estima-se que os novos métodos de contabilidade teriam gerado um lucro relatado próximo a 50 dólares por ação ordinária. O esquema de aprimoramento é resultado de uma pesquisa abrangente feita pelos senhores Price, Bacon, Guthrie e Colpites e inclui os seguintes pontos. Baixa da conta de ativos imobilizados para menos 1 bilhão de dólares. Valor nominal das ações ordinárias a ser reduzido para 0,01 centavo de dólar. Pagamento de todos os salários e remunerações em opções de compra. Estoques a serem contabilizados a 1 dólar. Ações preferenciais a serem substituídas por títulos sem juros, resgatáveis com desconto de 50%. Reserva para contingências de 1 bilhão de dólares a ser estabelecida. Segue, na íntegra, a declaração oficial sobre esse plano de modernização extraordinário. O conselho diretor da US Steel Corporation tem o prazer de anunciar que, após um estudo aprofundado dos problemas causados pelas mudanças nas condições do setor, aprovou um plano abrangente para remodelar os métodos contábeis da companhia. Uma pesquisa conduzida por um comitê especial, auxiliado e incentivado pelos senhores Price, Bacon, Guthrie e Colpites, revelou que nossa empresa ficou um pouco atrás de outras companhias americanas quanto à utilização de certos métodos contábeis avançados. Por esses métodos, o poder de ganho pode ser aprimorado de maneira fenomenal, sem a necessidade de qualquer desembolso de dinheiro nem de quaisquer alterações nas condições operacionais ou de vendas. decidiu-se não apenas adotar esses métodos mais recentes, mas também desenvolvê-los para alcançar um estágio ainda mais elevado de perfeição. As alterações adotadas pelo Conselho podem ser resumidas em seis títulos, da seguinte maneira. 1. Ativo imobilizado a ser baixado para menos um bilhão de dólares. Muitas empresas importantes isentaram as contas de receita de todos os encargos de depreciação ao baixarem a conta de instalações para um dólar. O Comitê Especial ressalta que, se as instalações delas valem apenas um dólar, os ativos imobilizados da US Steel Corporation valem bem menos do que essa quantia. Um fato bastante aceito hoje é que muitas instalações são, na realidade, um passivo e não um ativo, acarretando não somente encargos de depreciação, mas também despesas com impostos e manutenção, entre outras. Por isso, o Conselho decidiu estender a política de baixa do valor contábil, iniciada no relatório de 1935, e reduzir o valor do ativo imobilizado de US$ 1,338,522,858,96 para o valor arredondado de menos US$ 1 bilhão. As vantagens dessa mudança devem ficar evidentes. À medida que a instalação se deteriora, o passivo é reduzido na mesma proporção. Desse modo, em vez do encargo de depreciação atual de cerca de US$ 47 milhões por ano, haverá um crédito de valorização anual de 5% ou US$ 50 milhões. Isso aumentará o lucro em pelo menos US$ 97 milhões por ano. 2. Redução do valor nominal das ações ordinárias para US$ 0,01. 3. Pagamento de salários e remunerações em opções de compra. Diversas empresas alcançaram reduções consideráveis dos custos indiretos ao pagar em grande parte dos salários dos executivos na forma de opções de compra de ações, que não geram qualquer encargo sobre os lucros. Parece que as possibilidades desse dispositivo moderno não foram compreendidas da maneira adequada. O Conselho Diretor adotou a seguinte forma avançada dessa ideia. Todos os funcionários da companhia serão remunerados na forma de direitos de compra de ações ordinárias, por US$ 50 cada, com o direito de compra para US$ 50 de salário, conforme os valores atuais. O valor nominal das ações ordinárias será reduzido para 0,01 centavo de dólar. As vantagens quase inacreditáveis desse novo plano são evidentes a partir dos seguintes aspectos. A folha de pagamento da empresa será totalmente eliminada, o que representa uma economia de US$ 250 milhões por ano, com base nas operações de 1935. Ao mesmo tempo, o valor da remuneração efetiva de todos os funcionários será várias vezes maior. Pelo alto lucro por ação a ser apresentado pelas nossas ações ordinárias a partir dos novos métodos, é certo que os títulos terão um preço no mercado bem superior à faixa da opção de US$ 50 por ação, o que fará com que o valor realizável de imediato dessas concessões de opções seja bem superior aos salários atuais em dinheiro, que elas substituirão. A companhia obterá um grande lucro anual extra por meio do exercício dessas concessões. Como o valor nominal das ações ordinárias será fixado em 0,01 centavo de dólar, haverá um ganho de US$ 49,99 por ação subscrita. Em prol de uma contabilidade conservadora, entretanto, esse lucro não será incluído na conta de receita, mas apresentado à parte como crédito do excedente de capital. A posição de caixa da empresa será imensamente fortalecida. No lugar da atual saída de caixa de US$ 250 milhões por ano para salários ONU base 1935, haverá uma entrada de caixa anual de US$ 250 milhões pelo exercício dos bônus de subscrição para R$ 5 milhões de ações ordinárias. O lucro alto e a forte posição de caixa da companhia possibilitarão o pagamento de um dividendo generoso que, por sua vez, resultará no exercício dessas concessões de opções logo após a emissão. Isso vai melhorar ainda mais a posição de caixa, a qual, portanto, viabilizará uma taxa de dividendos mais alta e assim por diante, indefinidamente. 4. Estoques a serem contabilizados a US$ 1. Sofremos perdas graves durante a recessão pela necessidade de ajustar o valor do estoque ao preço de mercado. Diversas empresas, em especial dos setores metalúrgico e teixo de algodão, têm conseguido lidar com esse problema contabilizando a totalidade ou parte dos estoques a preços unitários extremamente baixos. A US Steel Corporation decidiu adotar uma política ainda mais progressiva e contabilizar todo o estoque a um dólar. Isso será efetuado por meio da baixa apropriada ao fim de cada ano, sendo o montante dessa baixa descontado da reserva para contingências, doravante referida. Os benefícios desse novo método são imensos. Ele não apenas eliminará todas as possibilidades de depreciação do estoque como também aumentará de maneira considerável o lucro anual da companhia. O estoque disponível no início do ano, avaliado em um dólar, será vendido nos meses seguintes com um lucro excelente. Estima-se que por esse método nossa receita crescerá pelo menos 150 milhões de dólares por ano, do que, por coincidência, é quase o valor da baixa a ser descontado a cada ano da reserva para contingências. Um relatório minoritário do Comitê Especial recomenda que contas a receber e caixa também sejam reduzidos para um dólar, para fins de coerência e para propiciar vantagens adicionais, semelhantes às que acabamos de discutir. Essa proposta foi rejeitada, por enquanto, porque nossos auditores ainda exigem que quaisquer recuperações de contas a receber e caixa assim baixadas sejam creditadas ao excedente, não ao lucro daquele ano. No entanto, espera-se que essa regra de auditoria numa reminiscência dos tempos de carroças puxadas por cavalos seja alterada, em breve, de acordo com as tendências modernas. Caso isso ocorra, o relatório minoritário receberá uma consideração maior e favorável. 5. Substituição de ações preferenciais por títulos sem juros, resgatáveis com desconto de 50%. Durante a última recessão, muitas empresas compensaram os prejuízos operacionais, incluindo na receita os lucros provenientes da recompra de seus próprios títulos com desconto substancial em relação ao valor nominal. Infelizmente, o crédito da US Steel Corporation sempre foi tão alto que essa fonte lucrativa de renda não estava disponível até o momento. O esquema de modernização resolverá esse problema. Propomos que cada ação preferencial seja trocada por notas promissórias de um fundo de amortização, sem juros e com valor de face de 300 dólares, resgatáveis por 50% do valor de face, em 10 prestações anuais iguais. Isso exigirá a emissão de 1,08 bilhão de dólares em novas promissórias, do qual 108 milhões serão recolhidos todos os anos, por um custo para a companhia de apenas 54 milhões, o que vai gerar um lucro anual de igual valor. Assim como o plano de salários igual remunerações descrito no item 3, esse acordo beneficiará tanto a companhia quanto os acionistas preferenciais. A eles é assegurado o pagamento das ações presentes por 150% do valor nominal durante 5 anos em média. Uma vez que os valores mobiliários de curto prazo rendem quase nenhum retorno no presente, a característica de não remuneração de juros não tem uma importância real. A companhia converterá o atual encargo de 25 milhões de dólares por ano sobre dividendos preferenciais em um lucro anual de título de aposentadoria no valor de 54 milhões e um ganho anual agregado de 79 milhões de dólares. 6. Estabelecimento de uma reserva para contingências de 1 bilhão de dólares. Os conselheiros estão confiantes de que as melhorias já descritas vão assegurar a companhia um poder de ganho satisfatório em todos os cenários futuros. Contudo, de acordo com os métodos contábeis modernos, é desnecessário incorrer em riscos mínimos de perda por desdobramentos adversos de negócios de qualquer natureza, uma vez que tudo isso pode ser assegurado com antecedência graças à reserva para contingências. O Comitê Especial recomendou que a companhia criasse essa reserva no valor bastante substancial de 1 bilhão de dólares. Conforme estabelecido anteriormente, a baixa anual do estoque para 1 dólar será absorvida por essa reserva. Para evitar um eventual esgotamento da reserva para contingências, decidiu-se ainda que ela deve ser reposta a todos os anos por meio da transferência de uma quantia apropriada do excedente de capital. Como é esperado que esse excedente tenha um aumento anual de, no mínimo, 250 milhões de dólares, por meio do exercício das concessões de opções de compra de ações, haver o item 3, ele compensará de imediato qualquer diminuição da reserva. Ao estabelecer esse arranjo, o Conselho Diretor deve confessar, com pesar, que foi incapaz de melhorar os dispositivos já adotados por importantes empresas para transferência de grandes somas entre capital, excedente de capital, reserva para contingências e outras contas do balanço patrimonial. Na verdade, deve-se admitir que nossas entradas serão um tanto simples, desprovidas do elemento de extrema mistificação que caracteriza o procedimento mais avançado nesse campo. O Conselho Diretor, porém, insistiu em clareza e simplicidade ao estipular o plano de modernização, mesmo em detrimento de uma possível vantagem quanto ao poder de ganho da companhia. Para mostrar o efeito combinado das novas propostas sobre o poder de ganho da companhia, apresentamos neste documento uma conta de receita resumida para 1935, em dois regimes, a saber, de acordo com o costume um tanto antiquado, está anexado ao presente documento um balanço patrimonial pró-forma resumido da US Steel Corporation, conforme os dados de 31 de dezembro de 1935, após as mudanças propostas serem executadas nas contas do ativo e do passivo. Talvez seja desnecessário salientar para nossos acionistas que os métodos contábeis modernos dão origem a balanços patrimoniais com uma aparência um pouco diferente da que tinham aqueles de uma época menos avançada. Tendo em vista o enorme poder de ganho decorrente dessas mudanças no balanço patrimonial da companhia, não se espera que seja dada uma atenção indevida aos detalhes relativos ao ativo e ao passivo. Para concluir, o Conselho deseja ressaltar que esse procedimento conjugado, por meio do qual teremos a contabilização das instalações por um valor negativo, a eliminação da folha de pagamentos e um estoque próximo a zero constante nos livros dará ao S-Steel Corporation uma imensa vantagem competitiva no setor. Seremos capazes de vender nossos produtos por preços excepcionalmente baixos e, ainda assim, teremos uma margem de lucro considerável. A análise aprofundada do Conselho Diretor é que, com o esquema de modernização, conseguiremos vender por preços inferiores aos de todos os concorrentes, de tal maneira que as leis antitrust constituirão a única barreira para o domínio de 100% do setor. Ao fazer essa declaração, o Conselho não se esquece da possibilidade de alguns dos nossos concorrentes adotarem melhorias contábeis semelhantes para compensar as novas vantagens que conquistamos. Contudo, estamos confiantes de que a US Steel conseguirá reter a fidelidade dos clientes, os antigos e os novos, graças ao prestígio único que acumulará como criador e pioneira nesses novos campos de serviço para o usuário de aço. Além disso, caso surja a necessidade, acreditamos em nossa capacidade de manter nossa merecida superioridade ao introduzirmos métodos de contabilidade ainda mais avançados, os quais ainda estão em desenvolvimento no nosso laboratório de contabilidade experimental. Apêndice, de 1990. Estabelecimento de normas. Há algumas décadas atrás, uma opinião de auditoria da Arthur Endersen era o padrão ouro da profissão. Na empresa, um grupo de padrões profissionais, a PSG, na sigla em inglês, de elite insistia em relatos honestos, apesar das pressões do cliente. Atendo-se a esses princípios, em 1992 o grupo se posicionou ao afirmar que o custo das opções de ações deveria ser registrado como a despesa que claramente era. Mas isso foi revertido pelos sócios da Endersen que traziam clientes novos e ricos e sabiam o que eles queriam, lucros relatados mais altos, independentemente da realidade. Muitos executivos-chefes também lutaram contra a contabilização do custo das opções porque sabiam que as concessões de opções obscenas e gigantescas pelas quais ansiavam seriam cortadas se fosse necessário registrar os custos verdadeiros delas. Logo após a reviravolta na Endersen, o Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira, a FASD, na sigla em inglês, teve uma votação de 7 a 0 a favor da contabilização das opções como despesa. Como era previsível, as principais firmas de auditoria e um exército de C.E.O.R. invadiram Washington para pressionar o Senado e haveria uma instituição melhor para decidir questões contábeis. A conter o FASB As vozes dos manifestantes foram amplificadas por suas grandes contribuições políticas, em geral feitas com dinheiro de empresas pertencentes aos mesmos proprietários prestes a ser enganados. Não foi um espetáculo bonito para uma aula de educação cívica. Para a vergonha da instituição, o Senado votou 88 a 9 contra a contabilização como despesa. Vários senadores proeminentes chegaram a pedir o fim do FASB caso o comitê não mudasse de posição. E lá se foi a independência. Depois disso, Arthur Levitt, júnior, na época presidente da Comissão de Valores Mobiliários, OSEC, e, em geral, um defensor atento dos acionistas, descreveu o ato de ter cedido, com relutância, as pressões do Congresso e das empresas como o ponto mais lamentável de sua gestão. Os detalhes desse episódio sordido foram relatados no excelente livro de Levitt, Take on the Street, em frente ao Wall Street, a ponto. Como haviam colocado o Senado no bolso e a SEC estava sem armas, as empresas americanas sabiam que tinham assumido o comando quando se tratava de contabilidade. Assim, abriu-se uma nova era de valetudo para os relatórios de lucro, abençoada e, em alguns casos, incentivada por auditores de renome. O comportamento licencioso que veio em seguida serviu, em pouco tempo, de estímulo para a grande bolha. Após sofrer ameaça do Senado, o FASD recuou da posição inicial e adotou uma estratégia de código de honra ao declarar que a contabilização como despesa era preferível, mas também permitia que as empresas, se quisessem, ignorassem o custo. E o resultado foi desanimador em das 500 empresas do ESP, 498 adotaram o método considerado menos desejável, o que, é claro, possibilitou que relatassem um lucro mais alto. Executivos chefes ávidos por remuneração adoraram esse desfecho e deixaram o FASD ficar com a honra e eles ficaram com o código para comadar o sistema. 2002. Conselhos fiscais. Conselhos fiscais não podem auditar. Somente um auditor externo pode determinar se o lucro que a equipe de gestão afirma ter obtido é questionável. Reformulações que ignoram essa realidade e se concentram na estrutura e no regimento do conselho fiscal obterão poucos avanços. A principal função desse órgão é simplesmente fazer com que os auditores divulguem o que sabem. Para cumprir tal função, o conselho deve garantir que os auditores estejam mais preocupados em não enganar os conselheiros do que em ofender a equipe de gestão. Nos últimos anos, não era o que sentiam os auditores. Na verdade, o costume era considerar que o executivo-chefe era o cliente, não os acionistas ou os conselheiros. Esse hábito foi o resultado natural das relações rotineiras de trabalho e também do entendimento por parte dos auditores de que, a despeito das regras, o CEO e o diretor financeiro pagam os honorários, além de determinar quem será contratado para auditorias e outros trabalhos. As regras da Lei Sarbanes-Huxley, de 2002, que exigem dos conselhos fiscais a supervisão dos auditores e o estabelecimento de seus pagamentos, não vão mudar essa realidade de maneira efetiva. O que de fato romperá esse relacionamento conveniente é a decisão dos conselhos fiscais de pôr os auditores contra a parede, de maneira inequívoca, para levá-los a compreender que estarão sujeitos a grandes penalidades monetárias se não apresentarem todas as informações e suspeitas que têm. Na minha opinião, os conselhos fiscais conseguem atingir esse objetivo fazendo quatro perguntas aos auditores, sendo que as respostas devem ser registradas e relatadas aos acionistas. São elas. Se o auditor fosse o único responsável pela preparação das demonstrações financeiras da empresa, elas teriam sido elaboradas de forma diferente da escolhida pela equipe de gestão? Essa questão deve abranger tanto as diferenças materiais quanto as não materiais. Se o auditor tiver feito algo de maneira distinta, o argumento da gestão e a resposta do auditor devem ser divulgados. O conselho fiscal deve então avaliar os fatos. Se o auditor fosse um investidor, ele teria recebido, em uma linguagem simples, nas informações essenciais para compreender o desempenho financeiro da empresa durante o período relatado? A empresa segue o mesmo procedimento de auditoria interna que seria adotado caso o próprio auditor ocupasse o cargo de executivo-chefe? Se não, quais são as diferenças e por quê? O auditor está ciente de quaisquer ações, contábeis ou operacionais, que tiveram o propósito e o efeito de movimentar receitas ou despesas de um período relatado para outro? Se o conselho fiscal fizer essas perguntas, a composição dele e foco da maioria das reformulações é de menor importância. Além disso, o procedimento vai economizar tempo e dinheiro. Quando acuados, os auditores cumprem o dever deles. Se não forem pressionados. Bom, já sabemos no que isso vai dar. A principal vantagem dessas quatro perguntas é que elas têm uma ação profilática. Quando sabem que o conselho fiscal exigirá um endosso assertivo da parte deles, os auditores deixam de apenas consentir com as ações da equipe de gestão e passam a se opor a irregularidades desde o início do processo, bem antes de números capciosos ficarem atrelados aos livros da empresa. O medo das consequências judiciais se encarregará disso. 2002. Lucros corrigidos. Queremos que as equipes de gestão descrevam em seus comentários detalhes incomuns, bons ou ruins, que afetam os valores conforme o GAAP. Afinal, olhamos esses números do passado para poder fazer estimativas sobre o futuro. Mais uma gestão que, com regularidade, tenta ignorar custos muito reais por meio da ênfase nos lucros corrigidos por ação nos deixa nervosos. Isso porque o mau comportamento é contagioso. Os executivos-chefes que procuram abertamente maneiras de relatar números altos tendem a fomentar uma cultura na qual os subordinados também se esforçam para ser úteis. Metas como essa podem levar, por exemplo, as seguradoras a subestimar as reservas de sinistros, uma prática que destruiu muitas participantes do setor. Estremecemos quando ouvimos analistas se referirem com admiração e respeito a equipes de gestão que sempre atingem os números. Na verdade, os negócios são imprevisíveis demais para que isso sempre aconteça. É inevitável haver surpresas. Quando elas aparecem, um executivo-chefe com foco voltado para a Wall Street ficar atentado a maquiar os números. 2016 O caso mais flagrante do comportamento de executivos e contadores que não encaram a realidade ocorreu no universo das opções de ações. No relatório anual da Berkshire de 1985, expus minha opinião sobre o uso devido e indevido das opções. No entanto, mesmo quando estruturadas de maneira adequada, elas são contabilizadas de um jeito que não faz sentido. A falta de lógica não é fortuita e durante décadas, grande parte do mundo dos negócios travou uma guerra contra os responsáveis por elaborar as normas contábeis, na tentativa de evitar que os custos das opções de ações se refletissem no lucro das empresas que as emitem. Normalmente, os executivos argumentam que é difícil avaliar as opções e que, por isso, seus custos devem ser ignorados. Alguns gestores já disseram que atribuir um custo às opções prejudicaria pequenas empresas. Outros chegaram a declarar solenemente que as opções out-of-the-money, aquelas com um preço de exercício igual ou superior ao preço de mercado atual, não têm valor quando são emitidas. É curioso que o Conselho de Investidores Institucionais tem entrado nesse debate com uma variação sobre o tema ao opinar que as opções não devem ser vistas como custo porque não são dólares dos cofres da empresa. Entendo essa linha de raciocínio como uma oferta estimulante de possibilidades para as empresas americanas melhorarem, de modo instantâneo, o lucro declarado. Elas poderiam, por exemplo, eliminar o custo do seguro usando opções como pagamento. Então, se você é o CEO e subscreve essa teoria contábil do dinheiro zero, custo zero, farei uma oferta irrecusável em League para nós lá na Berkshire e teremos o maior prazer em lhe vender um seguro em troca de um pacote de opções de longo prazo para as ações da sua empresa. Os acionistas devem compreender que as empresas incorrem em custos quando entregam algo de valor a outra parte e não somente quando o dinheiro muda de mãos. Além disso, é uma afirmação ao mesmo tempo tola e cínica dizer que um item importante do custo não deve ser reconhecido só porque não pode ser quantificado com extrema precisão. A própria contabilidade está repleta de imprecisões. Afinal, nenhum gestor ou auditor sabe qual é a durabilidade de um Boeing 747, o que significa que também não sabe qual deve ser a depreciação anual do avião. Ninguém tem certeza de qual deve ser a taxa anual de perdas com empréstimos de um banco. E as estimativas de perdas feitas por empresas de seguros de propriedade são reconhecidamente inexatas. Isso significa que esses itens importantes de custo devem ser ignorados apenas porque não podem ser quantificados com precisão absoluta? Claro que não! Eles devem ser estimados por pessoas honestas e experientes e, em seguida, registrados. Se você pensar bem, qual outro custo relevante, porém difícil de estimar com precisão, ou seja, outro item que não sejam as opções de ações, é apontado pelos profissionais de contabilidade para ser ignorado no cálculo do lucro? Fora isso, as opções não são tão difíceis assim de avaliar. É certo que a dificuldade é agravada pelo fato de as opções oferecidas aos executivos sofrerem vários tipos de restrições, elas afetam o valor, mas não o eliminam. Na verdade, como hoje estou com disposição para tal, vou fazer uma oferta a qualquer executivo que tenha recebido uma opção restrita. Mesmo que seja out of the money, no dia da emissão, a Berkshire pagará a essa pessoa uma soma considerável pelo direito a qualquer ganho futuro que ela obtenha com a opção. Assim, se você encontrar um executivo-chefe que diz ter recebido opções recém-emitidas com pouco ou nenhum valor, peça a ele que faça um teste conosco. Aliás, temos bem mais confiança na nossa capacidade de determinar um preço adequado para uma opção dúquena de determinar a taxa de depreciação adequada para um jato corporativo. Os profissionais de contabilidade e a SEG deveriam ter vergonha por se deixarem influenciar há muito tempo pelos executivos das empresas na questão da contabilidade de opções. Além disso, o lobby que esses executivos fazem pode criar um subproduto infeliz e, na minha opinião, a elite empresarial corre o risco de perder a credibilidade em temas relevantes para a sociedade, sobre os quais pode ter muitas coisas valiosas a dizer, quando defende o inacreditável em questões significativas para si mesma. 1992 Nossa aquisição da general re-ressaltou uma falha flagrante no procedimento contábil. Ao ler em nossa declaração para a procuração, acionistas atentos devem ter notado um dado em comum na página 60. Na demonstração de resultado do exercício pró-forma, que detalhava como o lucro combinado de 1997 das duas entidades teria sido afetado pela incorporação, um item declarava que as despesas de remuneração teriam sofrido um aumento de 63 milhões de dólares. Esse item, vamos logo acrescentar, não indica que Charlie ou sofremos uma grande mudança de personalidade. Ele ainda viaja de ônibus e cita Benjamin Franklin. Tampouco indica qualquer deficiência nas práticas contábeis da general que seguiram o gapa à risca. Na verdade, o ajuste pró-forma ocorreu porque estamos substituindo o plano de opção de compra de ações da general há tempos em vigor por um em dinheiro, o qual vincula a remuneração de incentivo dos gestores da general às realizações operacionais deles. Antes, o que contava para esses profissionais era o preço das ações da general e agora, a recompensa virá do desempenho de negócios que eles alcançarem. O novo plano e o acordo de opção rescindido têm características econômicas compatíveis, o que significa que as recompensas entregues aos funcionários para determinado nível de desempenho devem ser as mesmas. Mas o que antes essas pessoas antecipavam ganhar com a concessão de novas opções agora será pago em dinheiro. Opções outorgadas em anos anteriores permanecem em aberto. Apesar de ambos serem equivalentes economicamente, o plano que estamos implementando em dinheiro produzirá um resultado contábil bem diferente. Esse resultado com Ares de Alice no País das Maravilhas ocorre porque os princípios contábeis existentes ignoram o custo das opções de compra de ações no cálculo do lucro, embora elas sejam uma despesa enorme e crescente em muitas empresas. Na prática, os princípios contábeis oferecem aos gestores uma escolha, podem pagar os funcionários de um jeito e calcular o custo ou pagar os empregados de outra forma e ignorar o custo. Não é de admirar, então, que o uso de opções tenha disparado. No entanto, essa escolha simétrica tem uma grande desvantagem para os proprietários e, no caso dos principais gestores, as opções, quando estruturadas da maneira adequada, podem ser uma forma apropriada, até mesmo ideal, de remunerar e motivar. Já para os acionistas, elas são caprichosas na distribuição de recompensas, ineficientes como motivadoras e custam muito caro. Quaisquer que sejam os méritos das opções, o tratamento contábil que recebem é um absurdo. Pense por um momento nas centenas de milhões que gastamos com publicidade na Jeico por ano. Suponha que, em vez de pagarem dinheiro por nossos anúncios, façamos isso com opções de 10 anos de ações da Berkshire no mercado. Alguém se importaria, então, em argumentar que a Berkshire não arcou com um custo de publicidade ou que não deveria ser cobrada por esse custo nos livros? Quem sabe o bispo Berkeley, talvez você se lembre dele como filósofo que refletiu sobre árvores que caem na floresta quando não há ninguém por perto, acreditasse que, se não for vista pelo contador, a despesa não existe. Já Charlie e eu temos dificuldade em filosofar sobre custos não registrados. Quando consideramos investir em uma empresa emissora de opções, fazemos um ajuste apropriado do lucro relatado para menos, somente subtraindo um montante igual ao que a empresa poderia ter obtido com a venda no mercado de opções em quantidade e estruturas semelhantes. Da mesma forma, quando consideramos uma aquisição, incluímos na avaliação o custo de substituição de qualquer plano de opção. Então, ao fazermos um acordo, expomos esse custo na mesma hora. A esta altura, os leitores que discordam de mim sobre as opções estão em uma discussão mental com minha comparação entre o custo das opções emitidas para funcionários e aquelas que, em teoria, podem ser vendidas e negociadas no mercado. É verdade, para detalhar um desses argumentos, que as opções dos empregados às vezes não são exercidas, o que diminui o dano causado aos acionistas, e isso não aconteceria com as opções oferecidas no mercado. Também é verdade que as empresas recebem uma dedução fiscal quando as opções dos empregados são de fato exercidas e aquelas negociadas no mercado não oferecem o benefício. Mas há uma compensação para esses aspectos e as opções emitidas para funcionários costumam ser reajustadas, uma mudança que as torna bem mais caras do que a versão para o mercado. Em alguns casos, argumenta-se que uma opção intransferível dada a um funcionário é menos valiosa para ele do que uma opção negociada no mercado acionário, passível de ser vendida livremente. Só que tal fato não reduz o custo da opção intransferível em dar a um empregado um carro da empresa que só pode ser usado para certos fins reduz o valor desse bem para o beneficiário, mas não diminui em nada o custo para o empregador. Muitas vezes, nos últimos anos, as revisões de lucro que Charlie e eu fizemos para as opções reduziram os valores relatados por ação em 5%, não raro em 10%. Em certas ocasiões, o ajuste para baixo foi tão grande que afetou as decisões relativas à nossa carteira e fez com que realizássemos uma venda ou viéssemos a recusar uma compra de ações que, no caso contrário, talvez tivéssemos feito. Há alguns anos, fizemos três perguntas para as quais ainda não obtivemos resposta em se as opções não são uma forma de remuneração, são o quê? Se remuneração não é uma despesa, é o quê? E se despesas não devem entrar no cálculo do lucro, onde é que vão parar? 1998 Como ainda há tentativas de turvar a questão das opções de ações, vale ressaltar que ninguém, nem o faz, nem os investidores em geral, nem eu, está falando em restringir o uso de opções de alguma forma. Aliás, meu sucessor na Berkshire pode muito bem receber vários pagamentos em opções, porém estruturadas de maneira lógica em relação a 1. Um preço de exercício apropriado. 2. Um escalonamento do preço que reflita a retenção de lucro e, a 3. uma proibição de se desfazer com rapidez de quaisquer ações adquiridas por opções. Apoiamos os acordos que motivam os gestores, sejam eles bônus em dinheiro ou opções. Caso uma empresa receba de fato valor pelas opções que emite, não vemos razão para que o registro de seu custo seja um fator de restrição de uso. 2. O papel desempenhado pelas equipes de gestão na contabilidade de opções de ações raramente tem sido benigno e, nos últimos anos, um número preocupante de executivos-chefes e auditores vem travando uma dura luta contra as tentativas do FASV de substituir a ficção das opções pela verdade, e praticamente nenhum deles manifestou apoio ao Conselho. Os oponentes do órgão inclusive envolveram o Congresso nessa briga e defenderam o argumento de que números inflacionados seriam de interesse nacional. Acredito que o comportamento das equipes de gestão tem sido ainda pior quando se trata da contabilidade de reestruturações e incorporações. Nesse campo, muitos gestores trabalham de forma proposital para manipular números e enganar investidores. E como Michael Kinsley comentou sobre Washington, o escândalo não é o que é ilegal, mas o que é legal. Já foi relativamente fácil distinguir os profissionais bons dos ruins na contabilidade no fim dos anos 1960. Por exemplo, trouxe uma orgia daquilo que um charlatão apelidou de contabilidade ousada e criativa graças a essa prática. Aliás, ele foi adorado durante um tempo e Wall Street nunca deixou de atender às expectativas. Mas a maioria dos investidores daquele período sabia quem fazia as jogadas. E, verdade seja dita, quase todas as empresas mais admiradas dos Estados Unidos evitavam farsas naquela época. Nos últimos anos, a probidade foi atacada. Diversas grandes empresas ainda agem com transparência, mas um número considerável e crescente de gestores que, fora isso, são de primeira, executivos-chefes que você ficaria feliz de ter como genro ou como agente fiduciário do seu testamento, chegou à conclusão de que não há problema em manipular o lucro para satisfazer o que acredita ser o desejo de Wall Street. De fato, muitos CEOR não apenas acham que é normal realizar esse tipo de manipulação como também que é o dever deles. Esses gestores partem do pressuposto, bastante comum, de que o trabalho deles é sempre incentivar o preço mais alto possível das ações a uma premissa da qual discordamos com veemência. Com o objetivo de inflar o preço, esforçam-se admiravelmente para alcançar a excelência nas operações. Mas quando elas não geram o resultado esperado, recorrem a estratagemas contábeis nada admiráveis, que fabricam lucro desejado ou preparam terreno para que isso ocorra no futuro. A fim de justificar esse modo de agir, os gestores costumam dizer que os acionistas deles serão prejudicados se a moeda disponível para fazerem negócios, isto é, as ações que possuem não estiver bem precificada. Argumentam ainda que, quando usam manobras contábeis para alcançar os números almejados, estão apenas fazendo o que todo já mundo prática. Assim que se estabelece essa atitude de todo mundo faz isso, as reservas éticas desaparecem. A má contabilidade afasta o bem. A distorção do dia está no encargo de reestruturação, uma entrada contábil que pode ser legítima, mas muitas vezes é somente um dispositivo para manipular o lucro. Nessa espécie de ilusionismo, grande parte dos custos que deveria ser atribuída da maneira correta a um longo período de tempo é despejada em um único trimestre, em geral um que já decepcionaria mesmo os investidores. Em alguns casos, o objetivo do encargo é eliminar as falsas declarações de rendimentos do passado, em outros, preparar terreno para futuras declarações falsas. Em todos eles, o tamanho e o momento de registro desses encargos são ditados pela proposição cínica de que o Wall Street não vai se importar se o lucro tiver uma insuficiência de 5 dólares por ação em determinado trimestre, desde que essa lacuna garanta que os lucros trimestrais no futuro excedam com regularidade as expectativas em 5 centavos de dólar por ação. Infelizmente, executivos-chefes que usam variações desses esquemas tendem a se viciar neles, afinal, é mais fácil mexer na contabilidade do que gastar horas cuidando da boa gestão. Não conseguem reunir forças para desistir dessas manobras. No mundo das aquisições, a reestruturação foi levada a uma forma de arte em agora. Com frequência, equipes de gestão usam as incorporações para reorganizar de maneira desonesta o valor do ativo e do passivo, de tal modo que possam suavizar ou inflar o lucro futuro. De fato, na hora de negociar, grandes firmas de auditoria às vezes indicam possíveis truques contábeis, que podem ser de pouca monto ou significativos. Ao receberem esse incentivo de quem deveria zelar pela correção, não é raro que pessoas íntegras se rebaixem a táticas de quinta categoria. É compreensível que executivos-chefes tenham dificuldade em rejeitar estratégias aprovadas por auditores que resultam em um lucro futuro maior. Uma situação do setor de seguros patrimoniais exemplifica as possibilidades. Quando uma sociedade jurídica é adquirida, o comprador por vezes aumenta na hora as reservas de sinistros dela, muitas vezes de modo substancial. Esse aumento pode apenas refletir a inadequação anterior das reservas, embora seja surpreendente a quantidade de ocasiões em que uma revelação atuarial desse tipo coincide com o fechamento de um negócio. De todo modo, após a mudança, torna-se possível os lucros fluírem para a receita em alguma data posterior, conforme as reservas são liberadas. A Berkshire se manteve totalmente afastada dessas práticas e, se formos decepcioná-lo, preferimos que seja pelo lucro, não pela contabilidade. Em todas as aquisições, deixamos os números da reserva de sinistros da maneira exata como os encontramos. Afinal, nos associamos de forma sistemática com gestores de seguros que conhecem profundamente as próprias empresas e são honestos nos relatórios financeiros. Quando fecham-se negócios nos quais o passivo é aumentado de modo imediato e considerável, a lógica banal diz que pelo menos uma dessas virtudes estava ausente ou então que o adquirente está se preparando para futuras infusões de lucros. Eis uma história verídica que demonstra uma visão muito comum entre as empresas americanas. Os executivos-chefes de dois grandes bancos, um deles um homem que já havia feito muitas aquisições, se envolveram, não faz muito tempo, em um debate sobre uma incorporação amigável, a qual, no fim, não resultou em acordo. O adquirente veterano expôs os méritos da possível junção apenas para ser interrompido pelo colega, que estava cético, em mais isso não vai significar um encargo enorme, indagou ele, talvez de até um bilhão? O profissional sofisticado não economizou nas palavras vamos torná-lo ainda maior, é por isso que vamos fechar o negócio. A RG Associates, de Baltimore, fez uma contagem preliminar dos encargos especiais assumidos ou anunciados em 1998, ou seja, encargos de reestruturação, P&D em andamento, itens relacionados a incorporações de baixas, identificando nada menos do que 1.369 deles, em um total de 72,1 bilhões de dólares. É uma quantia impressionante, conforme evidenciado por essa perspectiva pontual, o lucro total em 1997 das 500 empresas da famosa lista da Fortune foi de 324 bilhões de dólares. Fica claro que o desrespeito que muitos executivos têm hoje por relatórios precisos é uma desgraça para os negócios. E os auditores, como já sugerimos, deram poucas contribuições positivas. Embora devam considerar o público investidor como cliente, tendem a reverenciar os gestores que os escolhem e os remuneram. 1998 Estimativas de aposentadoria e benefícios correlatos Manobras costumam ser decorrentes do poder discricionário inerente que os padrões contábeis concedem aos gestores. Considere o retorno projetado pelas empresas para calcular despesas com aposentadorias. Não será surpresa alguma saber que muitas delas continuam a escolher uma hipótese que lhes permite relatar lucros nada sólidos. Em 2006, as 363 empresas do ESP que têm planos de aposentadoria presumiram, em média, um retorno de 8%. Vejamos as chances de isso se tornar realidade. Em média, os fundos de pensão têm cerca de 28% dos ativos em títulos e dinheiro, e a expectativa de retorno sobre esses bens é de até 5%. Dá para obter rendimentos mais altos, claro, mas eles carregam um risco de perda proporcional ou até maior. Isso significa que os outros 72% dos ativos, que são sobretudo ações, de propriedade direta ou por meio de veículos como hedge funds ou investimentos de private equity, precisam ter um ganho de 9,2% para que o fundo como um todo atinja os 8% postulados. E esse deve ser o retorno após todos os encargos, que hoje estão mais altos do que nunca. Até que ponto essa expectativa é realista? Ao longo do século XX, o Dow Jones avançou de 66 para 11.497. Apesar de parecer enorme, esse ganho diminui para 5,3% quando composto anualmente. Um investidor que possuísse ações que compõem esse índice também teria recebido, no decorrer do século, dividendo os generosos durante grande parte do período, mas somente cerca de 2% nos anos finais. Foi um século maravilhoso. Pense agora neste século. Para que os investidores apenas igualem esse ganho de valor de mercado de 5,3%, o Dow Jones, que há pouco estava abaixo de 13 mil, precisaria fechar em cerca de 2 milhões em 31 de dezembro de 2099. Estamos vivendo o oitavo ano deste século e acumulamos menos de 2 mil dos 1 milhão e 988 mil pontos do Dow Jones que o mercado precisa percorrer em 100 anos a fim de se igualar aos 5,3% do último século. É divertido perceber que os analistas costumam ficar ansiosos com a perspectiva de o Dow Jones ultrapassar números redondos, como 14 mil ou 15 mil. Se continuarem reagindo dessa forma, um ganho anual de 5,3% ao longo do século significa que eles terão pelo menos 1.986 ataques de ansiedade nos próximos 92 anos. Embora tudo seja possível, alguém acredita de verdade que esse seja o desfecho mais provável? Os dividendos permanecem na casa dos 2%. Mesmo se as ações tiverem uma valorização média anual equivalente à do século passado, de 5,3%, a parcela de participação nos ativos do plano, considerando-se despesas de 0,5%, não geraria mais do que 7%, aproximadamente. E 0,5% pode estar muito bem subestimando os custos, dada a presença das tropas de consultores e gestores que custam caro aos ajudantes. Naturalmente, todos esperam ficar acima da média. E, com certeza, esses ajudantes, que Deus os abençoe, vão encorajar os clientes a acreditar nisso. Mas, como classe, o grupo auxiliado pelos ajudantes precisa estar abaixo da média. O motivo para tanto é simples, em 1, os investidores, em geral, vão obter necessariamente um retorno médio menos os custos incorridos, 2, os investidores passivos e de índice, pela própria inatividade, vão obter essa média menos os custos, que são muito baixos no caso deles, 3, assim como esse grupo, os demais, os investidores ativos, também conseguirão um retorno médio. Mas este último grupo vai incorrer em custos altos de transação, gerenciamento e consultoria. Portanto, os investidores ativos terão uma redução dos retornos em uma porcentagem bem maior do que os colegas inativos. Isso significa que o grupo passivo, os ignorantes, precisará vencer. Aqueles que têm expectativa de ganho de 10% ao ano com ações ao longo deste século, calculando que 2% virão de dividendos e 8% da valorização dos preços, estão prevendo, de forma implícita, que o Dow Jones ficará próximo de 24 milhões até 2100. Se seu consultor mencionar retornos de dois dígitos sobre ações, explique essa matemática a ele, e não que isso vá intimidá-lo. Ao que parece, vários ajudantes são descendentes diretos de um personagem de Alice no País das Maravilhas em A Rainha Branca. Afinal, foi ela quem disse, Nora, algumas vezes cheguei a acreditar em seis coisas impossíveis antes do café da manhã. Cuidado com aquele ajudante locoais que enche sua cabeça de fantasias e os bolsos de comissões. Algumas empresas têm planos de aposentadoria na Europa e também nos Estados Unidos. Na contabilidade, quase todas presumem que os planos americanos terão um ganho superior aos de fora do país. Essa discrepância é intrigante e por que essas empresas não colocam os gestores americanos no comando dos ativos de aposentadoria no exterior e os deixam fazer sua mágica também com esses ativos? Nunca ouvi a explicação desse mistério. Mas os auditores e os atuários encarregados de verificar as pretensões de retorno não parecem ter problemas com isso. 2007 Uma mudança contábil em vigor a partir de 1993 determina que as empresas reconheçam o valor corrente do passivo para os benefícios de saúde após a aposentadoria. Embora anteriormente o GAAP exigisse o reconhecimento de aposentadorias a serem pagas no futuro, a norma ignorava de maneira irracional os custos das empresas com os benefícios de saúde. A nova regra obrigará muitas companhias a registrar um passivo enorme no balanço patrimonial e, em consequência, uma redução do patrimônio líquido e, ainda, daqui para a frente, a reconhecer custos consideravelmente mais elevados no cálculo do lucro anual. Nas últimas décadas, nenhum executivo-chefe imaginaria apresentar ao conselho uma proposta de tornar a empresa uma asseguradora de benefícios de saúde limitados pós-aposentadoria a serem implementados por outras companhias. O executivo-chefe não precisava ser especialista em medicina para saber que o aumento da expectativa de vida e as despesas crescentes com saúde trariam à seguradora danos financeiros decorrentes desse tipo de negócio. Mesmo assim, muitos gestores comprometeram, sem qualquer preocupação, a própria empresa com um plano de autosseguro que incorporava exatamente as mesmas promessas e, desse modo, condenava os acionistas a sofrerem as consequências inevitáveis. Na área da saúde, promessas ilimitadas criaram um passivo ilimitado que, em alguns casos, agiganta-se a ponto de ameaçar a competitividade global das principais indústrias americanas. Parte da razão para essas atitudes temerárias, creio, foi que durante muito tempo as normas contábeis não exigiam o registro dos custos contraídos com saúde após a aposentadoria. Pelo contrário, as regras permitiam a contabilidade em regime de caixa, que subestimava amplamente o passivo que estava se acumulando. Tanto os gestores quanto os seus contadores reagiam a esse passivo com aquela atitude de o que os olhos não veem e o coração não sente. Por ironia, alguns desses mesmos gestores seriam rápidos em criticar o Congresso por adotar a lógica do regime de caixa em relação às promessas da Previdência Social ou a outros programas que criam passivos futuros de grande porte. Gestores que pensam em questões contábeis nunca devem se esquecer de uma das charadas favoritas de Abraham Lincoln enquanto as patas têm um cachorro se chamarmos o Rabo de Pata. A resposta é em quatro, pois chamar o Rabo de Pata não o torna uma pata. Cabe aos gestores lembrar que Lincoln tinha razão, mesmo que um auditor esteja disposto a certificar que Rabo de Cachorro é pata. 1992 Eventos de realização Vamos focar em um indicador que muitos profissionais da mídia enfatizam como nenhum outro, o lucro líquido. Por mais importante que esse número seja na maioria das empresas, quase sempre é irrelevante na Berkshire. Independentemente do desempenho dos nossos negócios, Charlie e eu poderíamos, dentro da lei, fazer com que o lucro líquido de determinado período fosse praticamente qualquer número que quiséssemos. Temos essa flexibilidade porque perdas e ganhos realizados com investimentos vão para o resultado do lucro líquido, ao passo que ganhos, oi, na maioria dos casos, perdas, não realizados são excluídos. Por exemplo, imagine que a Berkshire teve um aumento de 10 bilhões de dólares em ganhos não realizados em determinado ano e, ao mesmo tempo, 1 bilhão em perdas realizadas. Nosso lucro líquido, o qual levaria em conta apenas a perda, seria relatado como inferior ao nosso lucro operacional. Enquanto isso, caso tivéssemos efetivado ganhos no ano anterior, as manchetes poderiam proclamar que nosso lucro caiu x% quando, na realidade, a empresa poderia ter melhorado muito. Se considerássemos o lucro líquido de fato importante, poderíamos alimentá-lo regularmente com ganhos realizados, apenas por termos uma quantidade significativa de ganhos não realizados aos quais recorrer. Mas fique tranquilo, pois Charlie e eu nunca vendemos um valor mobiliário pelo efeito que isso teria sobre o lucro líquido a ser relatado pouco depois. Nós dois temos uma profunda aversão por jogar com os números uma prática desenfreada entre as empresas americanas nos anos 1990 que ainda persiste, embora ocorra com menos frequência e seja menos ostensiva do que no passado. Apesar de algumas limitações, o lucro operacional é, em geral, um guia sensato do andamento dos nossos negócios. Contudo, desconsidere nosso lucro líquido. As regulamentações exigem que informemos a você esse valor. Mas se encontrar repórteres focados nele, isso vai falar mais do desempenho deles do que do nosso. Os ganhos e perdas, tanto os realizados quanto os não realizados, refletem-se totalmente no cálculo do nosso valor contábil. Fique atento às mudanças nessa métrica e à trajetória do nosso lucro operacional e você estará no caminho certo. 2010 Investimentos Segundo uma nova regra do GAAP, a variação líquida nos ganhos e perdas não realizados dos nossos investimentos em ações deve ser incluída em todos os valores de lucro líquido que relatamos. Esse requisito vai gerar algumas mudanças bastante radicais e caprichosas no nosso resultado líquido conforme o GAAP. A Berkshire possui 170 bilhões de dólares em ações negociáveis e não é difícil o valor dessas participações ter oscilado 10 bilhões ou mais ao longo do período de um relatório trimestral. Incluir flutuações dessa magnitude no lucro líquido relatado vai sobrecarregar os números que são de fato relevantes para descrever nosso desempenho operacional. Para fins de análise, o resultado líquido da Berkshire será inútil. A nova regra grava os problemas de comunicação que temos há muito ao lidar com os ganhos ou perdas realizados que as normas contábeis nos obrigam a incluir em nosso lucro líquido. Em comunicados trimestrais e anuais à imprensa, avisamos repetidas vezes que não era preciso dar atenção a esses ganhos, porque eles, assim como nossos ganhos não realizados, flutuam de maneira aleatória. Isso ocorre, sobretudo, porque vendemos valores mobiliários quando parece ser a coisa mais inteligente a se fazer, não por algum tipo de tentativa de influenciar o lucro. Como resultado, às vezes relatamos ganhos realizados substanciais em um período em que nossa carteira, como um todo, teve um desempenho ruim ou ao contrário. Como a nova regra sobre ganhos não realizados exacerba a distorção causada pelas normas existentes aplicáveis aos ganhos realizados, a cada trimestre nos esforçaremos para lhe explicar os ajustes necessários a fim de dar sentido aos nossos números. Mas os comentários na televisão sobre as divulgações de lucro costumam ser instantâneos, logo após o recebimento, e as manchetes dos jornais quase sempre enfocam a mudança ano a ano no lucro líquido conforme o GAAP. Dessa maneira, as informações da mídia às vezes destacam números que assustam ou encorajam desnecessariamente muitos leitores ou espectadores. Tentaremos amenizar esse problema dando continuidade à nossa prática de publicar relatórios financeiros na sexta-feira à noite, bem depois do fechamento dos mercados, ou no início da manhã de sábado. Isso possibilita que você tenha o máximo de tempo para a sua análise e que os profissionais de investimento tenham a oportunidade de fornecer opiniões fundamentadas antes da abertura dos mercados na segunda-feira. No entanto, já espera uma confusão e tanto entre os acionistas que consideram a contabilidade uma língua estrangeira. 2017 Capítulo 8 Tributação Se vendêssemos todos os nossos valores mobiliários pelo preço de mercado de fim de ano, deveríamos muitos bilhões em impostos. Esse passivo é igual, ou mesmo similar, a outro devido a um credor comercial 15 dias após a virada do ano? É óbvio que não, apesar de ambos terem exatamente o mesmo efeito sobre o patrimônio líquido auditado. Por outro lado, esse passivo para tributos diferidos constituiria uma ficção contábil sem sentido, já que o pagamento só pode ser desencadeado pela venda de ações que, em grande parte, não temos intenção de vender? Mais uma vez, a resposta é não. Em termos econômicos, o passivo se assemelha a um empréstimo sem juros do Tesouro dos Estados Unidos, com vencimento a nossa escolha a menos, é claro, que o Congresso passe a cobrar imposto sobre os ganhos ainda não realizados. Esse empréstimo tem outros aspectos peculiares e ele só pode ser usado para financiar a propriedade de ações específicas e valorizadas. Além disso, varia de tamanho todos os dias, conforme as oscilações dos preços de mercado e, periodicamente, no caso de mudanças nas alíquotas dos impostos. Na prática, esse passivo tributário diferido equivale a um enorme imposto de transferência que é devido se decidirmos mudar de um ativo para outro. Pelo mecanismo de funcionamento do direito tributário, o estilo de investimento que preferimos, a la RIP Van Winkle, tem uma vantagem matemática importante quando é bem sucedido em relação a uma abordagem mais frenética. Devemos enfatizar que não adotamos a estratégia de favorecer os compromissos de investimento de longo prazo em razão dessa matemática. Na verdade, talvez conseguíssemos um lucro pós descontos de impostos maior se passássemos com frequência de um investimento a outro. Muitos anos atrás, foi isso mesmo que Charlie e eu fizemos. Hoje em dia, preferimos ficar onde já estamos, ainda que essa atitude signifique um retorno um pouco menor. O motivo é simples em descobrirmos que relações de negócios esplêndidas são tão raras e agradáveis que queremos manter todas as que construímos. Essa decisão é fácil, em especial porque percebemos que esses relacionamentos vão produzir bons resultados financeiros embora talvez não os melhores. Levando isso em consideração, faz pouco sentido, em nossa opinião, abrirmos mão do tempo com pessoas que já sabemos que são interessantes e admiráveis para estar com outras que não conhecemos e que devem ter qualidades humanas bem mais próximas da média. 1989. Distribuição da carga tributária das empresas. Ao longo dos anos, houve muitos comentários confusos e diversas vezes partidários sobre quem de fato paga os impostos das empresas, se são elas mesmas ou os clientes. Em geral, é claro, a briga gira em torno do aumento de impostos, não da redução deles. Quem resiste ao aumento das alíquotas para empresas costuma argumentar que, na verdade, elas não pagam nenhum dos impostos cobrados. Na prática, são como uma espécie de gasoduto econômico, repassando todos os encargos aos consumidores. Para os defensores dessa tese, qualquer aumento de imposto sobre as empresas simplesmente levará a preços mais altos para elas compensarem essa alta. Se forem fiéis a esse posicionamento, os proponentes da teoria do gasoduto também precisam concluir que uma redução dos impostos para as empresas não contribuiria para o lucro, mas resultaria em preços mais baixos para os consumidores. Por outro lado, há quem alegue que as companhias não só pagam os impostos que incidem sobre elas como também os absorvem. Segundo essa corrente, os consumidores não serão afetados por mudanças nas alíquotas para as empresas. O que acontece de fato? Quando a alíquota de imposto das empresas é cortada, companhias como Berkshire, The Washington Post e CapCities absorvem os benefícios ou os repassam aos clientes na forma de preços mais baixos. Essa é uma questão importante para os investidores e gestores, bem como para os formuladores de políticas. Nossa conclusão é que, em alguns casos, os benefícios de impostos mais baixos para as empresas recaem exclusivamente ou quase exclusivamente sobre a companhia e seus acionistas. Em outros casos, eles são inteiramente ou quase inteiramente repassados para o cliente. O que determina o desfecho é a força da franquia da empresa e se sua lucratividade é regulamentada. Por exemplo, quando a franquia é forte o lucro após impostos é regulado de modo relativamente preciso, como no caso das concessionárias de energia elétrica, as mudanças nas alíquotas de imposto sobre as empresas se refletem sobretudo nos preços, não no lucro. Quando os impostos são reduzidos, os preços também caem, em pouco tempo. Quando os impostos aumentam, os preços sobem, embora muitas vezes não de modo tão imediato. Um resultado semelhante ocorre em um segundo cenário, em setores onde há competitividade de preços, cujas empresas normalmente operam com franquias de negócios muito fracas. Nesses setores, o livre mercado regula o lucro após os impostos de maneira tardia e irregular, mas em geral eficaz. Na prática, o mercado desempenha, ao lidar com setores de preços competitivos, quase a mesma função que a comissão de concessionárias de serviços públicos ao tratar com concessionárias de energia elétrica. Nesses ramos, portanto, as mudanças nos impostos acabam afetando mais os preços do que o lucro. No caso de empresas não regulamentadas e abençoadas com franquias fortes, porém, a história é outra e as companhias e seus acionistas são os principais favorecidos pelo corte nos impostos. Elas se beneficiam de uma redução fiscal tanto quanto a companhia elétrica o faria se não tivesse um regulador para forçar a redução dos preços. Muitas das empresas que possuímos, tanto integral quanto parcialmente, têm franquias assim. Por isso, grande parte das reduções dos impostos sobre elas terminam no nosso bolso, não no dos clientes. Embora talvez seja imprudente afirmar isso, é impossível negar. Caso se sinta tentado a acreditar no contrário, pense por um momento no neurocirurgião ou no advogado mais capacitado da sua região. Você realmente espera que os honorários desse especialista ou detentor da franquia local naquela especialidade sejam reduzidos agora que a principal alíquota de imposto para a pessoa física está caindo de 50% para 28%? Mas os aumentos de impostos vão afetar o lucro das seguradoras de bens e contra-acidentes da Berkshire, apesar de elas operarem em um setor com alta competitividade de preços. Esse setor tende a se tornar uma exceção à regra geral, pois nem todas as principais seguradoras trabalharão com equações tributárias idênticas. Haverá diferenças relevantes por diversas razões e um novo imposto mínimo alternativo afetará algumas empresas, não outras. Certas seguradoras grandes têm prejuízos enormes a serem compensados, os quais vão proteger boa parte da receita contra impostos relevantes durante alguns anos, e os resultados de algumas seguradoras de grande porte serão incluídos no lucro consolidado de empresas com negócios não relacionados a seguros. Essas condições dispares vão gerar alíquotas marginais de imposto bem diversas no setor de bens e acidentes, mas isso não acontecerá na maioria dos demais setores com competitividade de preços, como alumínio, automóveis e lojas de departamentos. Nestes, os principais operadores costumam participar da disputa com equações tributárias similares. A ausência de um cálculo tributário comum para empresas do ramo de seguro de bens e contra-acidente significa que o aumento dos impostos sobre o setor não deverá ser repassado aos consumidores na mesma proporção que ocorreria em um setor típico de competitividade de preços. Em outras palavras, as próprias seguradoras vão arcar com boa parte da nova carga tributária. 1986. A situação fiscal da Berkshire é, às vezes, mal compreendida. Não temos qualquer atração especial por ganhos de capital em uma empresa paga uma alíquota de 35% sobre o lucro tributável proveniente de ganhos de capital ou de operações comuns. Isso quer dizer que o imposto da Berkshire sobre um ganho de capital de longo prazo é 75% superior ao que um indivíduo pagaria sobre um ganho idêntico. Algumas pessoas nutrem outro conceito equivocado ao acreditarem que podemos excluir do nosso lucro tributável 70% de todos os dividendos recebidos. De fato, a alíquota de 70% se aplica à maioria das companhias e também a Berkshire para nossas ações em subsidiárias que não são seguradoras. No entanto, quase todos os nossos investimentos de capital são propriedade de nossas seguradoras e, nesse caso, a exclusão é de 59,5%. Isso ainda significa que um dólar de dividendos é consideravelmente mais valioso para nós do que um dólar de lucro comum, mas não na proporção que muitos supõem. 1998 Tributação e filosofia de investimento A Berkshire é uma importante contribuinte dos impostos federais. Quanto às ações que possuímos, Charlie e eu não temos absolutamente qualquer reclamação a respeito desses tributos. Sabemos que trabalhamos em uma economia baseada no mercado, a qual recompensa nossos esforços de maneira bem mais generosa do que os de outras pessoas cujas realizações são iguais ou até maiores em termos de benefícios para a sociedade. A tributação deve corrigir parte dessa desigualdade e o faz. Mas ainda assim somos muito bem tratados. A Berkshire e seus acionistas, em conjunto, pagaria um imposto bem menor se a empresa operasse uma parceria ou uma sociedade cuja tributação recaísse diretamente sobre a renda dos acionistas e duas estruturas usadas com frequência para atividades de negócios, o que, por diversos motivos, não é viável para a Berkshire. No entanto, a penalidade que nossa configuração empresarial impõe é mitigada, apesar de estar longe de ser eliminada, pela estratégia de investimentos de longo prazo. Charlie ou seguiríamos a política de comprar e manter mesmo se administrássemos uma instituição isenta de impostos? Consideramos esta maneira mais sólida de investir, e isso também diz muito do nosso perfil. Um terceiro motivo para favorecer essa política, contudo, é o fato de os impostos serem cobrados apenas quando os ganhos são efetivados. Quando jovem, minha história em quadrinhos favorita, Ferdinando, me deu a oportunidade de conhecer os benefícios dos impostos atrasados, embora eu tenha faltado à aula na época. Com seu jeito alegre, porém idiota, Ferdinando Buscapé fazia tudo errado no dia a dia de brejo seco, o que deixava nos leitores uma sensação de superioridade. A certa altura, ele se apaixonou por uma nova orquina sedutora, mas perdeu a esperança de se casar com ela porque tinha apenas uma moeda de um dólar e a beldade só queria saber de milionários. Desanimado, Ferdinando foi se consultar com o velho Moze, a única fonte de sabedoria em brejo seco. O sábio falou em duplique o seu dinheiro vinte vezes e a moça será sua a um, dois, quatro, oito, um milhão quarenta e oito mil quinhentos e setenta e seis. Minha última lembrança da tirinha é a cena em que Ferdinando entra em uma pousada para usar a moeda na máquina caça níqueis. Ele consegue um jackpot e o dinheiro se espalha pelo chão. Ferdinando então segue o conselho de Moze de forma meticulosa e pega dois dólares e sai em busca da próxima oportunidade de dobrar o dinheiro. Depois disso, larguei Ferdinando e comecei a ler bem Graham. Sem dúvida, Moze foi superestimado como guru e além de não ter conseguido prever a obediência serviu de Ferdinando às instruções, ele também se esqueceu dos impostos. Se Ferdinando estivesse sujeito, digamos, a alíquota de imposto federal de 35% que a Berkshire paga, e se tivesse administrado um montante que dobrasse todo ano, ele viria a acumular apenas 22.370 dólares após 20 anos. Na verdade, se tivesse continuado a receber as dobradinhas anuais e a pagar 35% de imposto sobre cada uma, precisaria de 7 anos e meio a mais para atingir o milhão de dólares necessário para conquistar a moça. E se Ferdinando tivesse colocado seu dólar em um único investimento e o mantivesse até que dobrasse as mesmas 27 vezes e meia. Nesse caso, ele teria obtido cerca de 200 milhões de dólares antes dos impostos ou, após pagar 70 milhões de imposto no último ano, cerca de 130 milhões. Assim, a moça teria rastejado para brejo seco atrás do nosso personagem. Claro, como teriam se passado 27 anos e meio, a maneira como ela olharia um sujeito com 130 milhões de dólares é outra questão. O que essa breve narrativa nos conta é que os investidores que pagam impostos vão obter uma soma bem maior com um único investimento composto internamente com determinada taxa do que a partir de uma sucessão de investimentos compostos com a mesma taxa. Mas desconfio que vários acionistas da Berkshire descobriram isso faz muito tempo. 1993 Há uma poderosa razão financeira por trás da preferência da Berkshire por adquirir 100% de uma empresa em vez de uma fração pequena, e tem a ver com impostos. Por causa do Código Tributário, é bem mais lucrativo, proporcionalmente, possuir pelo menos 80% de uma empresa. Quando uma companhia que nos pertence tem um ganho de 1 milhão de dólares descontados os impostos, o valor total é revertido em nosso benefício. Se esse milhão for transferido para a Berkshire, não há impostos sobre os dividendos. E, caso o lucro seja retido e vendamos a subsidiária, o que é improvável, por 1 milhão de dólares a mais do que pagamos por ela, não deveríamos imposto sobre o ganho de capital. Isso porque o nosso custo fiscal na venda incluiria tanto o que pagamos pela empresa quanto todos os lucros que ela reteve depois. Compare essa situação com o que ocorre com o investimento em um valor mobiliário negociável. Nesse caso, se tivéssemos uma participação de 10% em uma empresa com ganho de 10 milhões de dólares após os impostos, nossa participação de 1 milhão no lucro estaria sujeita a impostos estaduais e federais adicionais de 1 cerca de 140 mil se for distribuído para nós a nossa alíquota de imposto sobre a maioria dos dividendos é de 14% ou 2, no mínimo 350 mil caso esse milhão seja retido e, em seguida, capturado por nós na forma de ganho de capital ou sobre o qual a nossa alíquota de imposto é em geral de cerca de 35%, embora às vezes chegue a 40%. Podemos adiar o pagamento dos 350 mil protelando o nosso ganho, mas, em algum momento, teremos que pagar o imposto. Na prática, o governo é nosso sócio duas vezes quando temos parte de uma empresa por investimento em ações, mas apenas uma vez quando possuímos pelo menos 80% dela. 2 mil Em 20 de maio de 2003, o Washington Post publicou um artigo meu que criticava as propostas fiscais do governo Bush. Treze dias depois, a secretária adjunta de Política Tributária do Tesouro dos Estados Unidos, Pamela Olson fez um discurso sobre a nova legislação tributária, afirmando e isso significa que certo oráculo do Meio Oeste, o qual, convém salientar, manipulou o código tributário como um raro virtuoso da música, não terá problemas para continuar acumulando todo o lucro. Acho que ela estava falando de mim. Infelizmente, meu talento musical não me levará ao Carnegie Hall nem mesmo a um recital de colégio. A Berkshire, em seu nome e em meu nome, enviará ao Tesouro 3,3 bilhões de dólares para o Imposto de Renda de 2003, uma quantia equivalente a 2,5% do Imposto de Renda Total pago por todas as empresas dos Estados Unidos no ano fiscal de 2003. Em contrapartida, a Berkshire é avaliada no mercado com cerca de 1% do valor de todas as empresas americanas. É quase certo que esse pagamento nos situará entre os 10 maiores contribuintes do país. Aliás, se apenas 540 contribuintes pagassem o mesmo montante que a Berkshire, nenhum outro indivíduo ou empresa teria que pagar qualquer quantia. É isso mesmo, em 290 milhões de americanos e todas as demais empresas não teriam que dar ao governo federal nenhum centavo de imposto de renda, de previdência social, de imposto sobre produção, vendo-a o consumo de bens nem de impostos sobre propriedades. Eis a matemática em nas receitas fiscais federais, inclusive as de previdência social, totalizaram 1,782 trilhão de dólares no ano fiscal de 2003, caso 540 Berkshire pagassem cada uma 3,3 bilhões, isso daria o mesmo 1,782 trilhão. Nossa declaração de imposto de renda federal em 2002, quando pagamos 1,75 bilhão de dólares, tinha 8.905 páginas. Conforme exigido, preenchemos com zelo duas cópias dessa declaração, o que criou uma pilha de papel de mais de 2 metros de altura. Na sede mundial, nosso pequeno grupo de funcionários, mesmo exausto, encheu-se de orgulho e a Berkshire estava fazendo a parte dela no encargo fiscal do país. Consigo entender por que o Tesouro está frustrado e furioso com as maiores empresas americanas. Mas ele deveria recorrer ao Congresso e ao governo em busca de reparação, não a Berkshire. O imposto de renda das empresas no ano fiscal de 2003 representou 7,4% de todas as receitas fiscais federais, abaixo do pico do pós-guerra, de 32% em 1952. Com uma exceção ao ano de 1983, a porcentagem do ano passado é a mais baixa registrada desde a publicação desses dados pela primeira vez, em 1934. Mesmo assim, incentivos fiscais para empresas, e seus investidores, sobretudo os grandes, foram parte significativa das iniciativas do governo em 2002 e 2003. Se a luta de classes está sendo travada nos Estados Unidos, minha categoria social está claramente ganhando. Hoje, muitas grandes empresas, dirigidas por executivos-chefes cujo talento com instrumentos musicais fazem com que este seu presidente pareça bastante desastrado, pagam um valor bem distante da alíquota de imposto federal declarada de 35%. Em 1985, a Berkshire pagou 132 milhões de dólares em imposto de renda federal, e todas as empresas pagaram 61 bilhões. As quantias equiparáveis em 1995 foram de 286 milhões de dólares e 157 bilhões, respectivamente. E, como mencionei, pagaremos cerca de 3,3 bilhões de dólares em 2003, um ano em que todas as empresas pagaram 132 bilhões. Desejamos que nossos impostos continuem a aumentar no futuro, e isso significa que estamos prosperando, mas também esperamos que as demais grandes companhias americanas nos acompanhem. talvez a senhora Olson possa trabalhar nesse projeto. 2003 Algumas palavras sobre dividendos e impostos na Berkshire, como a maioria das companhias, lucra muito mais com um dólar de dividendos do que com um dólar de ganhos de capital. É provável que isso surpreenda uma parcela dos nossos acionistas que está acostumada a pensar nos ganhos de capital como caminho para um lucro com benefícios fiscais. Eis a matemática empresarial. Cada dólar de ganho de capital que uma empresa obtém traz 35 centavos de dólar de imposto de renda federal, sem falar no imposto estadual sobre a renda. Entretanto, o imposto sobre os dividendos recebidos de empresas nacionais é mais baixo na maioria das vezes, embora as alíquotas variem, dependendo do status do beneficiário. Para uma companhia não seguradora, como podemos descrever a Berkshire Hathaway, a alíquota de imposto federal efetiva é de 10,5 centavos por dólar de dividendos recebidos. Além disso, uma empresa não seguradora dona de mais de 20% de uma investida deve apenas 7 centavos de dólar de impostos por cada dólar de dividendos recebidos. A justificativa para os impostos baixos sobre os dividendos das empresas é que a investida que pagou os dividendos já contribuiu com o imposto sobre os lucros distribuídos. A alíquota de imposto sobre os dividendos paga pelas subsidiárias de seguros da Berkshire é um pouco mais alta do que aquela aplicável a empresas que não sejam seguradoras, embora ainda esteja bem abaixo dos 35% que incidem sobre os ganhos de capital. As seguradoras de bens e acidentes devem cerca de 14% em impostos sobre a maioria dos dividendos que recebem, mas essa alíquota cai para cerca de 11% se elas possuírem mais de 20% de uma investida com sede nos Estados Unidos. Essa foi a aula de hoje sobre impostos. 2016 Capítulo 9 História Grande parte do sucesso da Berkshire foi simplesmente produto do que, na minha opinião, deveria ser chamado de os Estados Unidos de vento em popa. É mais do que arrogância por parte de empresas ou indivíduos norte-americanos se gabarem de terem feito tudo sojinhos. Também existem muitos outros países mundo afora com um futuro brilhante, o que deve ser motivo de alegria para nós, os norte-americanos terão mais prosperidade e segurança se todas as nações progredirem. Na Berkshire, esperamos investir quantias significativas no exterior. Nos próximos 77 anos, porém, é quase certo que a principal fonte dos nossos ganhos serão os Estados Unidos de vento em popa. Temos sorte e uma sorte gloriosa de contar com essa força nos impulsionando. 2018 O milagre americano Uma palavra resume as conquistas do nosso país em milagre. 240 anos atrás, pouco menos que o triplo dos meus dias na Terra, os norte-americanos começaram a associar a engenhosidade humana, um sistema mercadológico, uma onda de imigrantes talentosos e ambiciosos e o Estado de Direito para gerar uma abundância além do que sonhavam nossos antepassados. Não é preciso ser economista para entender que nosso sistema funcionou muito bem e basta olhar ao redor. Veja os 75 milhões de casas próprias, as terras agrícolas fartas, os 260 milhões de veículos, as fábricas hiperprodutivas, os grandes centros médicos, as universidades repletas de talentos individuais. Tudo isso representa um ganho líquido para os norte-americanos em relação às terras áridas, às estruturas primitivas e à produção escassa de 1776. Os Estados Unidos começaram do zero e acumularam um total de 90 trilhões de dólares em riquezas. É verdade, claro, que os norte-americanos proprietários de casas, automóveis e outros ativos muitas vezes contraíram empréstimos pesados para financiar essas compras. No entanto, se um proprietário ficar inadimplente, seus ativos não desaparecem nem perdem a utilidade. Pelo contrário, a propriedade costuma ser transferida para uma instituição de crédito americana que a disponibiliza, em seguida, para um comprador americano. A riqueza da nossa nação permanece intacta. Nas palavras de Gertrude Stein, o dinheiro está sempre lá, só muda de bolso. Acima de tudo, foi nosso sistema mercadológico numa espécie de guarda de trânsito da economia, com habilidade para direcionar capital, cérebros e mão de obra, que criou a abundância dos Estados Unidos. Esse sistema também se revelou o principal fator na alocação de recompensas. Além disso, o redirecionamento governamental, por meio da tributação federal, estadual e local, determinou a distribuição de parte significativa da fartura. Por exemplo, o país decidiu que cidadãos em idade produtiva devem amparar tanto os idosos quanto os jovens. Em geral, consideramos que essas formas de ajuda, às vezes consagradas como direitos, aplicam-se aos idosos. Mas não se esqueça de que, todos os anos, 4 milhões de bebês americanos nascem com direito à educação pública. Esse compromisso social, em grande parte financiado pela esfera local, custa cerca de 150 mil dólares por bebê. O custo anual total passa de 600 bilhões ou cerca de 3,5% do PIB. Por mais que nossa riqueza possa ser compartilhada, as somas impressionantes que você vê à sua volta pertencem quase exclusivamente aos americanos. Os estrangeiros possuem, ou têm direito sobre, uma parte modesta de nossa riqueza. Essas participações têm pouca importância para o balanço patrimonial nacional, os cidadãos americanos possuem ativos no exterior cujo valor é quase equiparável ao que os estrangeiros detêm nos Estados Unidos. Devemos enfatizar que os primeiros americanos não eram nem mais espertos nem mais trabalhadores do que as pessoas que labutaram durante séculos antes deles. Mas esses pioneiros com espírito aventureiro criaram um sistema que liberou o potencial humano e serviu de base para seus sucessores. Essa criação econômica trará uma riqueza crescente para nossos descendentes durante muitos anos. Sim, de tempos em tempos haverá curtos períodos de interrupção do acúmulo de riqueza, mas ele será retomado. Vou repetir o que disse no passado e espero repetir nos próximos anos, os bebês nascidos hoje nos Estados Unidos são a safra mais sortuda da história. As conquistas econômicas dos Estados Unidos geraram lucros surpreendentes para os acionistas. No século XX, o índice Dow Jones avançou de 66 para 11.497 pontos, um ganho de capital de 17.320%, impulsionado de forma concreta por dividendos cada vez mais altos. É quase certo que as empresas americanas e, em consequência, as ações emitidas por elas valerão bem mais nos próximos anos. Inovação, ganhos de produtividade, espírito empreendedor e abundância de capital darão conta desse recado. Talvez os pessimistas onipresentes zangariem benefícios por anunciar previsões sombrias, mas Deus os acuda se eles agirem de acordo com as bobagens que dizem. Várias empresas ficarão para trás, enquanto algumas vão fracassar. Essa peneira é produto do dinamismo do mercado. Além disso, em determinados momentos nos próximos anos, o mercado sofrerá grandes quedas e até fases de pânico que afetarão quase todas as ações. Ninguém pode antecipar quando esses traumas vão ocorrer. May McConnell, do Fed de Nova York, soube descrever a realidade do pânico no mercado. Passamos muito tempo procurando riscos sistêmicos, porém, na verdade, a tendência é que eles nos encontrem. 2016 Crescimento da produtividade Hoje, o PIB per capita americano é de cerca de 56 mil dólares. Em termos reais, corresponde a seis vezes a quantia de 1930, ano em que nasci, o que é impressionante e um salto muito além dos sonhos mais loucos dos meus pais ou de seus contemporâneos. Os cidadãos não são intrinsecamente mais inteligentes agora nem trabalham mais do que os de 1930. Na verdade, eles trabalham com uma eficiência bem maior e, portanto, produzem muito mais. Estou certo de que essa tendência onipotente permanecerá em a magia econômica dos Estados Unidos continua viva e em ótimo estado. Alguns analistas se queixam do crescimento atual do nosso PIB real, de 2% ao ano, e, sim, todos nós gostaríamos de ver uma taxa mais alta. Mas façamos algumas contas simples usando o tão criticado valor de 2%. Essa taxa, como veremos, proporciona ganhos surpreendentes. A população dos Estados Unidos cresce cerca de 0,8% ao ano a 0,5% relativos a nascimentos menos mortes e 0,3% a migração líquida. Assim, 2% do crescimento geral produzem cerca de 1,2% do crescimento per capita. Talvez isso não impressione. Mas em uma única geração de, digamos, 25 anos, essa taxa de crescimento leva o PIB real per capita a ter um ganho de 34,4%. Os efeitos da capitalização geram excedente sobre a porcentagem resultante da simples multiplicação 25 multiplicação 1,2%. Por sua vez, esse ganho de 34,4% vai gerar um aumento assombroso de 19 mil dólares no PIB real per capita para a próxima geração. Se houvesse uma distribuição igualitária dessa quantia, o ganho seria de 76 mil dólares anuais para uma família de 4 pessoas. Os políticos de hoje não precisam derramar lágrimas pelas crianças de amanhã. Na verdade, a maioria das crianças de hoje tem uma vida muito boa. Todas as famílias de classe média alta do meu bairro desfrutam de um padrão de vida melhor do que o alcançado por John de Rockefeller senhor na época em que eu nasci. A fortuna incomparável do magnata não comprava coisas com as quais já contamos atualmente em termos de transporte, entretenimento, comunicação e serviços médicos só para citar algumas áreas. Sem dúvida, Rockefeller tinha poder e fama, contudo, não conseguiria viver tão bem quanto meus vizinhos na atualidade. O bolo a ser dividido pela próxima geração será bem maior do que o atual, mas os embates em torno de como compartilhá-lo continuarão ferozes. Como já acontece agora, haverá disputas pelo aumento da produção de bens e serviços entre as pessoas que estão em idade produtiva e os aposentados, entre os saudáveis e os doentes, entre os herdeiros e os esforçados, entre os investidores e os trabalhadores. E, em particular, entre cidadãos com talentos altamente valorizados pelo mercado e os da classe trabalhadora, que terão a mesma dedicação, mas sem as habilidades em demanda. Sempre enfrentamos confrontos desse tipo e eles não vão desaparecer. O Congresso será o campo de batalha, dinheiro e votos serão as armas. O setor de lobby vai continuar crescendo. Mas a boa notícia é que mesmo quem está no lado perdedor quase com certeza vai desfrutar, como deveria ser, de muito mais bens e serviços no futuro do que se desfrutava antes. A qualidade dessa abundância maior também é de melhorar de modo radical. Nada é capaz de competir com o sistema mercadológico quando se trata de produzir o que as pessoas querem e, um passo adiante, de oferecer o que elas ainda não sabem que querem. Na juventude, meus pais não imaginavam um aparelho de televisão e eu, quando tinha uns 50 anos, também achava que não precisaria de um computador pessoal. Depois que se viu o que esses produtos podiam fazer, os dois revolucionaram a vida das pessoas em pouco tempo. Hoje, passo 10 horas por semana jogando o Bride Online. E, enquanto escrevo esta carta, pesquisar tem um valor inestimável para mim. Durante 240 anos, foi um erro terrível apostar contra os Estados Unidos e não é hora de começar. A galinha dos ovos de ouro do comércio e da inovação continuará botando ovos cada vez maiores. As promessas de seguridade social do país serão oradas e talvez se tornem mais generosas. E, sim, os filhos desta nação vão viver bem melhor do que os pais. Aumentos contínuos na produção por hora de trabalho tem sido o tempero secreto da alta notável na qualidade de vida dos Estados Unidos, desde sua fundação em 1776. Infelizmente, o rótulo de segredo é apropriado, pouquíssimos americanos compreendem inteiramente a conexão entre produtividade e prosperidade. Para enxergá-la, observemos primeiro o exemplo mais dramático do país em agricultura. Em 1900, a força de trabalho civil era composta por 28 milhões de pessoas. 11 milhões desses trabalhadores, ou seja, impressionantes 40% do total, dedicavam-se à agricultura. Na época, como ainda há hoje, o cultivo principal era o de milho. Cerca de 90 milhões de acres eram destinados a essa lavoura e o rendimento por acre era de 30 alqueires, com uma produção anual de 2,7 bilhões de alqueires. Depois vieram o trator e uma inovação após outra, revolucionando aspectos essenciais da produtividade agrícola, como plantio, colheita, irrigação, fertilização e qualidade das sementes. Hoje, dedicamos cerca de 85 milhões de acres ao milho. Porém, a produtividade melhorou o rendimento para mais de 150 alqueires por acre, com uma produção anual de 13 a 14 bilhões de alqueires. Os agricultores obtiveram ganhos similares com outros cultivos. No entanto, o aumento da produção é só uma parte dessa história. O enorme crescimento da produção física foi acompanhado de uma redução drástica no número de trabalhadores agrícolas à contribuição humana. Atualmente, cerca de 3 milhões de pessoas trabalham em fazendas, o que corresponde a somente 2% da força de trabalho do país, composta por 158 milhões de pessoas. Métodos agrícolas mais avançados possibilitaram que dezenas de milhões de trabalhadores agora utilizem os próprios tempo e talento em outros empreendimentos, uma realocação de recursos humanos que permite aos americanos contemporâneos desfrutar de uma quantidade imensa de bens e serviços não agrícolas que, de outra forma, não teriam. É fácil olhar para trás, ao longo dos últimos 115 anos, e perceber como as inovações agrícolas foram extraordinariamente benéficas, não apenas para os agricultores, mas, de maneira mais abrangente, para toda a sociedade. Teríamos um país muito aquém dos Estados Unidos que conhecemos hoje se tivéssemos impedido essas melhorias na produtividade. Por sorte, os cavalos não puderam votar. Contudo, no dia a dia, a conversinha sobre o bem maior deve ter soado falsa para os fazendeiros que perderam o emprego com o advento de máquinas que executavam tarefas rotineiras com uma eficiência inatingível para os humanos. Tratemos então de três histórias sobre ganhos de eficiência com consequências importantes para as subsidiárias da Berkshire. Transformações semelhantes têm sido comuns entre as empresas americanas. Em 1947, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a força de trabalho americana totalizava 44 milhões de pessoas. Cerca de 1,35 milhão estava empregado da indústria ferroviária. Naquele ano, a carga movimentada por ferrovias classe totalizou 655 bilhões de toneladas milhas. Em 2014, as ferrovias classe transportaram 1,85 trilhão de toneladas milhas, um aumento de 182%, empregando apenas 187 mil trabalhadores, uma redução de 86% desde 1947. Algumas dessas mudanças envolveram funcionários que lidavam com os passageiros, mas a maior parte da redução da força de trabalho se deveu às atividades de frete. Como resultado dessa melhora incrível na produtividade, o preço ajustado pela inflação para movimentar uma tonelada milha de carga caiu 55% desde 1947, uma queda que economiza para os expedidores cerca de 90 bilhões anuais em dólares correntes. Outra estatística surpreendente em que se hoje precisássemos da mesma quantidade de pessoas necessária em 1947 a fim de movimentar a carga, teríamos bem mais do que 3 milhões de ferroviários para lidar com os volumes atuais. Claro, esse nível de emprego aumentaria bastante os custos de frete, por isso estaríamos muito longe de conseguir movimentar um volume perto do atual. Há pouco mais de um século, a invenção do automóvel gerou uma indústria que oferece seguros para carros e motoristas. No começo, esse setor operava por meio de agências de seguros tradicionais do tipo que negocia proteção contra incêndio. Essa abordagem centrada na agência incluía comissões altas e outras despesas de subscrição que consumiam cerca de 40 centavos de cada dólar do prêmio. Agências locais fortes estavam então no comando porque representavam várias seguradoras e conseguiam jogar uma empresa contra a outra durante a negociação das comissões. Os preços de cartel prevaleceram e todos os envolvidos estavam indo muito bem exceto o consumidor. Foi quando certa engenhosidade americana entrou em jogo em G.J. Meshire, um fazendeiro de Merna, Illinois, teve a ideia de uma rede de vendas exclusiva que só venderia os produtos de seguro de uma única empresa. A criação dele foi batizada de State Farm Mutual. A empresa cortou comissões e despesas, o que abriu caminho para preços mais baixos e logo se tornou uma potência. Há várias décadas, a State Farm é líder, em termos de volume, em seguros de automóveis e residências, bem à frente das concorrentes. A Allstate, que também operava com um modelo de distribuição direta, ocupou por muito tempo o segundo lugar. Tanto a State Farm quanto a Allstate tiveram despesas de subscrição de cerca de 25%. No começo dos anos 1930, outra concorrente, a United Services Auto Association ou SAA, uma empresa parecida com sociedade mútua, oferecia seguros de automóvel para oficiais militares, diretamente ao cliente. Essa inovação de marketing surgiu da necessidade dos militares de contratar um seguro que os acompanhasse conforme fossem transferidos de base. As agências de seguro locais não tinham muito interesse nesse negócio, preferindo fazer renovações regulares para clientes com residência fixa. Por sua estrutura, o método de distribuição direta da USA incorria em custos mais baixos do que os da State Farm e da Allstate, portanto, oferecia um negócio ainda melhor para os clientes. Isso fez com que Léo e Lillian Goldwyn, funcionários da USA, sonhassem em expandir o mercado-alvo do modelo de distribuição direta da companhia para além dos militares. Em 1936, com 100 mil dólares de capital para começar, eles incorporaram a Government Employees Insurance Co. ou mais tarde, contraíram esse nome difícil e, assim, surgiu a Geico. Historicamente, a sobrevivência de uma empresa de energia elétrica local não dependia de sua eficiência. Na verdade, uma operação desleixada poderia dar muito certo em termos financeiros. Isso porque, em geral, as concessionárias de serviços públicos eram os únicos fornecedores de um produto necessário e tinham autorização para estabelecer um preço que lhes daria um retorno previsto sobre o capital empregado. Uma piada corria no setor, só mesmo uma concessionária de serviços públicos conseguiria ganhar dinheiro de modo automático apenas redecorando o escritório do chefe. E alguns C.I.OR administravam as coisas dessa maneira. Tudo isso está mudando. Hoje, a população americana decidiu que a energia eólica e a solar subsidiadas pelo governo federal são do interesse nacional de longo prazo. Os créditos de impostos federais são usados para implementar essa política, o que colabora para a energia renovável ter um preço competitivo em certas regiões. Talvez esses créditos fiscais ou outros auxílios obrigatórios para as energias renováveis acabem minando as características econômicas da concessionária já estabelecida, sobretudo se for uma operadora com custos altos. Esses ganhos de produtividade e muitos outros que foram alcançados nos Estados Unidos proporcionaram benefícios espetaculares à sociedade. É por isso que os cidadãos americanos como um todo têm desfrutado e continuarão a desfrutar de ganhos enormes quanto aos bens e serviços que recebem. Mas existe outro lado. Em primeiro lugar, os ganhos de produtividade conquistados nos últimos anos beneficiaram principalmente os ricos. Em segundo, é comum eles causarem transtornos, tanto o capital quanto o trabalho podem pagar um preço terrível quando a inovação ou os ganhos de eficiência viram o mundo de cabeça para baixo. Não precisamos derramar lágrimas pelos capitalistas, sejam eles proprietários particulares ou um exército de acionistas no mercado. Cabe a eles cuidar de si próprios. Considerando que boas decisões proporcionam grandes recompensas aos investidores, eles não devem ser poupados das perdas geradas por escolhas erradas. Além disso, investidores que diversificam de forma extensa simplesmente mantêm suas participações vão prosperar, sem dúvida, e nos Estados Unidos, os ganhos com investimentos que dão certo sempre mais do que compensaram as perdas com as tranqueiras do mercado. Basta lembrar do aumento do índice Dow Jones no século XX de como as empresas que o compõem pagam dividendos cada vez maiores. Um empregado de muitos anos encara uma equação diferente. Quando a inovação e o sistema de mercado interagem para gerar ganhos de eficiência, muitos trabalhadores podem se tornar desnecessários, e os talentos deles, obsoletos. Alguns conseguem achar um emprego decente em outro lugar, para outros, isso não é uma opção. A resposta para rupturas como essa não é restringir ou proibir ações que aumentem a produtividade. Os norte-americanos não estariam vivendo tão bem quanto vivem agora se tivéssemos determinado que 11 milhões de pessoas deveriam trabalhar para sempre na agricultura. Pelo contrário, a solução é uma variedade de redes de segurança com o objetivo de proporcionar uma vida digna para aqueles que estão dispostos a trabalhar, mas descobrem que seus talentos específicos perderam valor por força do mercado. Eu, pessoalmente, sou a favor de um crédito de imposto de renda reformulado e expandido para tentar garantir que o país funcione para quem está disposto a trabalhar. O preço de conquistar uma prosperidade cada vez maior para a grande maioria dos norte-americanos não deveria ser a penúria dos desafortunados. 2015. De vento em popa Em 11 de março, 77 anos terão se passado desde meu primeiro investimento em uma empresa americana. Foi em 1942, quando eu tinha 11 anos e apostei tudo ao investir os 114,75 dólares que tinha começado a acumular desde os 6. Comprei 3 ações preferenciais do City Service. Eu tinha me tornado um capitalista e estava satisfeito. Vamos agora viajar no passado por dois períodos de 77 anos que antecederam essa minha compra. E isso nos leva a 1788, um ano antes da posse de George Washington como primeiro presidente. Algum cidadão poderia ter imaginado naquela época o que o novo país iria realizar em apenas três ciclos de vida, de 77 anos cada? Ao longo dos dois períodos de 77 anos anteriores a 1942, os Estados Unidos se transformaram de uma nação com 4 milhões de pessoas, cerca de metade de 1% da população mundial no país mais poderoso do planeta. Porém, naquela primavera de 1942, enfrentavam uma crise e os Estados Unidos e seus aliados sofriam grandes baixas em uma guerra na qual havíamos entrado apenas três meses antes. Todos os dias chegavam mais notícias. Apesar das manchetes alarmantes, naquele 11 de março quase todos os americanos acreditavam que sairiam vitoriosos. E esse otimismo não se limitava à guerra. Deixando de lado os pessimistas natos, os demais acreditavam que seus filhos e as próximas gerações viveriam uma vida muito melhor do que eles próprios. Os cidadãos americanos compreendiam, é claro, que o caminho não seria livre de obstáculos. Nunca foi fácil. Logo no começo da sua história, o país passou pelo teste de uma guerra civil que matou 4% da população masculina e levou o presidente Lincoln a ponderar abertamente se uma nação tão idealizada e empenhada poderia ser duradoura. Na década de 1930, os Estados Unidos sofreram com a Grande Depressão um período sombrio de desemprego em massa. Ainda assim, em 1942, quando fiz minha primeira compra, esperava-se um crescimento no período pós-guerra, uma crença que se revelou bem fundamentada. Aliás, é mais apurado descrever as realizações da nação como feitos de tirar o fôlego. Vamos aos números que sustentam essa afirmação em que se meus 114,75 dólares tivessem sido investidos em um fundo de índice do ESP 500, sem taxas, e todos os dividendos fossem reinvestidos, minha participação teria crescido até o valor antes dos impostos de 606.811 dólares em 31 de janeiro de 2019, os últimos dados disponíveis antes de esta carta ser impressa. Isso representa um ganho de 5.288 para 1. Enquanto isso, o investimento de 1 milhão de dólares executado por uma instituição da época isenta de impostos e, digamos, um fundo de pensão ou de faculdade, que teria crescido para cerca de 5,3 bilhões de dólares. Quem sempre prega a desgraça resultante dos déficits orçamentários do governo, a como eu mesmo fiz, com regularidade, durante muitos anos, talvez constate que a dívida nacional do país aumentou mais ou menos 400 vezes durante o último desses períodos de 77 anos. Isso significa 40 mil por cento. Imagine que você tenha previsto esse aumento e entrado em pânico com a perspectiva de déficits descontrolados e uma moeda sem valor. Para se proteger, pode ter evitado as ações e optado por comprar 3,25 onças de ouro com seus 114,75 dólares. E o que essa suposta proteção teria proporcionado? Você teria agora um ativo no valor de cerca de 4.200 dólares, menos de 1% do que teria obtido com um simples investimento passivo em empresas norte-americanas. O metal mágico não foi páreo para o vigor americano. A prosperidade quase inacreditável de nosso país foi conquistada de maneira bipartidária. Desde 1942 tivemos sete presidentes republicanos e sete democratas. No decorrer dos anos em que eles serviram à nação, enfrentamos em diversos momentos um longo período de inflação, uma taxa básica de juros de 21%, várias guerras polêmicas e caras, a renúncia de um presidente, um colapso generalizado dos valores dos imóveis, um pânico financeiro paralisante e uma série de outros problemas. Tudo isso rendeu manchetes assustadoras, mas agora é apenas passado. Christopher Vrain, o arquiteto da Catedral de Saint-Épau, em Londres, está enterrado na igreja que projetou. Perto do túmulo dele, é possível ler a seguinte frase, traduzida do latim em Se você veio procurar meu mausoléu, olhe ao redor. Os céticos em relação ao Manual Econômico dos Estados Unidos devem prestar atenção na mensagem. Em 1788, para voltar a nosso ponto de partida, realmente não havia muita coisa por aqui exceto um pequeno grupo de pessoas ambiciosas e uma estrutura de governo embrionária cujo objetivo era transformar os sonhos delas em realidade. Hoje, o Fed estima a riqueza da nossa família em 108 trilhões de dólares, uma quantia quase impossível de assimilar. 2018 Capítulo 10 Conclusões Atualmente, a Berkshire é um conglomerado em expansão, que visa mais e mais expansão. Os conglomerados, devemos reconhecer, têm uma péssima reputação entre os investidores. E fazem por merecer. Primeiro vou explicar por que estão morando na casinha do cachorro e, em seguida, descrever por que o formato de conglomerado traz vantagens enormes e duradouras para a Berkshire. 2014 Banffitt sobre a cultura da Berkshire Desde que entrei no mundo dos negócios, os conglomerados viveram vários períodos de extrema popularidade, sendo que o mais tolo deles ocorreu no fim dos anos 1960. Na época, o procedimento padrão para executivos-chefes de conglomerados era simples, em que fosse por personalidade, promoção ou contabilidade duvidosa, e, muitas vezes, pelos três fatores somados, esses gestores impulsionavam as ações de um conglomerado incipiente para valer, digamos, vinte vezes o lucro e, em seguida, emitiam ações o mais rápido possível para adquirir outra empresa à venda por cerca de dez vezes o lucro. Eles aplicavam de imediato a contabilidade de agrupamento para aquisição, que, que sem um centavo de mudança nos negócios subjacentes, aumentava o lucro por ação de maneira automática, e usavam esse aumento como prova da genialidade gerencial. Em seguida, explicavam aos investidores que esse tipo de talento justificaria a manutenção ou mesmo o aprimoramento do múltiplo de preço lucro do adquirente. Por fim, prometiam repetir esse procedimento por tempo indeterminado e, assim, gerar um lucro por ação cada vez maior. O caso de Amor de Wall Street com esse tipo de feitiçaria se intensificou no decorrer dos anos 1960. Os frequentadores assíduos desse ambiente estão sempre prontos para suspender a descrença quando manobras duvidosas são usadas a fim de fabricar um lucro crescente por ação. Isso é mais válido ainda se essas acrobacias gerarem incorporações que proporcionarão comissões altas para os banqueiros de investimento. Os auditores abençoaram e aspergiram água benta na contabilidade dos conglomerados e algumas vezes até fizeram sugestões para melhorar ainda mais os números. Para muitos, a abundância de dinheiro fácil levou embora as sensibilidades éticas. Como o lucro por ação de um conglomerado em expansão decorria da exploração das diferenças de preço-lucro, o executivo-chefe precisava buscar empresas à venda por múltiplos baixos. É claro, essas empresas eram tipicamente medíocres, com perspectivas ruins de longo prazo. Em geral, esse incentivo para buscar companhias de baixo preço fazia com que o conjunto de empresas subjacentes de um conglomerado perdesse cada vez mais a qualidade. Isso pouco importava para os investidores e, na fim de obter lucros mais altos, eles procuravam velocidade de negócios e a contabilidade de agrupamento. A chuva de atividades de incorporação resultante disso foi alimentada por uma imprensa apaixonada. Empresas como ITT, Litton Industries, Gulf Western e LTV foram idolatradas, e os executivos-chefes delas viraram celebridades. Esses conglomerados famosos à época deixaram de existir faz tempo. Como disse hoje Berra, em todo Napoleão se depara com seu Watergate. Naquele tempo, peripécias contábeis de todo tipo, muitas delas ridiculamente transparentes, foram desculpadas ou ignoradas. Na verdade, ter um mago da contabilidade no comando do conglomerado em expansão era visto como uma grande vantagem e, nesse caso, os acionistas podiam ter certeza de que o lucro relatado nunca seria decepcionante, mesmo que a realidade operacional da empresa fosse terrível. No fim da década de 1960, participei de uma reunião em que um executivo-chefe do tipo ganancioso se gabou de sua contabilidade ousada e criativa. A maioria dos analistas presentes balançou a cabeça em sinal de aprovação, achando que haviam encontrado um gestor cujas previsões seriam confirmadas sem sombra de dúvida, independentemente dos resultados da empresa. Porém, uma hora o relógio deu as 12 badaladas e tudo ao redor voltou ao formato original de abóboras e ratos. Mais uma vez, ficou evidente que os modelos de negócios baseados nas emissões em série de ações superfaturadas, assim como os modelos de correntes enviadas por carta, redistribuem a riqueza, mas de maneira alguma a criam. Entretanto, ambos os fenômenos florescem de tempos em tempos em nosso país, são o sonho de todo vendedor, embora muitas vezes apareçam com um disfarce bem feito. O fim é sempre o mesmo, o dinheiro sai das mãos do crédulo e vai para as do golpista. E no caso das ações, diferentemente das correntes enviadas por cartas, as somas desviadas podem ser assombrosas. Então o que Charlie e eu vemos de tão atraente na estrutura do conglomerado da Berkshire? Para simplificar, em seu formato de conglomerado for usado com critério, é a estrutura ideal para maximizar o crescimento de capital a longo prazo. Uma das virtudes anunciadas do capitalismo é a eficiência na alocação de recursos. O argumento é que os mercados vão direcionar o investimento para empresas promissoras e negá-lo para aquelas fadadas a perder força. Isso é verdade, com todos os seus excessos, a alocação de capital orientada para o mercado costuma ser bem superior às demais alternativas. No entanto, muitas vezes existem obstáculos para a movimentação racional do capital. É raro um executivo-chefe que tem empregado capital em uma operação em declínio optar por realocá-lo de forma maciça em atividades não relacionadas. Na maioria das vezes, uma decisão assim exigiria a demissão de colaboradores de longa data e a admissão de erros. Além disso, é improvável que esse executivo-chefe fosse o melhor gestor para lidar com a tarefa de realocação, mesmo que ele estivesse inclinado a assumi-la. No nível dos acionistas, os impostos e os custos friccionais pesam muito sobre os investidores individuais quando eles tentam realocar capital entre empresas e setores. Mesmo os investidores institucionais isentos de impostos enfrentam grandes custos ao movimentar o capital, pois, em geral, necessitam de intermediários para fazer o trabalho em banqueiros de investimento, contadores, consultores, advogados e realocadores de capital, como os operadores de aquisições alavancadas. Não sai barato contratar gente para embaralhar o dinheiro. Por outro lado, um conglomerado como a Berkshire está perfeitamente posicionado para alocar capital de modo racional por um custo mínimo. É claro que o formato em si não é garantia de sucesso e já cometemos vários erros e vamos nos equivocar outras vezes. Contudo, temos vantagens estruturais formidáveis. Na Berkshire, conseguimos, sem incorrer em impostos, tampouco em vários outros custos, transferir grandes quantias de empresas com oportunidades limitadas de investimento progressivo para outros setores mais promissores. Além do mais, estamos livres de polarizações históricas criadas pela associação vitalícia com determinado setor e não estamos sujeitos a pressões de colegas com interesses pessoais em manter o status quo. Isso é importante em que se os cavalos tivessem controlado as decisões de investimento, não haveria indústria automobilística. Outra grande vantagem que possuímos é a capacidade de comprar partes de empresas maravilhosas, também conhecidas como ações ordinárias. Essa opção não está disponível para a maioria das equipes de gestão. Ao longo de nossa história, essa alternativa estratégica provou ser muito útil uma variedade de opções à pura tomada de decisão. As empresas que nos são oferecidas no mercado de ações todos os dias, em pequenas partes, sem dúvida, são muitas vezes bem mais atraentes do que as que, ao mesmo tempo, nos são ofertadas integralmente. Fora isso, os ganhos que obtivemos com valores mobiliários negociáveis nos ajudaram a fazer certas aquisições de grande porte que, de outra forma, estariam além da nossa capacidade financeira. Na prática, a Berkshire é a dona do pedaço de um mundo que nos oferece um leque de oportunidades muito além daquelas que estão realisticamente à disposição da maioria das empresas. Estamos limitados, é claro, a companhias cujas perspectivas econômicas podemos avaliar. E essa é uma limitação séria, em Charlie ou não temos ideia de como muitas grandes empresas serão daqui a 10 anos. Mas é uma limitação bem menor do que a de um executivo cuja experiência ficou restrita a um único setor. Além disso, podemos ascender com lucratividade para um tamanho muito maior do que as diversas companhias restritas pelo potencial limitado do único setor em que operam. A Berkshire tem mais uma vantagem que se tornou cada vez mais importante com o passar dos anos e agora temos a preferência dos proprietários e gestores de muitas empresas excelentes. Famílias donas de um negócio de sucesso têm várias opções quando consideram vendê-lo. Muitas vezes, a melhor decisão é não fazer nada. Há coisas piores na vida do que ter um negócio próspero que se conhece bem. Mas é raro ou estres recomendar que alguém fique parado, sem fazer nada. Não pergunte ao barbeiro se você precisa cortar o cabelo. Quando uma parte da família quer vender e a outra não, uma oferta pública geralmente faz sentido. No entanto, se os proprietários desejam sacar o dinheiro todo, eles costumam considerar um entre dois caminhos. O primeiro é a venda para um concorrente que está ávido pela chance de maximizar todas as sinergias possíveis com a associação das empresas. Invariavelmente, esse comprador pensa em se livrar de um grande número de colaboradores do vendedor nas mesmas pessoas que ajudaram o proprietário a construir o negócio. Entretanto, na maioria das vezes, um proprietário atencioso, e a muitos deles, não quer deixar os companheiros de longa data na mão. O segundo caminho para os vendedores é o comprador de Wall Street. Durante alguns anos, esses compradores se autodenominaram com precisão como firmas de aquisição alavancadas. Quando esse termo ganhou uma fama no início da década de 1990, você se lembra do filme Os Selvagens de Wall Street sobre a compra alavancada da RJR na Bisco. Esses compradores logo adotaram um novo nome, Private Equity. E foi só isso que mudou, o patrimônio líquido é reduzido de forma drástica e dívidas se acumulam em praticamente todas as compras de Private Equity. O montante que compradores de Private Equity oferecem ao vendedor é, em parte, determinado pelo comprador que avalia o valor máximo de dívida que pode ser colocado na empresa adquirida. Depois, se as coisas correrem bem e houver um acúmulo de patrimônio, os compradores voltarão a se alavancar com novos empréstimos. Em seguida, é comum eles usarem parte dos proventos para pagar um grande dividendo que reduz o patrimônio de forma drástica, levando, às vezes, o valor a ficar negativo. Na verdade, patrimônio é um palavrão para muitos compradores de Private Equity e é dívida o que eles adoram. E quando as taxas de juros estão muito baixas, esses compradores podem muitas vezes pagar caro. Mais tarde, a empresa será novamente vendida, em geral para outro comprador alavancado. Na prática, o negócio se torna uma mercadoria. A Berkshire oferece uma terceira opção para o dono que deseja vender a empresa em um abrigo permanente, no qual o pessoal e a cultura dessa companhia serão preservados, em alguns casos, porém, são necessárias mudanças na gestão. Além disso, qualquer empresa que adquirirmos tem um ganho acentuado de força financeira e capacidade de crescimento. E a época em que se lidava com bancos e analistas de Wall Street ficou no passado. Alguns vendedores não ligam para essas questões, mas, para os que se importam, a Berkshire não enfrenta muita concorrência. Às vezes, os especialistas propõem que a Berkshire promova o spin-off de algumas das suas empresas. Tais sugestões não fazem sentido. Essas companhias valem mais como parte da Berkshire e Duque como entidades separadas. Um dos motivos é nossa capacidade de movimentar fundos entre empresas ou de direcioná-los para novos empreendimentos, de maneira instantânea, livre de impostos. Além disso, determinados custos se multiplicam, total ou parcialmente, caso as operações sejam apartadas. Eis aqui o exemplo mais óbvio. A Berkshire incorre em custos nominais por seu conselho diretor único. Se nossas dezenas de subsidiárias fossem separadas, o custo geral dos conselheiros iria disparar. Isso também ocorreria com as despesas regulatórias e administrativas. Por fim, existem algumas vezes eficiências fiscais relevantes para a subsidiária porque possuímos a subsidiária B. Por exemplo, certos créditos fiscais disponíveis para nossas concessionárias de serviços públicos são hoje realizáveis apenas por gerarmos quantidades enormes de lucro tributável em outras operações da Berkshire. Isso dá a Berkshire e Hathaway Energy uma grande vantagem em relação à maioria das empresas prestadoras de serviço público no desenvolvimento de projetos de energia eólica e solar. Os banqueiros de investimento, que são pagos pelo valor do negócio, insistem em que os adquirentes desembolsem um ágio de 20% a 50% sobre o preço de mercado para empresas de capital aberto. Eles dizem ao comprador que o ágio se justifica pelo valor de controle e por tudo de maravilhoso que acontecerá quando o executivo-chefe do adquirente assumir o comando. Qual gestor ávido por aquisições vai contestar essa afirmação? Poucos anos depois, os banqueiros aparecem de novo com a cara séria e, com o mesmo fervor, insistem em que a aquisição anterior seja cindida para destravar valor para o acionista. Os spin-offs, os spin-offs, é claro, privam a empresa proprietária de seu suposto valor de controle, sem qualquer pagamento compensatório. Os banqueiros explicam que, depois do spin-off, a empresa se desenvolverá pela gestão mais empreendedora, libertada da burocracia asfixiante da matriz. E lá se foi aquele executivo-chefe talentoso que conhecemos um dia. Se a empresa que está desinvestindo desejar mais tarde reverter o spin-off, provavelmente será instada mais uma vez pelos banqueiros a pagar um alto ágio de controle por esse privilégio. Flexibilidade mental desse tipo por parte da fraternidade bancária suscitou o ditado que diz que é muito comum as tarifas serem a causa das transações, não o contrário. É possível, sem dúvida, que algum dia os reguladores exijam que a Berkshire faça um spin-off ou uma venda. A Berkshire efetuou-o em 1979, quando novas regulamentações para holdes bancárias nos forçaram a alienar um banco que possuíamos em Roquefort, Illinois. Contudo, spin-offs voluntários não fazem sentido para nós em perderíamos valor de controle, flexibilidade de alocação de capital e, em alguns casos, vantagens fiscais importantes. Os executivos-chefes que administram de modo brilhante nossas subsidiárias passariam a ter dificuldade em ser tão eficaz se administrassem uma operação de spin-off, em razão das vantagens operacionais e financeiras decorrentes da propriedade da Berkshire. Além disso, é provável que a matriz e as operações separadas encorrecem em custos levemente mais altos do que os existentes quando estão associadas. Hoje, a Berkshire possui, a um, um conjunto incomparável de empresas, a maioria delas com perspectivas econômicas favoráveis no momento, dois, um quadro de excelentes gestores que, com raras exceções, são excepcionalmente dedicados tanto à subsidiária que operam quanto à Berkshire, três, uma diversidade extraordinária de lucro, solidez financeira de primeira e rios de liquidez que manteremos em todas as circunstâncias, quatro, o status de primeira opção para muitos proprietários e gestores que pensam em vender sua empresa e, a cinco, um item relacionado ao anterior em uma cultura em muitos aspectos distinta da que possui a maioria das grandes empresas que levamos 50 anos para desenvolver e que hoje é sólida como uma rocha. Esses pontos fortes nos fornecem um alicerce maravilhoso. Agora pensemos no que vem pela frente. Leve em conta o seguinte fato, em si, 50 anos atrás, eu tivesse tentado aferir o que estava por vir, certas previsões minhas estariam muito erradas. Com esse alerta, vou lhe contar o que eu responderia hoje caso minha família me fizesse perguntas sobre o futuro da Berkshire. Item em primeiro lugar e acima de tudo, sem qualquer dúvida, acredito que a chance de perda de capital permanente para os acionistas pacientes da Berkshire é tão baixa quanto no caso dos investimentos em uma única empresa. Isso porque é quase certo que nosso valor intrínseco de negócio por ação vai crescer com o tempo. No entanto, essa previsão animadora é acompanhada de uma cautela importante em se o ponto de entrada de um investidor nas ações da Berkshire for excepcionalmente alto, por um preço, digamos, próximo ao dobro do valor contábil, que as ações da Berkshire atingiram esporadicamente, o investidor pode levar muitos anos para obter lucro. Ou seja, é possível um investimento sólido se transformar em uma especulação imprudente se for comprado por um preço elevado. A Berkshire não está isenta dessa verdade. Contudo, quando os investidores compram partes da Berkshire por um preço um pouco acima do patamar pelo qual a empresa recompraria as próprias ações, eles devem obter ganhos após um prazo razoável. Os conselheiros da Berkshire só vão autorizar recompras por um preço que acreditarem estar bem abaixo do valor intrínseco. Na nossa opinião, esse é um critério essencial para recompras que é ignorado com frequência por outras equipes de gestão. Para os investidores que planejam vender um ou dois anos após a compra, não tenham como oferecer nenhuma garantia, seja qual for o preço de entrada. É provável que, durante períodos curtos, a movimentação do mercado de ações em geral seja bem mais crucial para determinar seus resultados do que a alteração concomitante no valor intrínseco de suas ações da Berkshire. Como não conheço uma maneira de prever as flutuações do mercado de maneira confiável, recomendo que você compre ações da Berkshire apenas se tiver a expectativa de mantê-las por pelo menos cinco anos. Quem está em busca de lucro a curto prazo deve procurar outra companhia. Outro aviso e as ações da Berkshire não devem ser compradas com dinheiro emprestado. Desde 1965, houve três situações em que nossas ações caíram cerca de 50% em relação ao pico. Um dia, algo parecido voltará a acontecer e ninguém sabe quando será. É quase certo que a Berkshire ofereça uma posição satisfatória para investidores, mas pode ser uma escolha desastrosa para especuladores que se alavancam. E tem acredito que a chance de qualquer acontecimento causar problemas financeiros para a Berkshire seja basicamente zero. Estaremos sempre preparados para uma enchente de mil anos, aliás, se isso ocorrer, vamos vender coletes salva-vidas aos despreparados. A Berkshire desempenhou um papel importante nos primeiros socorros durante o colapso de 2008 a 2009, desde então, mais do que dobrou a força do balanço patrimonial e o potencial de ganhos. Sua empresa é, e continuará sendo, o gibraltar das empresas americanas. O poder de sustentação financeira exige que a empresa mantenha três pontos fortes em qualquer circunstância, em um, um grande e confiável fluxo de lucro, dois, ativos líquidos massivos, e, a três, nenhuma demanda significativa de caixa a curto prazo. Ignorar essa última necessidade costuma levar as empresas a enfrentar problemas inesperados e, com bastante frequência, os executivos-chefes de companhias lucrativas acham que sempre hão de conseguir restituir as obrigações de vencimento, por maiores que sejam. De 2008 a 2009, vários gestores descobriram que essa mentalidade pode ser muito perigosa. Agora, veja como sempre iremos nos basear nesses três fundamentos. Primeiro, nosso fluxo de lucro é enorme e vem de uma ampla variedade de negócios. Hoje, nossos acionistas são proprietários de muitas empresas de grande porte com vantagens competitivas duradouras e vamos adquirir outras no futuro. Essa diversificação garante a lucratividade contínua da Berkshire, mesmo se uma catástrofe causar perdas de seguro que excedam bastante as já vivenciadas. O próximo fundamento é o caixa. Em uma empresa saudável, o caixa às vezes é visto como algo a ser minimizado num ativo improdutivo que se torna um empecilho para indicadores, entre eles o retorno sobre o patrimônio. Porém, o caixa funciona para a empresa como oxigênio para o indivíduo, quando está presente, ninguém pensa nele, quando falta, não se pensa em outra coisa. Em 2008, empresas americanas forneceram um estudo de caso a respeito disso. Em setembro daquele ano, muitas companhias que haviam sido prósperas durante anos se perguntaram, de repente, se teriam, nos próximos dias, fundos suficientes para honrar os cheques já emitidos. De uma hora para a outra, o oxigênio financeiro delas desapareceu. Na Berkshire, continuamos a respirar sem interrupções. Na verdade, ao longo de três semanas, do fim de setembro até o começo de outubro daquele ano, fornecemos 15,6 bilhões de dólares em dinheiro novo para empresas americanas. Só conseguimos fazer isso porque sempre mantemos pelo menos 20 bilhões de dólares, em geral, muito mais em investimentos de curto prazo. Nós nos referimos a títulos de dívida do governo americano de curto prazo, não outros substitutos para dinheiro que supostamente conferem liquidez e, de fato, o fazem, exceto quando há uma necessidade real. No vencimento das contas, apenas o dinheiro tem valor legal. Não saia de casa sem ele. Por fim, chegamos ao terceiro ponto. Jamais vamos nos envolver em práticas operacionais ou de investimento que possam resultar em demandas repentinas de grandes quantias. Isso significa que não vamos expor a Berkshire a vencimentos de dívidas volumosas de curto prazo, tampouco nos comprometer com contratos de derivativos ou outros acordos de negócio que exijam grandes resgates com garantia. Há alguns anos atrás, nos demos bem em determinados contratos de derivativos por acreditarmos que os preços eram significativamente incorretos e que só havia requisitos de garantia secundários. Eles se mostraram bastante lucrativos. Há pouco tempo, no entanto, contratos de derivativos recém-assinados demandaram uma garantia total. E isso encerrou nosso interesse, independentemente do potencial de lucro que eles ofereçam. Já faz alguns anos que não firmamos esse tipo de contrato, exceto alguns necessários para fins operacionais em nossas concessionárias de serviços públicos. Além disso, não celebraremos contratos de seguro que deem aos segurados o direito de saque a critério deles. Muitos produtos de seguro de vida contêm recursos de resgate que os tornam suscetíveis a uma corrida em tempos de pânico extremo. Contratos dessa natureza, contudo, não existem no mundo dos seguros de bens e acidentes em que vivemos. Se nosso volume de prêmios diminuir, o floreto também será reduzido, mas a um ritmo muito lento. Nosso conservadorismo, que talvez impressione quem o considera extremo, é motivado pelo fato de ser inteiramente previsível que, de vez em quando, as pessoas entrarão em pânico. Ao mesmo tempo, é bastante imprevisível o momento em que esse pânico virá. Apesar de quase todos os dias serem relativamente tranquilos, o amanhã é sempre incerto. Eu não estava preensivo além do normal em 6 de dezembro de 1941 nem em 10 de setembro de 2001. E se não pode prever o que trará o amanhã, você deve estar preparado para o que vier. Um executivo-chefe de 64 anos que planeja se aposentar aos 65 pode fazer o próprio cálculo para avaliar riscos que tem somente uma mínima chance de acontecer em determinado ano. Talvez ele esteja, de fato, certo 99% das vezes. Só que essas probabilidades não têm apelo para nós. Nunca vamos brincar de roleta russa financeira com os fundos que você nos confiou, mesmo que a arma metafórica tenha 100 câmaras e apenas uma bala. Em nossa opinião, é uma loucura arriscar perder aquilo de que você necessita ao buscar o que somente deseja. Apesar de nosso conservadorismo, acho que seremos capazes de construir todos os anos o poder de ganho subjacente por ação da Berkshire. Isso não significa que os lucros operacionais vão aumentar a cada ano, longe disso. A economia dos Estados Unidos irá avançar e recuar, mas, sobretudo, avançar e, nos momentos de fragilidade, isso também afetará nossos lucros correntes. Mas continuaremos obtendo ganhos orgânicos, realizando aquisições estratégicas e ingressando em áreas novas. Portanto, acredito que a Berkshire terá aumentos anuais do poder de ganho subjacente. Em alguns anos, os ganhos serão substanciais, em outras ocasiões, serão de menor importância. Os mercados, a concorrência e a sorte determinam em que momentos surgirão oportunidades no nosso caminho. Em meio a tudo isso, a Berkshire continuará avançando, impulsionada pela variedade de empresas sólidas que possui agora e pelas novas empresas que vai adquirir. Além do mais, na maioria dos anos, a economia do nosso país contribuirá para que nossos negócios naveguem de vento em popa. Somos abençoados por jogarmos em casa nos Estados Unidos. A má notícia é que não há como os ganhos de longo prazo da Berkshire, mensurados em porcentagens, não em dólares, serem acentuados. Eles não chegarão nem perto dos obtidos nos últimos 50 anos. Acho que a Berkshire terá um desempenho melhor do que a média das empresas americanas, mas, caso tenhamos alguma vantagem, ela não será grande. Em algum momento, provavelmente daqui a 10 ou 20 anos, os lucros e recursos de capital da Berkshire chegarão a um nível que não permitirá que a equipe de gestão reinvista de modo inteligente todos os lucros da empresa. Quando isso acontecer, nossos conselheiros terão que determinar se o melhor método para distribuir os lucros excedentes é pagando dividendos, recomprando ações ou ambos. Se as ações da Berkshire forem vendidas abaixo do valor intrínseco do negócio, é quase certo que a melhor escolha estará nas recompras massivas. Você pode ter certeza de que seus conselheiros tomarão a decisão certa. Nenhuma empresa será mais voltada para o acionista do que a Berkshire. Há mais de três décadas, reafirmamos todos os anos nossos princípios do acionista a reproduzidos no prólogo, e sempre iniciamos a declaração com as seguintes palavras, embora o formato seja de empresa, nossa atitude é de parceria. Essa aliança com você está gravada em pedra. Temos um conselho diretor extraordinariamente bem informado e voltado para os negócios, pronto para cumprir essa promessa de parceria. Para assegurar ainda mais a continuidade da nossa cultura, sugeri que meu filho, Howard, sucedesse a mim como presidente não executivo. Meu único motivo para querer isso é facilitar mudanças caso o executivo chefe errado seja contratado e haja necessidade de o presidente agir com firmeza. Posso lhe garantir que esse problema tem uma probabilidade muito baixa de surgir na Berkshire, provavelmente tão baixa quanto em qualquer empresa de capital aberto. No entanto, ao longo da minha atuação nos conselhos de 19 empresas de capital aberto, vi como é difícil substituir um executivo chefe medíocre quando ele também ocupa a presidência. Em geral, acaba acontecendo, mas quase sempre com muito atraso. Caso seja eleito, Howard não será remunerado nem passará no trabalho mais tempo do que o que se exige de todos os conselheiros. Ele será apenas uma válvula de escape a quem qualquer conselheiro poderá recorrer se tiver preocupações a respeito de um executivo chefe e quiser verificar se outros conselheiros têm as mesmas dúvidas. Caso vários estejam apreensivos, a presidência de Howard possibilitará que o assunto seja tratado de imediato, da maneira adequada. Escolher o executivo chefe certo é de extrema importância e, ainda, um assunto que demanda muito tempo nas reuniões do Conselho da Berkshire. Gerenciar a Berkshire é, sobretudo, um trabalho de alocação de capital, combinado com a seleção e a retenção de gestores extraordinários para acomodar as subsidiárias operacionais da empresa. Obviamente, esse trabalho também pede que, se for necessário, o CEO da subsidiária seja substituído. Essas funções exigem que o executivo chefe da Berkshire seja um indivíduo sensato, calmo e decidido, com o conhecimento amplo dos negócios e bom discernimento do comportamento humano. É importante também que ele conheça os próprios limites. O caráter é crucial e um executivo chefe da Berkshire deve se dedicar totalmente à empresa, não a si mesmo. Estou empregando pronomes masculinos para evitar que as frases soem estranhas, mas o gênero nunca deve determinar quem vai ocupar o cargo. Não há como evitar que ele ganhe muito mais dinheiro do que precisa, mas é fundamental que nem o ego nem a ganância o motivem a buscar vencimentos equivalentes aos dos colegas com remunerações mais vultosas, ainda que tenha realizações bastante superiores. O comportamento do executivo chefe tem um impacto imenso sobre os gestores abaixo dele, em se ficar claro para os subordinados que os interesses dos acionistas são fundamentais para o chefe, praticamente todos adotarão a mesma postura. Meu sucessor precisará de outra força em especial, na capacidade de lutar contra o ABC da decadência dos negócios, na de arrogância, B de burocracia e C de complacência. Quando esses cânceres empresariais entram em metástase, mesmo a empresa mais forte pode vacilar. Há numerosos exemplos que provam esse ponto, mas, para preservar as amizades, vou exumar apenas casos que aconteceram há muito tempo. Nos dias de glória, a General Motors, a IBM, a Cias Rebook e a US Steel ocuparam o topo de grandes setores. A força dessas companhias parecia inabalável. Mas o comportamento destrutivo que mencionei anteriormente e que considero deplorável afundou essas empresas, levando-as a profundidades que, pouco antes do desastre, seus CEOR e conselheiros achariam impossível atingir. Força financeira única e poder de ganho histórico não protegeram essas instituições. À medida que a Berkshire cresce ainda mais, somente um executivo-chefe vigilante determinado pode repelir forças tão debilitantes. Ele nunca deve esquecer o apelo de Charlie em Diga-me onde vou morrer, pois nunca irei até lá. Se perdêssemos nossos valores não-econômicos, boa parte do valor econômico da Berkshire também entraria em colapso. A tônica vinda de cima será a chave para manter a cultura especial da Berkshire. Felizmente, a estrutura necessária para o sucesso de nossos futuros executivos-chefes está alicerçada com solidez. O processo extraordinário de delegação de competências existente na Berkshire é o antídoto ideal contra a burocracia. Em termos operacionais, a Berkshire não é uma empresa gigantesca, mas um conjunto de grandes empresas. Na sede, nunca tivemos um comitê nem solicitamos que nossas subsidiárias apresentassem orçamentos, embora muitas os adotem como uma ferramenta interna importante. Não temos um departamento jurídico nem outros que as demais empresas já dão como certos em recursos humanos, relações públicas, relações com os investidores, estratégia, aquisições, etc. Claro, sempre operamos atividades de auditoria e não faria sentido sermos tão ingênuos assim. Em um grau incomum, porém, confiamos em que nossos gestores conduzirão as operações com um senso aguçado de gestão. Afinal, era exatamente isso que faziam antes de adquirirmos as empresas deles. Além do mais, com exceções apenas pontuais, nossa confiança gera resultados melhores do que os que seriam alcançados por um conjunto de diretrizes, análises intermináveis e níveis de burocracia. Charlie e eu tentamos nos relacionar com nossos gestores como quereríamos que se relacionassem conosco caso estivéssemos na posição deles. Nossos conselheiros acreditam que os futuros executivos-chefes da Berkshire devem vir do quadro interno, que, com o tempo, o conselho passou a conhecer bem. Eles também acham que o novo CEO deve ser relativamente jovem, para ter uma longa carreira no cargo. O funcionamento da Berkshire vai melhorar-se. Em média, os executivos-chefes da empresa desempenharem a função por um período superior a 10 anos. É difícil ensinar velhos truques a um cachorro novo. E a tendência deles não é se aposentar aos 65 anos, acho que você já percebeu. Quando a Berkshire adquire empresas ou realiza grandes operações de investimento, é importante que a outra parte esteja familiarizada e se sinta confortável com o executivo-chefe da nossa companhia. Desenvolver uma confiança dessa natureza e consolidar relacionamentos leva a tempo. Contudo, a recompensa pode ser enorme. Tanto o conselho quanto eu acreditamos que agora temos a pessoa certa para me suceder para uma pessoa pronta para assumir o cargo quando eu morrer ou me afastar da empresa. Em certos aspectos relevantes, ela fará o trabalho melhor do que eu. Os investimentos sempre serão de grande importância para a Berkshire e serão administrados por diversos especialistas. Eles vão se reportar ao executivo-chefe porque as decisões de investimento que tomam precisam ser coordenadas, de modo abrangente, com os programas operacionais e de aquisição da Berkshire. No geral, entretanto, nossos gestores de investimentos terão grande autonomia. Também estaremos em boa forma nessa área nas próximas décadas. Dito isso, a Berkshire está preparada para o futuro depois que Charlie e eu tivermos saído de cena. Os cargos estão ocupados pelas pessoas certas, os conselheiros, os gestores e os possíveis sucessores ideais para esses gestores. Além disso, a cultura da empresa está enraizada em todos os níveis. Nosso sistema ainda se renova. Em grande medida, as culturas boas e as mais fazem uma autoseleção para se perpetuarem. Por razões excelentes, proprietários de empresas e gestores operacionais com valores semelhantes aos nossos continuarão a ver na Berkshire um lar único e permanente. 2014. Munger sobre o sistema da Berkshire O sistema de gestão e as políticas da Berkshire sob o comando de Banffet ou o sistema da Berkshire foram estabelecidos cedo. A Berkshire seria um conglomerado difuso, avesso apenas atividades sobre as quais não conseguisse fazer previsões úteis. A controladora faria quase todos os negócios por subsidiárias incorporadas separadamente, cujos executivos-chefes operariam com extrema autonomia. Não haveria quase nada na sede do conglomerado, exceto um escritório minúsculo no qual trabalharia um presidente, um diretor financeiro e alguns assistentes. As subsidiárias da Berkshire sempre incluiriam com destaque seguradoras de acidentes a que, em conjunto, deveriam gerar ganhos de undergrit inconfiáveis e, ao mesmo tempo, um floato considerável para o investimento. Não haveria um sistema relevante de recursos humanos para todo o conglomerado, nem de opções de compra de ações, tampouco uma alternativa para os incentivos ou um esquema de aposentadoria e estratégias semelhantes, porque as subsidiárias teriam sistemas próprios, muitas vezes diferentes. O presidente da Berkshire reservaria para si mesmo apenas algumas atividades em I, gerenciar quase todos os investimentos em valores mobiliários, a maioria dos quais estaria alocada nas seguradoras de acidentes da empresa, em II, escolher todos os executivos-chefes das subsidiárias importantes, estabelecer a remuneração deles e obter de cada um, de forma particular, uma recomendação de sucessor, III, utilizar a maior parte do caixa livre nas subsidiárias depois que elas aumentassem a vantagem. Competitiva, sendo que a movimentação ideal seria a aquisição de novas subsidiárias, IV, colocar-se à disposição dos executivos-chefes das subsidiárias e não exigir praticamente nenhum contato adicional, V, redigir uma carta longa, lógica e útil para ser incluída em seu relatório anual, concebido como desejaria caso fosse apenas um acionista passivo, e estar disponível para horas de esclarecimento de dúvidas nas reuniões anuais com os acionistas, VI, tentar ser um exemplo em uma cultura que funcione bem para clientes, acionistas e outros vagentes por longos anos, tanto antes quanto após ter saído da empresa, VII, reservar bastante tempo para ler e pensar em silêncio, sobretudo a respeito do que é capaz de levá-lo a avançar na determinação com os estudos, não importando a idade que tenha, e, a VIII, passar muitas horas admirando com entusiasmo as conquistas das pessoas. Novas subsidiárias seriam compradas com dinheiro, não com ações recém-emitidas. A Berkshire não pagaria dividendos enquanto mais de um dólar de valor de mercado para os acionistas fosse gerado para cada dólar de lucro retido. Ao comprar uma nova subsidiária, a Berkshire procuraria pagar um preço justo por uma boa empresa que o presidente consiga compreender. A Berkshire também gostaria de ter um bom executivo-chefe, que deveria permanecer no cargo por muito tempo fazendo uma boa gestão sem precisar de ajuda da matriz. Ao escolher o CEO-R das subsidiárias, a Berkshire tentaria garantir confiabilidade, capacidade, energia e amor pelo negócio, além das particularidades do executivo-chefe. Por ser uma questão importante em termos da conduta preferencial, a Berkshire dificilmente venderia uma subsidiária, raramente transferiria o executivo-chefe de uma subsidiária para outra não relacionada, nunca o forçaria a se aposentar somente por idade, teria poucas dívidas pendentes, conforme tentasse manter uma idoneidade de crédito quase perfeita em todas as circunstâncias e acesso fácil a dinheiro e crédito para uso em épocas que apresentassem oportunidades incomuns e sempre seria acessível para um potencial vendedor de uma grande empresa. Uma oferta desse tipo de negócio receberia atenção imediata. Exceto o presidente um ou dois funcionários da Berkshire, ninguém jamais saberia sobre a oferta caso nenhum acordo fosse fechado. E eles nunca falariam para pessoas de fora sobre o ocorrido. Tanto os elementos do sistema da Berkshire quanto o tamanho dele são bastante incomuns. Nenhuma outra grande empresa que conheço possui metade desses elementos. Como a Berkshire desenvolveu uma personalidade com uma empresa tão diferente da regra? Quando estava com apenas 34 anos, Banffitt controlava cerca de 45% das ações da Berkshire e já tinha a confiança total dos demais grandes acionistas. Ele poderia instalar qualquer sistema que quisesse. E de fato o fez ao criar o sistema da Berkshire. Quase todos os elementos foram escolhidos porque Banffitt acreditava que, sob seu comando, isso ajudaria a maximizar as conquistas da empresa. Não se tratava de criar um sistema único para outras companhias. Na verdade, as subsidiárias não eram obrigadas a usar o sistema da Berkshire nas operações delas. E algumas prosperaram empregando sistemas diferentes. Qual era o objetivo de Banffitt ao projetar o sistema da Berkshire? Ao longo dos anos, identifiquei vários temas importantes. Ele queria a maximização contínua da racionalidade, das habilidades e da devoção das pessoas mais importantes no sistema, a começar por ele mesmo, disseminar resultados em que todos saíssem ganhando, por exemplo, conquistar lealdade ao oferecê-la primeiro, decisões para maximizar resultados de longo prazo, buscando-as em gestores que costumavam permanecer por tempo suficiente para enfrentar as consequências dessas escolhas, minimizar os efeitos negativos que quase inevitavelmente viriam da burocracia extensa na sede, contribuir pessoalmente, como o professor Ben Graham, para a difusão do conhecimento acumulado. Quando Banffitt desenvolveu o sistema da Berkshire, ele previu todos os benefícios que se seguiram. Não. Banffitt descobriu alguns deles pela evolução da prática. Mas, ao perceber consequências utilitárias, fortaleceu suas causas. Por que a Berkshire se saiu tão bem sob o comando de Banffitt? Só me ocorrem quatro grandes fatores, nas peculiaridades construtivas de Banffitt, as peculiaridades construtivas do sistema da Berkshire, sorte, e a devoção estranhamente intensa e contagiosa de alguns acionistas e de outros admiradores, inclusive profissionais da imprensa. Acredito que esses fatores tiveram peso e foram úteis. Mas o peso maior ficou com as peculiaridades construtivas, a devoção estranha e as interações entre elas. A decisão de Banffitt de limitar as atividades a determinadas áreas e maximizar a atenção a elas, e continuar fazendo isso durante 50 anos, foi algo excepcional. Na prática, ele adotou o método vitorioso do famoso treinador de basquete John Voden, que passou a ganhar partidas com mais regularidade após aprender a entregar quase todo o tempo do jogo aos sete melhores jogadores do time. Dessa maneira, a equipe adversária sempre enfrentava somente os melhores jogadores. E com mais tempo de quadra, os melhores jogadores aprimoravam a técnica acima da média. Banffitt superou Voden ao usar a estratégia do técnico, porque, no seu caso, o treinamento da habilidade estava concentrado em uma pessoa, não em sete, e foi se aprimorando conforme ele envelhecia ao longo de 50 anos, sem se deteriorar, como acontece com os jogadores de basquete. Além disso, ao concentrar tanto poder e tanta competência nas mãos dos executivos-chefes de subsidiárias importantes, muitos deles há muito tempo no cargo, Banffitt também criou efeitos intensos a lavódem nessas empresas. E isso aperfeiçoou as habilidades dos executivos-chefes e as realizações das subsidiárias. Assim, conforme o sistema da Berkshire concedeu a tão desejada autonomia a diversas subsidiárias e seus respectivos executivos-chefes, e a Berkshire ganhou sucesso e fama, esses resultados atraíram para a Berkshire mais subsidiárias, com mais qualidade, assim como executivos-chefes melhores. E subsidiárias e executivos-chefes melhores demandavam menos atenção da sede, criando o que costuma ser chamado de círculo virtuoso. Deu certo para a Berkshire sempre incluir seguradoras de acidentes entre as subsidiárias relevantes? Foi uma decisão maravilhosa. As ambições da Berkshire eram extremas, de um jeito que não se justificava, e ainda assim a empresa conseguiu o que queria. Seguradoras de acidentes muitas vezes investem, em ações ordinárias, uma quantia que se aproxima do patrimônio líquido de seus acionistas, assim como fizeram as subsidiárias de seguros da Berkshire. E o índice S&P 500 gerou cerca de 10% de retorno ao ano, antes dos impostos, ao longo das últimas cinco décadas, o que deixou as empresas, consideravelmente, navegando de vento em popa. Nas primeiras décadas da era Banffit, as ações ordinárias das subsidiárias de seguros da Berkshire superaram bastante o índice, exatamente como ele esperava. Mais tarde, quando o grande porte das participações acionárias da Berkshire e as considerações sobre o imposto de renda fizeram com que a parte dos retornos que superavam o índice fosse reduzida a um valor insignificante, a talvez não para sempre, surgiu uma vantagem melhor. O executivo da Berkshire Agit já incriou do nada uma imensa empresa de resseguros, que gerou um fluado enorme e um ganho de subscrição considerável. A Geico passou a ser parte integral da Berkshire. Em seguida veio a quadruplicação da participação de mercado da Geico. As demais operações de seguro da Berkshire tiveram uma melhoria acentuada, em grande parte graças à reputação da empresa, à disciplina de Underwritin, ao fato de localizar e ocupar bons nichos e de recrutar e reter profissionais excelentes. Mais tarde, à medida que a personalidade quase única e bastante confiável da Berkshire e o grande porte da empresa ficaram conhecidos, suas subsidiárias de seguros obtiveram e aproveitaram muitas oportunidades atraentes, não disponíveis para outras, de comprar títulos privados. A maioria tinha um vencimento fixo e gerou resultados impressionantes. O desempenho maravilhoso da Berkshire com os seguros não foi algo natural. Normalmente, uma empresa de seguros contra acidentes tem resultados medíocres, mesmo quando é muito bem administrada. E eles são de pouca utilidade. O resultado superior da Berkshire foi tão surpreendentemente grande que acredito que Banffitt não conseguiria recriá-lo se voltasse para um patamar de pequeno porte, mesmo que mantivesse a inteligência de hoje e recuperasse a juventude. A Berkshire sofreu por ser um conglomerado difuso? Não, as oportunidades foram ampliadas com vantagens em uma área mais extensa de operação. E os efeitos negativos, comuns em outros setores, foram evitados graças às habilidades de Banffitt. Por que a Berkshire preferiu comprar empresas com dinheiro em vez de usar as próprias ações? Era difícil conseguir algo em troca das ações da Berkshire que fosse tão valioso quanto o que estava sendo oferecido. Por que a aquisição de empresas fora do setor de seguros funcionou tão bem para os acionistas do conglomerado, quando o resultado dessas aquisições é normalmente ruim para os acionistas da adquirente? Graças à sua estrutura, a Berkshire tinha vantagens metodológicas para complementar as melhores oportunidades para ela. Nunca houve o equivalente a um departamento de aquisições sob pressão para comprar. E a empresa nunca se baseou no conselho de ajudantes que, com certeza, teriam uma inclinação favorável às transações. Além disso, Banffitt conteve o auto-engano de minimizar o próprio conhecimento ainda que soubesse mais do que a maioria dos executivos de empresas sobre o que funcionava nos negócios, com a ajuda da vasta experiência como investidor passivo. E, por fim, mesmo quando a Berkshire tinha acesso a oportunidades muito melhores do que a maioria das empresas, Banffitt demonstrava com frequência uma paciência quase sobre-humana e comprava em poucas ocasiões. Por exemplo, durante os primeiros dez anos no controle da Berkshire, ele viu uma companhia, a Têxtil, se aproximar da falência e duas novas empresas serem oferecidas pelo lucro líquido de uma. Quais foram os grandes erros cometidos pela Berkshire sob o comando de Banffitt? Embora os equívocos de remuneração fossem comuns, quase todos os grandes erros tiveram a ver com a não realização de uma compra, inclusive a de ações do Walmart quando isso, sem dúvida, teria dado extremamente certo. Os erros de omissão tiveram grande relevância. O patrimônio líquido da Berkshire agora seria pelo menos 50 bilhões de dólares maior se a companhia tivesse aproveitado diversas oportunidades que não foi inteligente o suficiente para identificar como apostas praticamente garantidas. A Berkshire continuaria a registrar resultados positivos acima da média caso o Banffitt se desligasse em breve? A resposta é sim. As subsidiárias da Berkshire têm bastante ímpeto de negócios baseado em uma vantagem competitiva duradoura. Além disso, as ferrovias de subsidiárias de serviços públicos hoje oferecem oportunidades muito desejáveis para investimentos de grandes somas em novos ativos imobilizados. E várias subsidiárias estão atualmente empenhadas em efetuar fusões inteligentes com áreas da empresa adquirente. Desde que a maior parte do sistema da Berkshire permaneça em vigor, o dinamismo e a oportunidade associados no momento são tão grandes que a Berkshire quase certamente continuará a ser uma empresa acima da média durante muito tempo. Por fim, pondere-se os resultados excelentes da Berkshire nos últimos 50 anos têm implicações que podem ser úteis em outro cenário. A resposta é simples em sim. Nos primeiros anos da gestão de Banffitt, a Berkshire tinha uma tarefa enorme pela frente em transformar poucas reservas em uma empresa grande e eficiente. E solucionou esse problema ao evitar a burocracia e confiar bastante em um líder atento durante longos anos, à medida que ele se aprimorava e atraía mais pessoas alinhadas à mesma filosofia. Compare essa situação com um sistema típico de grande empresa, com muita burocracia na matriz e uma infindável sucessão de executivos-chefes que assumem o cargo com uns 59 anos, para um pouco depois para meditar em silêncio e logo são forçados a deixar a empresa por haver uma idade fixa de aposentadoria. Acredito que versões do sistema da Berkshire deveriam ser experimentadas com mais frequência em outros lugares. Acredito também que as piores características da burocracia deveriam ser tratadas como um câncer, com o qual se parecem bastante. Herança de Matusalém Uma carteira gorda é inimiga dos resultados de investimento mais elevados. E a Berkshire agora tem um patrimônio líquido volumoso em comparação com a época em que Charlie e eu começamos a gerenciar a empresa. Apesar de existirem boas companhias, como sempre houve, é inútil para nós fazer compras irrelevantes em relação ao capital da Berkshire. Com isso, o universo de nossos investimentos encolheu de forma drástica. Ainda assim, vamos manter a abordagem que nos trouxe até aqui tentar não afrouxar nossos padrões. No livro The Story of My Life, A História da Minha Vida, o célebre jogador de beisebol Ted Williams explica o motivo para ser um bom rebatedor, é preciso haver uma bola boa para rebater. É a primeira regra do manual. Se eu tiver que correr atrás de algo fora da minha zona feliz, não serei um excelente rebatedor. Talvez eu seja só mediano. Charlie e eu concordamos e tentaremos esperar por oportunidades que estejam dentro da nossa zona feliz. Continuaremos ignorando as previsões políticas e econômicas, que são uma distração cara para muitos investidores e empresários. Trinta anos atrás, ninguém poderia ter previsto a grande expansão da guerra do Vietnã, o controle de salários e preços, duas crises do petróleo, a renúncia de um presidente, a dissolução da União Soviética, a queda de 508 pontos no índice Dow Jones em um único dia nem rendimentos de títulos de dívida do governo americano com oscilações entre 2,8% e 17,4%. Mas, veja só, nenhum desses acontecimentos devastadores causou sequer um arranhão nos princípios de investimento de Ben Graham. Tampouco invalidou as compras de excelentes empresas por preços sensatos. Imagine o custo para nós, então, se tivéssemos deixado que o medo do desconhecido nos fizesse adiar ou alterar a utilização de capital. Aliás, costumamos empreender as melhores compras no auge das apreensões em torno de um evento macro. O medo é inimigo do homem caprichoso, mas amigo daquele que se atém aos fundamentos. Sem dúvida, haverá uma série diferente de grandes crises nos próximos 30 anos. Não vamos tentar prevê-las nem lucrar com elas. Se pudermos identificar empresas similares às que adquirimos no passado, as surpresas externas terão pouco efeito em nossos resultados de longo prazo. Alcançamos nossos ganhos por meio dos esforços de um excelente corpo de gestores operacionais que obtém resultados extraordinários em algumas empresas aparentemente comuns. O também jogador de beisebol Casey Centengel descreveu que gerenciar um time é ser pago pelos homirãs que os companheiros rebatem. Essa também é a minha fórmula na Berkshire. É bem melhor possuir uma parte considerável de um diamante raro do que 100% de uma pedrinha de strass, e as empresas mencionadas há pouco são facilmente classificadas como gemas raras. O melhor de tudo é que não estamos limitados a apenas algumas companhias desse tipo, na verdade, possuímos um acervo crescente delas. Os preços das ações continuarão flutuando, às vezes, fortemente, e a economia terá altos e baixos. Com o tempo, entretanto, acreditamos ser bastante provável que o tipo de empresas que temos continue a se valorizar a uma taxa satisfatória. 1994. Como proprietário, é natural que você se preocupe em saber se vou insistir em permanecer como executivo-chefe quando eu começar a decair e, em caso positivo, como o conselho vai lidar com esse problema, que não é exclusividade minha. De vez em quando, Charlie e eu enfrentamos essa situação nas subsidiárias da Berkshire. Os seres humanos envelhecem em ritmos que variam bastante, e, no entanto, mais cedo ou mais tarde o talento e o vigor regridem. Alguns gestores continuam eficazes até bem depois dos 80 anos, outros sofrem um declínio visível após os 60. Quando a habilidade deles diminui, em geral isso também ocorre com a capacidade de autoavaliação. Muitas vezes, alguém precisa dar o alerta. Quando chegar a minha vez, nosso conselho terá que assumir a tarefa. Do ponto de vista financeiro, os integrantes têm uma motivação em comum para fazer isso. Não conheço nenhum outro conselho no país no qual os interesses financeiros dos conselheiros estejam tão alinhados aos dos acionistas. Poucos conselhos chegam perto disso. No âmbito pessoal, contudo, é extraordinariamente difícil para a maioria das pessoas dizer a alguém e a um amigo, em especial, que ele ou ela perdeu a capacidade de executar algo. Caso eu me torne o destinatário dessa mensagem, nosso conselho me fará um favor ao transmiti-la. Todas as ações da Berkshire que possuo estão destinadas a instituições filantrópicas, e quero que a sociedade usufrua o máximo de benefícios possível com esses legados e doações. Seria uma tragédia se o potencial filantrópico das minhas participações fosse reduzido porque meus parceiros se esquivaram da responsabilidade de me conduzir a com gentileza, espero, até a porta. Mas não se preocupe com isso. Temos um grupo excepcional de conselheiros, e eles sempre farão o melhor para os acionistas. 2005 Tomei providências para que a maior fatia das minhas participações na Berkshire fosse para cinco instituições de caridade. Com isso, cumpri uma etapa do plano que tive a vida inteira em de, um dia, usar todas as minhas ações para fins filantrópicos. Em meu testamento, estipulei que os proventos de todas as ações da Berkshire que eu ainda possuir quando morrer devem ser doados dez anos após o fechamento do meu espólio. Como meus negócios não são complicados, deve levar no máximo três anos para que esse fechamento ocorra. Somando esses treze anos à minha expectativa de vida, isso significa que é provável que os proventos de todas as minhas ações da Berkshire sejam distribuídos para fins sociais nas próximas duas décadas. Estabeleci esse cronograma porque quero que o dinheiro seja gasto com relativa rapidez por pessoas que sei que são capazes, vigorosas e motivadas. Esses atributos gerenciais às vezes diminuem à medida que as instituições esmorecem, sobretudo as isentas das forças de mercado. Hoje, há pessoas incríveis no comando dessas cinco instituições. Então, quando eu morrer, por que elas não deveriam agir com rapidez para gastar de forma criteriosa o dinheiro que restar? Quem defende instituições perpétuas argumenta que, no futuro, com certeza haverá grandes e importantes problemas sociais que a filantropia precisará enfrentar. concordo. Mas então também haverá muitos superricos, tanto indivíduos quanto famílias, cuja riqueza excederá a dos americanos de hoje e a quem as organizações filantrópicas podem apresentar argumentos para pedir recursos. Esses financiadores poderão julgar em primeira mão, então, quais operações têm a vitalidade e o foco para lidar da melhor maneira com os principais problemas sociais da época? Desse modo, poderá ser aplicado um teste de mercado das ideias e da eficácia. Algumas organizações vão merecer um apoio de peso, enquanto outras terão perdido a utilidade. Ainda que os vivos tomem decisões imperfeitas, eles devem ser capazes de alocar fundos de maneira mais racional do que um morto a seis palmos do chão teria ordenado décadas antes. Claro, sempre é possível reescrever os testamentos, mas meu pensamento não deve mudar de maneira concreta. 2006 Para não terminarmos em um tom mórbido, também quero lhe assegurar que nunca me senti tão bem. Adoro administrar a Berkshire, se aproveitar a vida contribui para a longevidade, o recorde de Matusalém está ameaçado. Manual do Proprietário de 1996 As cartas de Warren Buffett Warren Buffett Laurencia Cunningham A Berkshire Cunningham A Berkshire Cunningham